Jesus Cristo Superstar Será que ainda são necessárias outras provas para atestar que as palavras de Jesus não vieram de seu Espírito Divino? Muito antes de sua vinda à Terra, já estavam em uso religioso. Só falta explicar ainda que, pela psicologia das profundezas, estão essas palavras sendo interpretadas como arquétipo de memórias, provenientes do subconsciente, tipo o que Jung falaria. Portanto, também sob este aspecto carecem de origem divina. Em minha opinião, parece fora de dúvida Jesus ter frequentado a Escola dos Essênios ou, no mínimo, ter tido conhecimentos profundos destes ensinamentos. Se assim for, o Nazareno ou Belenense teria acesso à chama do cristianismo com um espírito religioso tradicionalmente já existente. Seria isto tão ruim assim? Só se a exigência irreversível da consubstanciação de Jesus a Deus continuar como pedra angular da religião católica. Hoje em dia, observa-se com complacência a onda da gente de Jesus como tendência da juventude para a fé. Nas igrejas promovem-se representações musicais de Jesus Cristo Superstar pessoalmente. Não gostaria de ver apresentado meu Deus maquiado, dançando, cantando, berrando. Para tanto, a minha fé na onipotência divina é profunda demais e, sobretudo, antiquada. Antiquada. Aliás, intocável também. Toda aquela palhaçada poderia ser dispensada se a pergunta pela palavra de Deus tivesse uma resposta franca, veementemente, de acordo com o atual progresso da pesquisa científica. Nos tempos de hoje, a pesquisa convence mais do que a fé. Resumo do meu parecer. Em local ignorado, Jesus nasce como filho natural da serva Maria. Desprovida de meios adequados, Maria procura dar boa educação ao filho. Ela sabe que os essênios adotam crianças enquanto estão em idade tenra e suscetíveis de assimilar ensinamentos. Maria leva o filho à escola monástica no litoral do Mar Morto. Para os essênios, o politeísmo dos romanos é uma blasfêmia e a fraternização dos judeus do templo com as forças de ocupação é uma vergonha. Os essênios tentam fortalecer o povo rural judeu em sua resistência contra a ocupação e inculcar-lhes o ódio mediante sermões velados. Seriam as parábolas. Na área restrita entre o lago de Genezaré ou Tiberíades e Jericó, surge então um movimento de resistência, inspirado principalmente por João Batista, um exímio orador de grande força de atração. Posteriormente, Jesus, seu discípulo obediente no deserto, aprende o método da psicologia de massas com João, o pregador. Jesus emancipa-se. Ao completar 30 anos de idade, Jesus deixa a comunidade dos essênios e, como pregador, ele percorre o país. Escolhe seus 12 companheiros e, sem dúvida, não o fez da maneira tão simplista como consta o Novo Testamento. Esses apóstolos, em absoluto, não eram simplórios, mas sim figuras destacadas nos círculos da resistência local. No mínimo, quatro deles são identificados como fanáticos do Partido Nacional Antirromano, como homens que sabiam manejar o punhal. Esse corpo de guarda era tão bem organizado e possuía tamanha força dialética e tanto zelo missionário que Jesus pôde arriscar-se a aparecer na cidade como o primeiro representante daqueles que pensavam igual a ele. Seus discursos políticos, na realidade, foram camuflados perante os soldados romanos, para o caso de compreenderem a sua língua ou mandarem traduzi-la por um intérprete, com ditos religiosos. Porém, suas advertências foram ouvidas e entendidas também pelos teólogos saduceus e fariseus, que ficaram nervosos com as palavras de Jesus, visto que fraternizavam com os romanos e não queriam que esse pregador itinerante lhes viesse a criar problemas políticos. Houve um convênio tácito de cavaleiros entre as camadas superiores do judaísmo e a casta militar romana. A alta sociedade local ficou com seus santuários e era-lhes permitido continuar a exercer suas atividades normais no templo. A agricultura e o comércio funcionaram como sempre. Os romanos apenas cobraram um tributo, um imposto bastante pesado. Em todo caso, os dirigentes judeus não queriam ver perturbado tal estado de coisas, relativamente favorável a eles, pois passavam bem do jeito que estavam. Então, de repente, Jesus apareceu com seus guarda-costas, entre aspas, nas praças públicas de Jerusalém, lá onde houve movimento mais intenso, a fim de proferir discursos revolucionários, embora camuflados de religiosidade. De que maneira o pregador itinerante incômodo poderia ficar neutralizado com isso? Jesus está sendo vigiado. É lícito supor que, através de boatos, os cidadãos conheciam Jesus como essênio ou, no mínimo, como alguém que muito bem sabia coordenar suas convicções políticas com as máximas essênias de mansidão, justiça, simplicidade e amor. Outro sim, por muito tempo, os romanos nem deram pelo que se estava passando. Consideraram inofensivo o pregador essênio e acharam que seus sermões em nada interferiam com os interesses e os direitos da supremacia romana. Certo dia, alguém, talvez até elemento da alta sociedade judaica, chamou a atenção da força de ocupação para esta situação considerada perigosa para quem estava por dentro. A partir de então, Jesus era vigiado. A cena mais dramática da literatura universal. Os evangelhos não dizem o que se passou. Todavia bastava mandar um comunicado a Pôncio e os Pilatos, então governador romano da Judéia, para que ele tomasse medidas instantâneas. Teria sido Caifás, o sumo sacerdote judeu, a avisar o governador? Teria ele esclarecido Pilatos a respeito da meta avisada pelos discursos aparentemente tão brandos, proferidos pelo piedoso essênio? Teria Jesus, conforme o afirma Joel Carmichael, assaltado o templo com seus seguidores? Em todo caso, deve ter havido uma denúncia política, já que os romanos nunca se meteram na vida religiosa dos seus ocupados. O certo é, no entanto, que não se deve ter tratado de um levante popular, nem de uma revolução ou uma rebelião contra os romanos, pois qualquer acontecimento desses teria entrado nos altos da história romana. A ocorrência deve ter sido, ou melhor, ter tido uma importância relativamente pequena. É igualmente certo que, de repente, Jesus teve de esconder-se junto com seus discípulos. Por quê? Os evangelhos descrevem Jesus como um homem manso, sempre pronto a ajudar o próximo, e cujas palavras induziam a uma vida pura que curou os doentes e ressuscitou os mortos. O próprio Jesus sabe que sua vida está em perigo. Em companhia dos apóstolos, retira-se para o Horto das Oliveiras, situado sobre os três cumes, a leste do vale do Cedron, nas imediações de Jerusalém. O jogo arriscado estava encerrado. Todo mundo conhece a descrição de uma das ações mais dramáticas da literatura universal. Com a ajuda de judeus, conhecedores do local, os romanos vão em busca do Nazareno. Dentro de seu esconderijo, dormem sono profundo os discípulos exaustos com a agitação e dureza daqueles dias. Somente Jesus não encontra o sono. Ele, conforme sabido, transpira sangue. A luz trêmula das lanternas e dos archotes ilumina a cena tenebrosa. Ressouam os gritos dos soldados que se misturam ao bater de suas armas. Os rebeldes estão cercados. Então, Judas Iscariote, um dos apóstolos, sai do grupo dos esbirros, aproxima-se de Jesus para beijá-lo. Desde então, o beijo de Judas passou a ser sinônimo de ação traiçoeira. Um instante terrível, mas cumpre perguntar. O que Judas podia trair? Um homem de paz, amado pelo povo, que apenas praticou o bem? Ademais, Jesus agiu em pleno público, de rosto e aparência física, era conhecido do povo, dos teólogos, dos romanos. A cada instante, os romanos poderiam tê-lo detido e interrogado. Por que Judas teve de revelar com um beijo a identidade do mestre procurado pela justiça? Os evangelistas relatam Judas teria falado aos príncipes dos sacerdotes e anciãos o seguinte, abre aspas, Daria a identificação pelo beijo, dando margem à suposição de Jesus ter andado disfarçado? Na próxima cena, passa-se a violência. O Novo Testamento diz, abre aspas, Simão Pedro, que tinha espada, puxou ela, feriu um servo do pontífice e cortou-lhe a orelha direita. Este servo chamava-se Malco, fecha aspas. Isto está em João 18, 10. Será que Pedro, membro desse grupo amador da paz, teve uma espada? Ou será que todos eles estavam armados? Jesus é o dono da situação. Vendo que toda resistência seria inútil, ele ordenou, Põe a tua espada na bainha. Jesus, então, é preso e levado pelos soldados. Na confusão entre curiosos e soldados, os apóstolos desaparecem entre os arbustos. Somente Pedro, o combatente, quer saber o que é feito do Senhor. Disfarçado, Pedro assentou-se entre os soldados ao redor do fogo. Prendendo-o, levaram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe, tendo-o acendido fogo no meio do pátio e sentado-se ao redor. Estava também Pedro, sentado no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixando-o bem, disse Este também estava com ele. Mas Pedro o negou, dizendo Mulher, eu não o conheço. Daí a pouco, vendo o outro, disse-lhe Tu também és um deles. Pedro disse Ô homem, não sou. Tendo-se passado o intervalo quase de uma hora, outro dizia com insistência Certamente que este também estava com ele, pois é Galileu. Então Pedro respondeu Homem, não sei o que dizes Lucas 22, 54, 60 O fato de Pedro ter ficado por duas horas no mínimo entre os legionários ao redor do fogo prova que era um homem esperto e de fibra. Jesus é levado perante o tribunal interrogado, ultrajado, torturado, condenado e crucificado. Carme Cael demonstrou de maneira convincente que a crucificação era a execução de uma pena segundo a lei romana e executada por força de uma sentença da justiça romana. Soldados romanos executaram a crucificação. A teologia supõe que isso se deu no ano de 32. Conforme indica a inscrição na cruz Jesus foi executado por crime político como rei dos judeus. João 19, versículos 19 a 22 Exposição de fatos Em adiantamento ao resumo supra cumpre dizer que Jesus era um homem de extraordinária sensibilidade versado em terapêutica e nas escrituras dotado de capacidades parapsicológicas e orador de muito talento. Sob o aspecto do personagem histórico ninguém pode negar a absoluta honestidade e a humildade ou perdão a humilde devoção de Jesus. Em sua qualidade de essênio ou profundo conhecedor das regras monásticas dos essênios praticou sim o amor ao próximo a abstenção e a caridade. Desde que se dispõe dos textos de Cunran sabe-se que não obstante todo o seu amor à paz os essênios eram inimigos declarados dos romanos. Visaram desalojar da terra prometida os invasores pagãos com seu politeísmo. Houve um amalgamento de interesses religiosos e políticos que mais cedo ou mais tarde não podia deixar de levar a uma eclosão pois nunca a religião e a política deram uma mistura boa. A mim interessa o Jesus dos ensinamentos cristãos. Não me cabe aqui entrar na discussão iniciada por Augustine e supondo que Jesus teria sido uma aparição de várias figuras e tendências sinteticamente fundidas personificando a esperança messiânica. Pois assim falou o professor Guter Borkham Se tentássemos reduzir criticamente a tradição àquilo que está comprovado e fora de dúvida por força dos fatos históricos acabaríamos ficando apenas com algo que quase nada mais teria a ver com a história comprovada pelos evangelhos. Pretendo unicamente estabelecer de maneira indiscutível que Jesus era um homem piedoso e também um agitador político. Esses dados comprovados devem constituir um choque muito grande para os cristãos implicitamente crentes. Por dois milênios centenas de milhões de cristãos foram mantidos em um nível religioso bastante primitivo. Tudo isso graças a um sistema de ensino cuidadosamente calculado. Não obstante, desde há muito teólogos bem informados poderiam ter anunciado a verdade. Dois mil anos de informação errada. Isso é que é tradição. Fé e religião De formação católico-romana trato do personagem de Jesus conforme foi concebido por todos nós dentro da tradição cristã mesmo que de maneira bem compreensível ficamos presos às nossas próprias tradições a ponto de dificilmente termos condições de nos aproximarmos sem reservas dos evangelistas e do novo testamento em sua totalidade. Essas são palavras do escritor Carme Cael A fé é definida como uma certeza íntima que dispensa as provas uma convicção emotiva Apela-se a fé Exige-se a fé daqueles que não sabem A fé significa confiança No entanto este apelo no sentido de fé ou melhor da fé em um poder superior no inconcebível de ser e perecer do início e fim de tudo que existe é bom necessário e eterno Esta fé dá a todo ser humano a toda hora consolo e ajuda bênçãos e proveitos Esta fé no entanto nem de longe tem algo a ver com a teimosia religiosa com as ordens fanáticas de tu deves tu não deves Os mais egrégios pastores e exegetas cristãos lançaram-se em uma infindável guerra religiosa com intransigência irredutível reservaram para si o direito exclusivo de serem eles os únicos e exclusivos anunciadores da palavra de Deus e desta forma apresentaram um desafio maligno aos espíritos Aliás não é verdade o que em geral dizem os oponentes da fé quando pretendem que com suas perseguições torturas lágrimas e sangue a religião entre aspas espalhou a dor e a miséria no seio da humanidade se os crentes instigados por fanáticos não tivessem procurado fazer uma imagem de Deus jamais haveria guerras religiosas pois a religião no sentido da fé é uma força criadora coordenadora não tem a pretensão de anunciar as últimas verdades tampouco conhece os conselhos impressos válidos para fins múltiplos e o palavratório usado em todas as ocasiões apenas deveria fazer jus a majestade sublime de Deus todo poderoso comparações de textos para leitores críticos da bíblia já antes de 1947 quando a descoberta dos textos de Cungran no litoral do mar morto revelou aspectos totalmente novos na discussão científica cristã teológica homens de raciocínio crítico que queriam saber e não apenas crer encontraram no novo testamento contradições irreconciliáveis isso não seria de causar espécies se não estivesse em jogo a palavra de Deus respectivamente de Jesus como pai e filho representam um só Deus isso foi estipulado no segundo concílio de Constantinopla óbvio eles são onipotentes oniscientes onipresentes sem erro sem engano enfim são infalíveis são perfeitos tais qualificações de autores inspirados determinam as normas a serem aplicadas a santa escritura não seriam rigorosas e elevadas demais essas regras pais pais o evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão enumerando os patriarcas até Jacó gerou José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus chamado Cristo Mateus 1 16 de que adianta incluir José já que não lhe era permitida a paternidade de Jesus o fato de sua mulher ter concebido do Espírito Santo não foi bem assimilado pelo carpinteiro humilde conhecedor do modo comum de como nascem as crianças então José seu esposo sendo justo e não a querendo difamar resolveu repudiá-la de forma secreta Mateus 1 19 durante o sono um anjo veio para salvar felicidade conjugal e disse abre aspas José filho de Davi não temas receber em tua casa Maria tua esposa porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo fecha aspas Mateus 1 20 José aceitou o comunicado da aparição que teve no sono parece que a genealogia de José não era muito bem definida e ainda prevaleceu certo ceticismo quanto a maternidade do menino Jesus conforme Lucas em 3 23 onde ele disse abre aspas o mesmo Jesus quando começou o seu ministério tinha cerca de 30 anos filho como se julgava de José filho de Eli fecha aspas o evangelista Lucas atribui a José a 72 ascendentes se está em Mateus atribui 42 portanto existem dificuldades apreciáveis com a árvore genealógica de São José Imaculada Conceição teólogos modernos dizem que o assunto da Imaculada Conceição entre aspas não deve ser entendido como que José jamais tenha tocado em Maria será que manipulam a palavra inspirada por Deus já que o processo é tão pouco plausível Mateus o diz com toda a clareza desejável dois pontos abre aspas o nascimento de Jesus Cristo foi desse modo estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo fecha aspas uma definição bastante concisa falha de memória de João Batista Mateus relatou detalhadamente o batismo de Jesus por João Batista o qual sabe muito bem quem está em sua presença abre aspas mas o que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu e eu não sou digno de lhe levar as sandálias fecha aspas Mateus 3 11 João Batista dirige a palavra diretamente a Jesus quando diz abre aspas sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim fecha aspas Mateus 3 14 após o batismo o céu abriu-se e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e uma voz dos céus dizia abre aspas este é o meu filho amado no qual pus as minhas complacências fecha aspas Mateus 3 17 João Batista reconhece o seu batizado o qual foi identificado como filho de Deus não é possível ser mais implícito Herodes Antipas manda prender esse mesmo João Batista e até permite que a sua esposa ulteriormente o induza a ordenar sua decapitação na prisão João Batista esquece-se repentinamente de Jesus então envia a Jesus dois dos seus discípulos para perguntar és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro Mateus 11 3 a impressão deixada pelo Nazareno com todo seu carisma durante a cerimônia do batismo parecia tão profunda que se torna difícil compreender tal falha de memória apresentada na prisão releia Mateus convém reler Mateus o cobrador de impostos no lago de Genezaré e posterior apóstolo e suposto evangelista abre aspas Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas Mateus 4 23 na época as escolas eram instaladas em sinagogas sob a direção de sacerdotes e escribas ninguém podia resolver escátedra de nelas ensinar devia ser examinado e aprovado pelos escribas como um deles foi quando Jesus com sua habitual coragem proferiu as seguintes palavras abre aspas se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus não entrareis no reino dos céus fecha aspas Mateus 5 20 duro muito duro no seu quinto capítulo Mateus fornece conselhos os quais pelo que eu saiba nunca foram seguidos pelos cristãos mais piedosos em época alguma e nem poderiam sê-lo apesar do mandamento divino dois pontos abre aspas se o teu olho direito é para ti causa de queda arranca-o e lança-o para longe de ti 29 se a tua mão direita é para ti causa de queda corta-a e lança-a para longe de ti 30 se alguém te ferir na tua face direita apresenta-lhe também a outra 39 e ao que quer chamar-te a juízo para te tirar a túnica cede-lhe também a capa 40 se alguém te forçar a dar mil passos vai com ele 2041 fecha aspas fico sempre mais surpreso quando encontro citações desconexas do senhor em trecho apropriado de uma história da vida cotidiana que depois são acreditadas como sendo a palavra de Deus ainda estou por conhecer um pregador que tomar tais palavras ao pé da letra repetidamente segundo os evangelhos Jesus exige dos seus ouvintes uma linguagem clara que jamais deve ser morna entre aspas seja o vosso falar sim sim não não tudo o que disso passa procede do maligno isso está em Mateus 5 37 contudo o próprio Nazareno não satisfaz essa exigência ele fala em parábolas confusas ambíguas por exemplo Jesus cura um leproso impondo-lhe a mão e ao curado disse vê não o digas a ninguém mas logo continua dizendo mostra-te ao sacerdote isso está em Mateus 8 4 em todo caso a ordem de silenciar-se era supérflua já que uma grande multidão assistiu a cura isso está em Mateus 8 1 misericórdia Jesus afirma não ter vindo para chamar os justos mas sim os pecadores abre aspas quero a misericórdia e não sacrifícios fecha aspas porém segundo Mateus a misericórdia não vai muito longe já que por causa dos pecados menores Jesus ameaça dizendo que abre aspas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes fecha aspas Mateus 8 12 o narciso amem-se uns aos outros ame o próximo como a ti mesmo esses são os slogans com os quais desde o início até os dias de hoje as igrejas cristãs divulgam seus ensinamentos entre os povos por quê e como o leitor da bíblia não percebe por si só que a índole de Jesus diante dessas afirmações é a de um narciso o qual nunca adotou esses imperativos categóricos para sua própria pessoa pois Jesus diz abre aspas o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim fecha aspas Mateus 10 37 coadunar-se-ia tudo isso com a palavra de Deus ou será que o filho de Deus sentiu necessidade do amor observação lembrando que o autor não discute a pessoa de Jesus ele discute o que está escrito nos evangelhos nenhum denominador em comum aparentemente os habitantes das três cidades impenitentes Corazain Betsaida e Cafarnaum não recepcionaram Jesus e seus discípulos com a devida amabilidade pelo que o filho de Deus sem qualquer grandeza de espírito as condena ao inferno até o dia do juízo isso está em Mateus 11 20 Mateus o cronista supostamente responsável de anotar os feitos do filho de Deus teve de registrar contradições em massa por exemplo Jesus despacho seus enviados com a seguinte advertência abre aspas sede pois prudentes como serpentes e simples como pombas 10 16 isto é o que eu chamaria de um conselho ambíguo em em seguida Jesus profetiza que abre aspas e vós por causa do meu nome sereis odiados por todos fecha aspas Mateus 10 22 mas nem por isto devem temer a morte porque Jesus prenuncia destino tão atroz a sua gente quando logo em seguida afirma de voz mansa abre aspas o meu jugo é suave e o meu peso é leve fecha aspas 11 30 acontece que nem naquela época em que se deram os acontecimentos era fácil achar um denominador em comum para a palavra de Deus um homem da rua qual o significado do relato de Mateus de uma injustiça fragorosa então Jesus tomando a palavra tornou a falar-lhes em parábolas dizendo o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas de seu filho isso está 22 2 essa parábola conta de umas bodas bem esquisitas e tem uma moral assim digamos muito estranha no mínimo o banquete estava preparado mas os convidados não vieram novamente o rei enviou seus mensageiros para convidar gente mas também esses novos convidados menosprezaram o convite e até mataram alguns dos enviados do rei para por fim chegar a celebrar a festa o rei ordenou o seguinte e depois as encruzilhadas das ruas e a quantos encontrardes convidai para as núpcias 22 9 aí o povo da rua foi levado para dentro dos salões e o rei entrando para ver os convidados viu lá um homem que não estava vestido com veste nupcial então irritado o rei ordenou aos servos ataios de pés e mãos e lançaio nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes 22 11 13 e a moral da parábola proferida por Jesus porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos mesmo que os comentários e receitas para o aproveitamento da palavra de Deus nos sermões dominicais distorcessem e adulterassem essa parábola para mim simples leitor da bíblia continua sendo um exemplo feio de comportamento asocial dispenso as interpretações ensinando como deve ser entendida afinal de contas nós sabemos ler domingo dos capitalistas há ainda outra história registrada por Mateus que não me parece inspirada pelo Espírito Santo segue-se um resumo do texto do capítulo 25 versículos 14 a 30 dando a parábola de um senhor rico a sair em férias que antes da partida confiou seu dinheiro ao servo seus empregados após a volta do patrão aparecem para apresentar-lhes os seus relatórios um ao qual o dono deu cinco talentos moedas de prata de seis mil dracmas aproveitou o tempo para deles fazer dez grande elogio o outro multiplicou para quatro os dois talentos recebidos grande alegria todos menos um haviam aumentado o capital o que deixou de aumentá-lo aparentemente anticapitalista declarado ademais medroso enterrou o talento que recebeu para devolvê-lo assim como havia recebido aí o dono falou servo mal e preguiçoso sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei devias pois dar o meu dinheiro aos banqueiros e a minha volta eu teria recebido com juros o que era meu isso está em 27 tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem dez talentos isso está em 28 porque ao que tem dar-lhe-á e terá em abundância mas ao que não tem tirar-se-lhe-á até o que julga ter isso está em 29 e a esse servo inútil lançaio nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes isso está em 30 possivelmente esta história não se enquadra muito bem na ideologia de Jesus que era anticapitalista mas é lida dos púlpitos como evangelho na festa da trindade no vigésimo sétimo domingo após as trindades capitalistas de todo o mundo louvai a palavra divina aumentai os seus talentos é esta a interpretação do autor um fantasma por último segue-se mais um enigma que se encontra em Mateus 28 16 17 11 11 dos 12 discípulos menos Judas partiram para a Galiléia para o monte que Jesus lhes tinha designado viram-no e caíram de joelhos mas alguns duvidaram desde que estudo a Bíblia não encontro resposta a pergunta de que duvidaram alguns homens frente a um ser humano que foi crucificado e sepultado mas naquele instante estava diante dos seus olhos duvidaram da sua visão consideraram fantasma o morto ressuscitado que então estavam revendo ele está louco Marcos contou algumas histórias notáveis e de maneira indiscutível constatou o fato de Jesus ter tido irmãos 3 31 32 que nessa cena surgiram em companhia da mãe quando Jesus estava com seus discípulos e estava sentada a roda dele muita gente entre aspas a notícia da presença do homem milagroso espalhou-se entre a multidão e os parentes foram para o prender porque diziam ele está louco 13 21 será que em dada época Jesus era considerado anormal a psicologia atual poderia enumerar motivos de peso para tal suposição o mestre nada quer saber da mãe nem dos irmãos que repetidas vezes por ele perguntaram ele nega-se a tomar conhecimento de sua presença e formula a pergunta retórica abre aspas quem é minha mãe e quem são meus irmãos fecha aspas 3 33 para logo mais continuar generalizando fecha aspas porque o que fizer a vontade de Deus este é meu irmão minha irmã e minha mãe 3 35 tampouco essa passagem encerra um sentimento de gratidão para com a mãe que o deu à luz em situação bem delicada era pecador o filho de Deus João Batista batizou o povo no Rio Jordão vieram a ele em multidões a todos pregou abre aspas o batismo de penitência para a remissão dos pecados fecha aspas isso está em Marcos 1 4 sabemos e ficamos sabendo novamente pelo cronista Marcos que Jesus seguiu este apelo e se fez batizar não caberia aqui a pergunta com o filho de Deus haveriam pecados a serem redimidos entenderam os discípulos a palavra de Deus contradições vindas de distância no tempo e no texto são desculpáveis no entanto quando se seguem uma após outra é preciso fazer muita ginástica teológica para inventar explicações plausíveis segundo Marcos Jesus falou o seguinte aos seus discípulos abre aspas a voz é concedido conhecer o mistério do reino de Deus porém aos que são de fora tudo se lhes propõe em parábolas fecha aspas 4 11 isso quer dizer vocês vocês meus amigos entendem cada uma das minhas palavras mas para o povo lá de fora devo esclarecê-las mediante parábolas já no versículo 13 Jesus censura os discípulos por não compreenderem uma parábola quando ele diz não entendês esta parábola e como entendereis todas as outras fica em aberto a pergunta de os apóstolos terem tido a compreensão exata das palavras de Jesus segundo Mateus 13 11 Jesus julgou abre aspas a voz é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é concedido fecha aspas ele enaltece os discípulos e os coloca acima dos outros que não o compreendem elogiando-os abre aspas ditosos porém os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem fecha aspas isto está em 16 isto permite concluir pela perfeita comunicação dentro do círculo interno ao ponto de serem compreendidos os códigos dos quais Jesus se utilizou em seu falar cotidiano mas não é assim até Simão Pedro dócil e erudito deve pedir abre aspas explica-nos essa parábola fecha aspas isso está em 1515 surpreso Jesus lhe pergunta abre aspas também vós tendes tão pouca compreensão fecha aspas assim sendo compreenderam ou não a palavra de Deus fica a pergunta provavelmente não a compreenderam visto que mesmo após a ressurreição quando já não podiam pedir ao mestre explicações suplementares João em 20 9 verificou que os colegas não entendiam a escritura fecha aspas jamais vos conheci encontramos no evangelho de Marcos que ele relata que João teria comunicado a Jesus que viu um homem que em seu nome expeliu demônios e nós lhe proibimos entre aspas isso está em 938 de maneira bastante oportuna Jesus respondeu não lhe proibais porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e possa logo dizer mal de mim isso está em 39 com Mateus o assunto é um pouco diferente está então por ordem de Jesus pessoas estranhas expeliram o demônio e agiram em seu nome isso está em 722 a resposta é dada de maneira sumamente demagógica onde ele diz abre aspas e então lhes direi bem alto nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade fecha aspas isso está em 23 esses podem ser métodos usados por elementos da resistência mas em absoluto constitui um ato digno o de atribuir tarefas a certas pessoas para depois dizer que não as conhece informados pela instância suprema para o leigo é bem difícil vencer todo esse emaranhado de contradições acumulado no novo testamento para o teólogo iniciado tal tarefa deverá ser mais fácil pois de certo haverá para ele um telefone vermelho pelo qual ele pode pedir informações da mais alta autoridade competente por suas bocas e pelas bocas daqueles que lhes fornecem os dados as crianças na aula de catecismo e os adultos nas igrejas são ensinados a respeito de tudo isso como deve e em hipótese alguma não deve ser entendido devidamente comentada surge então a substituição para crer se ao menos os teólogos estivessem de acordos entre si mas não estão dependendo de sua filiação religiosa brigam pela causa que expusaram de maneira violenta irritada na verdade acalorada mesmo e aquilo que não encontra a devida explicação de jeito nenhum fica então como prova de fé para os de fora como é que se falou seja o vós falar sim sim não não tu disseste na divulgação da palavra divina disse que Jesus seria seu filho unigênito de Deus conforme o admitiu durante o interrogatório pelo supremo conselho de fato e na realidade a tradução correta do depoimento de Jesus não é eu o sou mas sim tu o disseste é muita má vontade não querer compreender de que se trata pois eu jamais afirmei isto tu o disseste no evangelho de Marcos se lê e Jesus lhe disse por que me chamas bom ninguém é bom se não Deus isto está em 10 18 Jesus demonstra pois claramente que ele não é Deus mas também não sabia o que ulteriormente os concílios fariam dele não são uma só pessoa a uma confissão de Jesus contra os dogmas de pai e filho serem uma só pessoa e a trindade de pai filho e espírito santo quando encontramos em Marcos 13 32 o seguinte abre aspas porém desse dia eu dessa hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho mas só o pai fecha aspas se fossem uma só pessoa cada um deles saberia informar a respeito do dia e da hora de um acontecimento a ocorrer boatos saídos do foro os sumos sacerdotes condenaram Jesus e como não acharam um motivo melhor condenaram no por blasfêmia o sumo sacerdote perguntou se ele Cristo seria o filho de Deus em Mateus 26 25 encontramos a resposta tu o disseste em Marcos 14 62 encontramos a resposta eu sou em Lucas 22 70 nós encontramos a seguinte resposta vós o dizeis eu sou as contradições nos evangelhos são compreensíveis pois nenhum dos evangelistas assistiu o processo e todos eles apenas relatam rumores ouvidos o que vos digo em trevas João tinha informações um pouco mais detalhadas ele relata que Jesus se teria defendido perante o supremo conselho abre aspas ensinei sempre na sinagoga e no templo onde concorrem todos os judeus e nada disse em segredo fecha aspas isso está em 18 20 presumivelmente esta era apenas uma meia verdade a resposta de defesa dada por um elemento da resistência talvez o conselho também estava a par das atividades subversivas de Jesus conforme indicado por Mateus onde ele diz abre aspas o que vos digo em trevas dizeio as claras e o que é dito ao ouvido pregaio sobre os detalhados fecha aspas isto está em 10 27 em todos os tempos os subversivos foram punidos será que aqui se deveria procurar pelo motivo da condenação acusado sem motivo de forma unânime os evangelistas chegam a conclusão de Jesus ter sido detido sem motivo sem culpa formal os sumos sacerdotes e o conselho esforçaram-se em encontrar motivos para a acusação abre aspas os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o fazerem morrer e não o encontravam fecha aspas isto está em Marcos 14 55 o que houve realmente com Judas até agora não se sabe o que Judas poderia ter traído para enculpar positivamente Jesus durante o processo Judas não aparece em parte alguma não assiste a interrogatório algum e nem é citado como testemunha da acusação bem que transpira da sala de audiências que o sacerdote e escribas lhe mandaram pagar 30 moedas de prata mas em troca de que? pela identificação de um homem conhecido em toda a cidade? dificilmente por outra e nesse ponto o assunto se torna e continua incompreensível se além do beijo traiçoeiro Judas tivesse uma prova consistente contra Jesus as autoridades teriam ficado muito mais à vontade e ademais certamente não foi por causa das míseras 30 pratas que Judas se tornou traidor sem dúvida houve ainda outra coisa que jamais conheceremos dinheiro e muito mais do que as 30 pratas não teria sido problema para Judas a exemplo do que fizeram os essênios que organizaram sua vida comunal com uma caixa central Judas era o contador do grupo em torno de Jesus não aí deve ter havido alguma outra coisa que nós não sabemos procedimento pouco claro tanto a condenação como a execução da sentença continuam envoltas em mistério Jesus era levado perante Pilatos que apesar de considerá-lo inocente acaba por mandá-lo crucificar segundo João 19 6 o governador ainda reluta abre aspas tomai-o vós e crucificai-o porque eu não encontro nele crime algum fecha aspas na época Pilatos já havia exercido o cargo de governador romano por tempo suficiente para saber que os judeus não tinham autoridade para crucificar quem quer que seja a crucificação era a execução de uma sentença romana portanto a oferta careceu de sentido teimosos os judeus acusam abre aspas nós temos uma lei e segundo a lei deve morrer porque se fez filho de Deus fecha aspas e se está em João 19 7 o que o romano tem a ver com isso a ele não interessam disputas religiosas mesmo assim João afirma está em 19 8 e Pilatos tendo ouvido estas palavras temeu ainda mais fica a pergunta temeu o que? ele tem o poder militar e político na província bem como o exercício da autoridade policial e é isto o que fala a Jesus que se calava? não me falas? ele pergunta não sabes que tenho poder para te soltar e também para te crucificar? isto está em João 19 10 por que deveria Pilatos ficar atemorizado? seu regime de governo era tão despótico que posteriormente ele foi transferido se Pilatos tivesse certeza da inocência de Jesus tê-lo ia solto não obstante todos os protestos dos judeus no entanto como houve uma crucificação romana para tanto o governador deve ter tido motivos políticos e sabidamente tais motivos costumam ficar ignorados pelo público quais eram as últimas palavras? há algumas contradições a respeito das últimas palavras proferidas por Jesus na cruz segundo Marcos 15 34 e Mateus 27 46 Jesus exclamou com grande voz Deus meu Deus meu por que me desamparastes? segundo Lucas 23 46 clamou com grande voz pai nas tuas mãos entrego meu espírito segundo João 19 30 ele disse está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito as mulheres no sepulcro os relatos dos evangelistas também apresentam contradições a respeito da visita das mulheres ao túmulo de Jesus em Marcos 16 1 a 8 sabe-se que Maria Madalena Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir em Jesus no caminho quando seus pensamentos ainda estavam ocupados com o problema de quem lhes resolverá ou melhor revolverá a pedra da porta do sepulcro olhando encontram o sepulcro já aberto e veem assentado lá dentro um mancebo usando uma roupa comprida branca que lhes fala para não se assustarem pois Jesus a quem procuram já ressuscitou deveriam dar a notícia aos discípulos mas as mulheres fugiram em pânico e não disseram nada a ninguém tal era o medo que sentiam em João 20 1 a 2 dá um relato diferente com ele apenas Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu a pedra tirada da porta em pânico correu a Simão Pedro e aos outros apóstolos pensando que teriam levado Jesus do sepulcro para outro lugar qualquer em Lucas 24 1 a 6 só sabe de mulheres não conhecidas pelo nome que muito de madrugada foram ao sepulcro que encontraram vazio enquanto lá estavam perplexas pararam junto dela dois varões com vestidos resplandecentes que lhes disseram por que buscais entre os mortos o que está vivo ele não está aqui ele ressuscitou segundo Mateus 28 1 a 19 a ação é altamente dramática Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro ainda fechado com a pedra felizmente naquele instante ocorre um terremoto um anjo do Senhor de aspecto como um relâmpago e vestido de branco como neve desce do céu revolve a pedra senta-se sobre ela e informa as mulheres mostra-lhes o lugar onde jazia Jesus comunica-lhes que já ressuscitou e ordena para avisar incontinente os discípulos o encontro que então no caminho as mulheres tem com Jesus já não faz mais parte da visita ao sepulcro não teria sido o caso de os redatores bíblicos sem número terem tomado o cuidado de sintonizar pelo menos os relatos tratando do acontecimento central da ressurreição já que de maneira inexplicável os lendários textos primitivos da palavra de Deus carecem de uma descrição sincronizada o novo testamento deveria ter sido redigido com maior cuidado pelo bem do leitor humilde que por toda a eternidade deve continuar se perguntando o que de fato aconteceu reação estranha dos apóstolos igualmente estranha é a reação dos apóstolos ao acontecimento tão fenomenal não acreditam em uma só palavra do relato das mulheres entre as quais se encontram agora as personagens conhecidas das duas marias e de joana abre aspas mas estas palavras pareciam-lhes como que um delírio não lhes deram crédito fecha aspas isso está em lucas 24 11 em joão 29 até confirma abre aspas com efeito ainda não entendiam a escritura segundo a qual devia ressuscitar dos mortos fecha aspas não é concebível em quatro livros os evangelistas anotam a profecia de jesus a respeito de sua morte e ressurreição e por fim acabam ficando nisso ascensão ao céu finalmente mesmo sem a inspiração divina da última verdade há relatos contraditórios também sobre a ascensão de jesus ao céu segundo mateus 28 16 e 17 jesus ordenou aos discípulos que comparecessem a um monte na galiléia quando o veem jogam-se no chão alguns porém ainda duvidaram ainda nada mais mateus sabe a respeito da ascensão de cristo ao céu em marcos 16 19 tem uma só frase para o acontecimento de tamanha relevância abre aspas e o senhor jesus depois que lhes falou elevou-se ao céu e está sentado à direita de deus fecha aspas tão simples em lucas 24 50 51 faz o próprio jesus conduzir os discípulos onde ele diz fora até betânia ao abençoá-los separou-se deles e elevou-se ao céu em joão 21 consta que ele nada sabe a respeito de uma ascensão ao céu as ocorrências mais marcantes na vida de jesus suposto que conforme a palavra de deus jesus existiu fato que aceitei piamente como base dessa comparação de textos eram sem dúvida a ressurreição e ascensão ao céu os evangelistas relataram tantas coisas secundárias que não se compreende porque esses dois acontecimentos tão centrais que constituem o núcleo de todos os ensinamentos cristãos deixaram de ser relatados com exatidão em digamos imagens coloridas comoventes e realmente inspiradoras crux interpretum se jesus teria subido ao céu diante dos olhos de todos ou pelo menos dos seus discípulos ainda naquele mesmo dia a notícia teria corrido por todas as ruas de jerusalém pois o povo tomou vivo interesse tanto no processo como na crucificação porém não há um só historiador romano ou judeu a registrar uma única palavra a respeito desse acontecimento que deu novos rumos à história universal tudo isso e a título bastante precário é do conhecimento exclusivo dos evangelistas que nem eram testemunhas oculares isso seria uma mera interpretação um entre milhões pessoalmente sou um entre as muitas centenas de milhões de cristãos organizados a partir do momento em que nascem e para tanto recolhem seus impostos mas nem por isso conseguem ter fé no sentido da religião organizada eu não sou ateísta eu admiro a grandeza da epopeia dramática que tem por figura central Jesus de Nazaré admiro as testemunhas da cultura cristã na pintura escultura e música admiro e aceito a maioria das leis e regras da vida comunitária do homem conforme estabelecidas no código da fé cristã e conforme são aceitas em sua substância pelas religiões lendas e pelos mitos de todos os povos porém contesto a pretensão de igreja única verdadeira exclusiva adiantada pela religião na qual nasci e me formei pois em absoluto não considero inferiores os ensinamentos e princípios da fé de Buda e de Maomé para mencionar apenas dois exemplos milhões de cristãos crentes nada ou muito pouco sabem do fundo da motivação da Bíblia por força de sua educação geração após geração aceita-a como a palavra de Deus entre aspas e toma Jesus como o anunciador primário de seus ensinamentos quando já ficou comprovado que ele adaptou para empregar um termo digamos bem brando trechos essenciais da doutrina dos essênios no litoral do mar morto o fato de em grande parte os ensinamentos e costumes cristãos terem sua origem em religiões mais antigas ficou patente por uma documentação que o doutor Robert Kale colocou à minha disposição e da qual transcrevo os seguintes trechos atenção abre aspas a bíblia não contém um só pensamento religioso ou moral que já não estaria contido de uma ou de outra forma nas sagradas escrituras tanto de religiões mais antigas como também contemporâneas o caldo de cultura para não falar em arsenal da atual vida cristã ou seja da fé da comunidade e do culto paulinos eram em especial os cultos helenísticos de mistérios abre parênteses por sua vez em grande parte vindos dos cultos egípcio orientais fecha parênteses particularmente os cultos de Hates Dionísio Mitras e Isis encerram quase tudo que hoje em dia importa no cristianismo paulino nos diversos cultos de mistérios a figura central sempre era um personagem salvador correspondente ao Cristo paulino um filho de Deus entre aspas que era chamado de Senhor invariavelmente o drama tinha seus momentos altos no sofrimento e na morte do respectivo filho de Deus falando-se também em deuses crucificados a descida de Deus ao inferno abre parênteses desceu a mansão dos mortos fecha parênteses era um conceito de divulgação geral tanto quanto em todos os cultos de mistérios a ascensão ao céu fazia parte do respectivo drama da salvação a exemplo do que se deu no antigo Egito os cultos de mistérios conheceram também a trindade a santa trindade em nome de Mitras e Dionísios doentes eram curados mortos ressuscitados era acalmado o mar a água era transformada em vinho e assim por diante houve igualmente a festa da Páscoa as cerimônias da ressurreição com a ressurreição do respectivo Deus concebida da mesmíssima forma como a concebeu posteriormente o cristianismo ressurreição no terceiro dia sepulcro vazio pedra removida tudo igual os ensinamentos de salvação considerados elementos específicos da religião cristã são encontrados com todos os detalhes em todas as religiões de mistérios até o dogma cristão básico do pecado original em absoluto não é novo isso está em Mitras os cultos helenísticos de mistérios conheciam o batismo precedido de jejum e atos de penitência a santa ceia descrita também como mesa do senhor entre aspas ceia dos bem aventurados entre aspas ou ceia dos santos entre aspas coincide largamente com a posterior ceia cristã a título de particular notável menciona-se o fato de também nas religiões de mistérios tal ceia era feita simultaneamente com o corpo e o sangue do respectivo deus chamada de santa comunhão eucaristia que foram dados a comer e beber em algumas religiões o pão da santa ceia era dado em forma de hóstia com o sinal da cruz ficou comprovado que também esta mesa do senhor era em parte concebida como renovação sacramental sem sangue oferenda a deus até a liturgia da missa católica no ato das oferendas ficou essencialmente comprovada abre aspas fale por sete vezes tu és vinho tu não és vinho mas sim o sangue de atena tu és vinho tu não és vinho mas sim o sangue de osiris as entranhas de jao fecha aspas por robert kale então através dessa ceia dos bem aventurados os crentes renasceram e em contraste com o mundo perdido ao qual era reservado destino atroz foram chamados de salvos remidos imortais os iniciados dos cultos de mistério tornaram-se filhos de deus mediante a ceia do culto deus veio para fazer morada no seu coração ficaram unidos a deus a ceia foi concebida também como uma mesa em comum com o próprio deus a vida dos respectivos filhos de deus ou seja dos fundadores religiosos revela semelhanças notáveis com a de jesus não somente nas religiões de mistério mas ainda nas religiões pré cristãs do oriente próximo e extremo isto já começou desde as profecias a respeito do salvador e redentor da humanidade também os adeptos de zoroastro ouviram palavras tais como o mundo está cheio da expectativa dele ele é o profeta de mazda em geral fala-se da conceição sobrenatural do deus salvador bem antes de cristo por exemplo com zoroastro ou buda já era conhecida a conceição virginal com buda a conceição ter seia processado mediante a penetração de um raio no corpo da mãe virgem mais notável ainda afigura-se a concordância na descrição do nascimento do fundador religioso além de jesus também outros fundadores religiosos nasceram em um estábulo e envoltos em fraldas foram colocados dentro de uma manjedoura também em outras religiões o local do nascimento teve uma auréola de luz clara também com outros fundadores apareceram coros celestes cantando maravilhosamente e nem falta a adoração dos pastores a exemplo do que aconteceu por ocasião do nascimento do menino jesus também com krishna nós vemos isso na oitava aparição terrena de vishnu uma das aparições principais do divino do hinduísmo um rei ciumento ordenou a matança de todos os recém-nascidos a apresentação do menino no templo é igualmente comprovada também em outras religiões de mistério analogamente todos os fundadores religiosos são tentados pelo diabo em geral atenção no deserto para onde se retiram para atos de penitência e jejum também aqui a coincidência com a bíblia quando o diabo oferece primeiro comida e depois poder mundano em troca de sua adoração por exemplo quando o buda foi batizado houve um terremoto e deus anunciou a imortalidade foi encontrada entre aspas com jesus dois pontos abre aspas este é meu filho amado fecha aspas fecha parênteses semelhanças surpreendentes surgem também por ocasião da morte de personagens tidos como divinos ou venerados como salvadores do mundo quando césar morreu falou-se em escuridão tenebrosa a terra se abriu e os mortos voltaram a antiguidade conheceu amplamente e em época bem anterior a de cristo a ressurreição de filhos de deuses que viveram na terra também apolônio ressuscitou ele era contemporâneo e até uma espécie de sósia de jesus cristo e ressuscitado apareceu aos seus discípulos as religiões de mistério e antes delas as culturas egípcio-babilônicas conheceram tanto a ideia de eu sou a videira verdadeira entre aspas como o motivo pastor eu sou o bom pastor a perseguição aos adeptos das religiões de mistérios pelos sacerdotes de cultos oficiais era tão comum como aos cristãos o escárnio de dionísio sofredor encontra sua analogia no escárnio de jesus a maioria dos fundadores religiosos da era pré-cristã conhecidos no mundo antigo e do extremo oriente era igualmente milagrosa o milagre do vinho tem o seu paralelo na lenda de dionísio doentes são curados anciãos rejuvenescidos famintos comem cegos recuperam a vista paralíticos andam mudos falam registram-se curas à distância curados levam a sua maca o mar é acalmado de maneira milagrosa houve comida para trezentas mil pessoas e ainda ficou sobrando alguma coisa tudo muito mas muito semelhante a figura de pedro como descrente mergulhando nas águas já se encontra no budismo igual a jesus também buda se autodenomina de a verdade também zoroastro anuncia sua volta com os anjos sagrados enfim christina prediz que o mundo não poderia reconhecê-lo para concluir segue-se uma comparação de textos sagrados de outras religiões antigas e os correspondentes da bíblia em especial dos evangelhos na bíblia encontramos a ti senhor ninguém é igual no hinduísmo encontramos ninguém nos mundos é igual a ti na bíblia encontramos porque tu és o reino e o poder e a glória para sempre no zoroastrismo nós encontramos teu é o domínio e teu é o poder ó masda na bíblia encontramos mas tu permaneces igual e teus anos não tem fim no zoroastrismo nós encontramos ó ahura masda que és eternamente igual na bíblia nós encontramos o que é torto deve ser endireitado no taoísmo nós encontramos o que é torto é endireitado na bíblia nós encontramos nasceu-vos hoje o salvador e nas religiões de mistério nós encontramos nasceu-vos hoje o salvador a virgem deu a luz a luz aumenta na bíblia na bíblia nós encontramos bendita és tu entre as mulheres no budismo nós encontramos excelsa entre todas as mulheres terrenas referindo-se a mãe de buda na bíblia encontramos aquele que me vê vê o que me enviou no budismo você encontra quem me vê vê os ensinamentos na bíblia nós encontramos Deus não enviou seu filho ao mundo para julgá-lo mas sim para libertar o homem das trevas em herácles e também nas religiões de mistério nós encontramos porque não para prejudicar e punir mas sim para salvar o logo está aqui na bíblia nós encontramos eu sou a luz do mundo no budismo nós encontramos eu sou o olho do mundo na bíblia nós encontramos o tempo está cumprido em Assurbanipal nós encontramos o tempo está cumprido exatamente igual na bíblia nós encontramos portanto ide ensinai todas as nações e guardai todas as coisas que eu vos tenho mandado no hinduísmo nós encontramos aquilo que tem desvisto e aprendido comigo deveis anunciar a todos os homens na bíblia nós encontramos quem tiver ouvidos para ouvir que ouça no budismo nós encontramos quem tiver ouvidos ouça a palavra e creia na bíblia nós encontramos quem procura acha no taoísmo nós encontramos quem procura achará na bíblia nós encontramos quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus no taoísmo nós encontramos porque aquele que se ocupar com as coisas deste mundo não serve para tomar o reino na bíblia nós encontramos o pecado domina os homens no hinduísmo nós encontramos o pecado domina-os livremente na bíblia nós encontramos mesmo que a tua culpa seja vermelha como escarlate ficará branca como lã e no hinduísmo nós encontramos e mesmo que tenha sido um malvado e teus pecados pesem muito a balsa do conhecimento te leva ligeira sobre qualquer mar de pecados na bíblia encontra-se se Deus é por nós quem será contra nós no zoroastrismo nós encontramos em Deus buscamos força quem poderá estar contra nós na bíblia você encontra o que nele confiar jamais estará perdido no hinduísmo nós encontramos porque jamais creia-me estará perdido quem confiar em mim na bíblia você encontra vosso pai sabe o que vos é preciso antes de vós o pedir no zoroastrismo nós encontramos pois de antemão conheço tuas perguntas e queixas na bíblia nós encontramos o que quereis que os homens vos façam fazeio vós também a eles e também nas religiões de mistério nós encontramos o que achares ruim no teu próximo também tu não deves fazer a ele motivo encontrado em todas as religiões na bíblia nós encontramos amarás o teu próximo como a ti mesmo e tanto no mitraísmo como no taoísmo como no budismo nós encontramos cumpre amar os outros como a si mesmo na bíblia nós encontramos bem-aventurados os misericordiosos no taoísmo nós encontramos quem lutar com a misericórdia vencerá na bíblia nós encontramos amai os vossos inimigos orai pelos que vos maltratam e vos perseguem pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem no budismo e no hinduísmo nós encontramos mesmo se dilacerarem o seu corpo o discípulo pensa na salvação destes que o dilaceraram e não os fere nem em pensamento no budismo nós encontramos se emprestais aqueles dos quais esperais alguma coisa em troca qual o galardão que tereis no taoísmo nós encontramos faça um favor aos homens sem para tanto esperar deles qualquer coisa na bíblia encontramos se não vos fizerdes como meninos no zoroastrismo nós encontramos abandone os pensamentos e o pensar e torne-se igual a uma criança na bíblia você encontra se eu glorifico a mim mesmo minha glória não é nada no taoísmo nós encontramos quem for muito soberbo não subirá muito na bíblia nós encontramos quem abandonar mulher e filho e por causa do meu nome no hinduísmo nós encontramos o saber verdadeiro é somente este livrar-se da afeição de mulher filhos e casa na bíblia nós encontramos bem-aventurados bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus no zoroastrismo nós encontramos bem-aventurados aqui e bem-aventurados após a morte os que têm o coração puro na bíblia você encontra na casa de meu pai há muitas moradas no zoroastrismo nós encontramos o anjo do amor tem preparado para nós moradas formosas na bíblia na bíblia o reino de Deus está entre vós no budismo nós encontramos o céu está dentro de ti na bíblia nós encontramos se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e me siga quem põe a mão no arado e olha para trás é indigno de mim e no budismo nós encontramos um indivíduo destinado a ser iluminado ou bodhisattva toma a decisão assumo o peso de todos os sofrimentos não volto para trás e não fujo na bíblia nós encontramos permanecei em mim e eu permanecerei em vós nas religiões de mistério incluindo o mitraísmo nós encontramos fique comigo em minha alma na bíblia nós encontramos mulher por que choras vou ao meu pai nas religiões de mistério nós encontramos não te lamentes mãe subo agora ao céu na bíblia nós encontramos pai nas tuas mãos entrego meu espírito está consumado nas religiões de mistério nós encontramos leva meu espírito peço-te as estrelas está consumado aqui termina a contribuição do doutor Robert Kale validez universal da fé cristã rolando possete catedrático de filosofia e teologia em singapura trata do problema principal da fé cristã a saber dois pontos se há justificativa para sua pretensão de validez universal pressupondo se esta pretensão acha possete a grande maioria da humanidade ficaria excluída da salvação pelo fato de jamais ter tido ocasião de ouvir a feliz mensagem entre aspas do nascimento de Cristo e dos seus ensinamentos o próprio possete diz mesmo se o evangelho fosse divulgado em todo o planeta sabe-se que não é não é somente uma parte pequena de todos os seres inteligentes do universo dele teria conhecimento ao passo que a pretensão de validez universal implica no dever e na tarefa de levar os ensinamentos do Salvador a todos os seres vivos para que deles possam participar se não não haveria justiça o professor I.L. Maskell diz que na tradição da teologia cristã ressaltou-se sempre como o significado real da salvação o fato de o filho de Deus ter se unificado como espécie que queria salvar o filho de Deus teria ficado homem analisa Mascal para que por seu intermédio os homens pudessem se tornar filhos de Deus mas nem por isto devemos assustar-nos com o prospecto de um sem número de encarnações e crucificações no universo porque pensa o teólogo se assim fosse abre aspas o fato de em nosso planeta terra ter acontecido a salvação vitoriosa da humanidade através da ressurreição de Cristo isto justificaria uma repetição em outros locais ou seja em outras palavras se em um caso há a possibilidade do perecível e do eterno se reunirem em uma só pessoa porque isso não deveria ser possível em outros tantos e tantos casos quantas encarnações do filho de Deus nesta sequência de ideias o professor Puccetti chega a verificação de que uma só pessoa orgânica dê certo não pode ser mais do que uma pessoa orgânica não obstante quantas pessoas incorpóreas possa representar a um só tempo abre aspas pessoas incorpóreas podem estar simultaneamente em toda parte no entanto pessoas materiais somente podem estar em um só lugar por vez dentro do universo fecha aspas o Puccetti na verdade muito corajoso ele é para um teólogo ele introduz os conhecimentos mais recentes em suas interpretações religiosas e filosóficas e procura esclarecer o problema central qual é o problema central de como poderia ser possível o filho de Deus tornar-se homem por muitas vezes talvez em uns dez pontos do universo sem que ao mesmo tempo fosse mais do que uma pessoa orgânica fecha aspas chega a conclusão de naturalmente tal coisa não ser possível mas ele diz abre aspas ao basear-se no algarismo supra de sociedades possíveis de pessoas naturais extraterrestres nas galáxias conhecidas perfazendo aproximadamente um décimo de todas as galáxias e supondo-se que o período de vida de Jesus de Nazaré representa a duração média de uma encarnação do filho de Deus deveria então levar trinta e quatro vezes dez elevada a dezoito anos para o filho de Deus em cada um desses planetas um após outro viver o período do seu nascimento até a sua ressurreição em nossas próprias galáxias a expectativa de vida das estrelas cujo sistema planetário possivelmente oferece as predisposições para a evolução de seres vivos inteligentes é de apenas quinze vezes dez elevado a dez anos tomando-se esse algarismo como média para o resto do universo intergalaxial conhecido deveriam ocorrer entre seiscentos e oitenta milhões a três bilhões e quatrocentos milhões de encarnações simultâneas a contar de hoje até o início da vida em todas essas estrelas deduzindo-se encarnações anteriores tal número digamos diminuiria um pouco mas nem tanto para fazer assim tanta diferença suposto que Deus não teria assumido apenas a aparência de qualquer membro de uma espécie racional corpórea mas em cada caso através do seu filho teria assumido a sua substância pela qual transmitiu a sua personalidade a espécie seria de concluir seria de concluir simultaneamente existiriam no universo muitas pessoas orgânicas portadoras de sua substância divina no sentido cristão do conceito o que isso significaria para o cristianismo é exemplificado pelo seguinte ou melhor pela seguinte conceituação vamos lá suponha-se que logremos estabelecer contato com uma sociedade que vive há 50 anos luz distante de nós e ela e a ela transmitir o texto do novo testamento como resposta receberíamos a tele imagem do seu Cristo ele tem nove dedos em cada braço quatro pernas pele grossa azul e ossos compridos isso é apenas um exemplo dificilmente poderíamos acusar a recepção de tal imagem como sendo de Cristo a não ser que a interpretássemos como o filho de Deus conforme apareceu lá o que por sua vez seria docetismo por outra não poderíamos negar o seu status divino posto que teria proferido o seu sermão da montanha tivesse morrido na cruz para redimir os pecados daquela sociedade ressuscitada etc etc pois a tanto ele teria direitos iguais aos de Jesus de Nazaré o que nós poderíamos fazer então nós teríamos Jesus de Nazaré e eles teriam seu Cristo X algum nome lá ambos seriam seres adotados por Deus e ambas espécies seriam relacionadas com a qualidade de homem ou de Cristo respectivamente de seu ser X como encarnações separadas da palavra de Deus no entanto se o filho de Deus for único então como pode ele ser simultaneamente todo homem todo X isto é existir como duas pessoas corpóreas distintas duas pessoas corpóreas não são uma só acresce ainda o fato de nessa contingência nós teríamos tanto motivo para venerar o Cristo X como também o nosso Jesus Cristo e o cristianismo não seria mais uma trindade mas sim uma quadrindade apenas dando uma rápida explicação do que seria o docetismo foi uma doutrina da antiguidade segundo a qual apenas aparentemente Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo o risco do cristianismo aliás não sou eu a dizer isto mesmo que represente a minha opinião mas sim é o teólogo e cientista Pussetti que se preocupa com a existência do cristianismo no futuro ele abre aspas dizendo o que a cristandade deve fazer é desconsiderar por completo a existência provável de seres inteligentes extraterrestres pois do contrário o cristianismo possivelmente como uma das grandes religiões vivas poderia chegar a ser desmentido pelas experiências referentes a comunicação interestelar fecha aspas Jesus Cristo cosmonauta então vez ou outra na imprensa e literatura especializada ora aceita ora execrada a exemplo do que acontece com o monstro escocês do lago Ness surge a notícia fantasma de Jesus ter sido supostamente ou sim um astronauta o inventor desse culto recentíssimo é o filósofo soviético doutor Valeslav Saizev da Universidade de Minsk Saizev acredita que Jesus veio do espaço como representante de uma civilização mais avançada o que em parte explicaria também suas forças e faculdades sobrenaturais Saizev diz literalmente em outras palavras a descida de Deus a Terra representa na verdade um acontecimento cósmico no verão de 1968 trabalhos de Saizev tais como nave espacial no Himalaia e anjos em nave espacial publicados numa revista soviética eram o motivo de minha viagem para Moscou todavia não posso acompanhar Saizev em suas especulações mais recentes tudo pode ser provado bem que Saizev se refere a textos evangélicos o que não se pode provar com esses textos é apenas questão de tempo e paciência comprovar entre aspas com esses textos que Jesus era guerreiro comandante de um exército ou um rei quem sabe até um político ou alguém que em busca da verdade talvez apenas um curador espiritual mago ou cartomante pregador sectário ou enfim o filho de Deus também se pode provar entre aspas que Jesus era astronauta então qual seria a versão desejada quais as razões encontradas por Saizev em apoio de sua tese em Mateus 1 20 que faz aparecer a José um anjo do Senhor entre aspas o anjo portanto poderia ser um astronauta ou o relato da imaculada conceição na versão de astronauta naturalmente tal conceição é transformada em fecundação artificial como nem poderia deixar de ser ou a nuvem da qual durante o batismo de Jesus no Rio Jordão isso está em Mateus 3 ressoou uma voz do céu que seria isso poderia ter sido uma nave espacial com um megafone a bordo transmitindo para a Terra ou quem sabe os dois varões com vestidos resplandecentes que foi mencionado por Lucas em 24 4 seriam ou poderiam ser astronautas ou o anjo de Mateus em 28 3 cujo aspecto era como um relâmpago e seu vestido branco como a neve mas poderia ser também outro ser extraterrestre em trajes espaciais ou ainda a palavra de Jesus na casa do meu pai e a muitas moradas com isso talvez ele estivesse se referindo aos inúmeros planetas habitados no universo ou então na afirmação de Marcos 13 26 quando ele disse então verão o filho do homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória claro isso poderia ser o comandante supremo enviando seu filho no interior de uma nave espacial pronto a lista poderia ser continuada com qualquer número desejado de provas entre aspas tudo uma questão de interpretação simplesmente absurdo apresento agora os meus pontos de vista primeiro cumpre crer nos textos dos evangelhos para deles tirar suposto saber e supostas verdades tais como Maria concebeu Jesus imaculada uma nuvem da qual se fez ouvir uma voz pairava acima do Senhor um anjo resplandecente de branco estava no interior da sepultura Jesus teria realmente praticado os atos e realmente proferido as palavras que postumamente lhe foram atribuídos quem não crê nos textos palavra por palavra quem souber como a palavra de Deus entre aspas chegou a ser feita não pode aceitar as descrições como reais quem procurar provar com textos que Jesus era astronauta comete a mesma bobagem que um juiz o qual baseado em autos falsos conclui por uma sentença e manda executá-la para o cidadão soviético Saizev o conceito crer é uma contradição segundo o que o astronauta entre aspas Jesus deveria ter feito na terra trazer uma religião princípios cristãos ou morais porque na verdade segundo a nossa tabela anterior ele não trouxe nada de novo segundo uma comparação de textos dos evangelhos e os achados em cum rã sabe-se que os ensinamentos de Jesus provém essencialmente dos essênios ademais não constituiria progresso aquilo que ele veio acrescentar a fim de ameaçar com castigos provocar angústias fazer do inferno a estação terminal dos não católicos o cosmonauta Jesus não precisava ter sido enviado à terra terceiro aeronautas interestelares teriam operado segundo um programa pré-estabelecido mas os auxiliares da nave espacial chegaram tarde demais para salvar da morte o seu personagem central se o astronauta entre aspas Jesus poderia ter contado na hora certa com o auxílio dos seus irmãos no cosmo aliás um fato que deve ter sido do seu conhecimento ele não precisava falar da morte inevitável durante toda a sua vida conforme ele falou a suposição de terem os astronautas falhado na assistência ao seu mais relevante enviado especial de certo significaria menosprezar os extraterrestres quarto se até a própria ressurreição foi alegada como prova seria isso um absurdo no entanto suponhamos que graças aos seus enormes progressos na ciência médica por exemplo conservação de sangue transplantes etc os extraterrestres tenham logrado ressuscitar o cadáver de Jesus tá nesta hipótese teriam eles deixado passar a ocasião de demonstrar em público o seu poder também sobre a morte apenas alguns poucos indivíduos e esses inclusive duvidavam sabiam algo do milagre da ressurreição se fossem extraterrestres a operar tal milagre não teriam eles levado Jesus de volta a Jerusalém para que lá se mostrasse ao povo e continuasse a pregar sem a devida demonstração de suas extraordinárias capacidades o seu feito impressionante ficaria na obscuridade outro sim segundo a história dos apóstolos a ressurreição clínica não teve consequências de espécie alguma os discípulos ficam por aí confusos tristes não se arriscam a aparecer em público inclusive quinto inteligências extraterrestres donos do espaço interestelar não teriam cometido o engano de aparecer em apenas um ponto do globo a fim de iniciar uma missão religiosa para maior eficácia eles teriam se dirigido a diversos pontos geográficos o que a eles teria sido fácil e lhes teria proporcionado a possibilidade única de uma grande operação de fundação religiosa nem na região da judéia nem em outro ponto qualquer os cronistas registraram para o período da vida de Cristo aterrissagens de naves espaciais ou ovnis observações de naves espaciais ou qualquer outro acontecimento diferente tudo mais que após a morte de Jesus foi divulgado por fanáticos religiosos Jesus na Índia Jesus na América Central deve ser considerada apenas como fantasmagorias porque esses fundadores religiosos tornaram a citar como referência textos do evangelho muitas vezes inclusive adulterados que fizeram de Jesus primeiro o filho de Deus e depois o Redentor ele era nenhum nem outro sexto se um Jesus astronauta de intelecto muito superior ao do povo judeu esse deveria ter ensinado o caminho do futuro pelo bem da tradição futura suas palavras fórmulas e parábolas deveriam então encerrar expressões e códigos interlegíveis às gerações pós-posteriores ouçam filhos e filhas ele poderia ter falado quando chegar o tempo de seus sábios lograrem dividir a menor partícula da matéria então o filho de Deus aparecerá nas nuvens isso não aconteceu nem os cientistas podem negar que os programadores extraterrestres teriam tomado cuidado de preparar um Jesus astronauta entre aspas para sua missão na terra administrando-lhe noções do futuro progresso intelectual em nosso planeta se nos evangelhos houvesse apenas uma só de tais fórmulas breve e concisa como e é igual a m ao quadrado de Einstein eu me colocaria ao lado de size f mas não foi esse o caso sétimo seria esta a última conclusão da verdade entre aspas se os extraterrestres de fato tivessem enviado seu homem a Jerusalém para mediante o emprego de eminentes meios técnicos divulgar ensinamentos religiosos de certo teriam mantido sob controle todo aquele território de operações no entanto não pode ter havido controle dos ensinamentos de Jesus ou melhor não pode ter havido controle dos ensinamentos de Jesus pois o cristianismo digamos assim excresceu com os aditivos de Paulo para logo mais se desencadear como atrocidades desumanas em absoluto não eram somente os romanos a perseguir os cristãos conforme os descrevem os livros religiosos de maneira tão excitante e sensacionalista demorou muito pouco até os próprios cristãos os chamados misericordiosos matarem os que se desviaram da fé usurpada bem como todos os que se negaram a abraçá-la não há registro de santos para os mártires não católicos talvez seriam demais não a história de Jesus astronauta deve ser esquecida o mais depressa possível nunca houve tal coisa como nunca houve um Jesus redentor essa é a opinião do autor quatro pontos continua Erich von Däniken a mim importa esclarecer quatro pontos a respeito do personagem Jesus conforme nos é apresentado pela igreja a saber primeiro Jesus não era o filho unigênito de Deus visto que Deus todo poderoso o criador dos céus e da terra não teve filhos nem filhas segundo Jesus não pode ter assumido a função de um redentor porque a ideia do pecado original que ameaça com castigos e provoca atos de desagravo a serem remidos somente com sangue e torturas é irreconciliável com o conceito sublime de um Deus onipotente e infinito terceiro os feitos sermões e ensinamentos de Jesus conquanto a nós transmitidos de maneira incorreta não provém de inspiração divina eles já existiam muito antes da suposta época de Jesus quarto Jesus não era um astronauta para tratar também da mais recente interpretação de sua pessoa esse pensamento supera em absurdo tudo o que de absurdo foi promulgado ao longo dos últimos dois milênios Jesus e o cristianismo nascido de sua vida na terra tampouco são de procedência divina como a bíblia encerra como sendo a palavra de Deus por falta de base as aparições não podem ser atribuídas a Deus Pai nem Deus Filho ou mesmo Nossa Senhora cumpre-nos encontrar uma outra motivação vamos lá capítulo 3 o milagre ao filho predileto da fé desde que não se crê em Jesus como filho unigênito de Deus entendendo-se que Deus Todo-Poderoso não teve filhos de nenhum sexo e portanto a Virgem Maria não pode ser considerada como fazendo parte do pessoal celeste e tampouco os anjos e arcanjos pertencem ao círculo da família cristã ampliada todos esses mensageiros da salvação ficam eliminados como motivadores ativos das aparições com isso a explicação tão em voga e tão piamente aceita para as santas aparições cristãs perde toda sua base no entanto continua prevalecendo o fato da operação de milagres e curas clinicamente inexplicáveis em locais distinguidos por aparições cristãs será que apesar de tudo tais fenômenos não constituem prova bastante para a atuação de forças celestes e com isso da autenticidade das visões promovidas pela hierarquia cristã ao estudar todas as interpretações que de uma ou outra maneira são marcadas pelo zigue-zague da rabulice teológica também esta última pergunta afigura-se-me algo de inconsistente suposto que em determinado local de aparição não houve visão autêntica ou seja de nossa senhora de jesus ou arcanjos ou caso a aparição personificada não seja idêntica às figuras descritas e protocoladas pelo visionário como podem então ocorrer milagres ou curas milagrosas em nome dos supostos aparecidos fui procurar a resposta no próprio local procurei a cidade de lourdes nos pireneus franceses o mais famoso local de peregrinação do mundo cada ano para você ter ideia viajam para lá até 5 milhões de peregrinos provenientes de todas as partes do globo a partir de tarbes capital do departamento dos altos pireneus uma larga autoestrada leva para aquele local que também pode ser alcançado por trem ou avião quem espere chegar a uma cidade que exale o fluido do espírito santo de certo ficará decepcionado lourdes tem o caráter de uma grande feira na qual as atrações oferecidas se o tiro acertar no alvo são os milagres nas ruas de lourdes o povo sempre se empurra arrasta também de noite mesmo que a vida noturna se resuma em um striptease entre aspas de expectativas exaltadas durante os últimos 125 anos o negócio do milagre prospera e continua em expansão permanente nas numerosas lojas há cruz fixos de todo o feitio e modelo de nossa senhora de lourdes confeccionados em séries e em todos os tamanhos tanto serve para colocar em cima da cômoda também para o jardim da frente a oferta de artigos diversos é imaginosíssima e bastante variada imagens de santos tamancos de madeiras bolsas sinos pratos óculos contra o sol relógios bugingangas de uma forma geral velas de todas as variedades finas grossas coloridas de cor violeta cor de rosa artisticamente trabalhadas e com letras douradas em tudo e em toda a mercadoria a marca registrada made in lourdes entre aspas a madona ou seja feito em lourdes nas velas a sua imagem derrete-se em lágrimas de cera nos tamancos de madeira e nos pratos durando por mais tempo eu conheço bares em todo o mundo também os de acapulco que pretendem ter em suas prateleiras todo e qualquer tipo de garrafa com todo e qualquer conteúdo imaginável a meu ver não há estabelecimento no mundo que possa concorrer com lourdes quanto ao feitio das garrafas pois em parte alguma do globo vital amontoado de desenhos de garrafas barrigudas redondas como um balão quadrada de três cantos de tamanho de bolso garrafas de litro de galão em todas as cores todos os tamanhos é só pelo conteúdo que se distinguem as garrafas expostas nos bares de acapulco pois aqui todas elas contém única e exclusivamente a água milagrosa de lourdes os negociantes bem sabem o que deles exige a reputação local bem como o que devem fazer para garantir e incrementar seus lucros assim sendo suas lojas ostentam nomes tais como ao paraíso nossa senhora de natal santa odília são camilo santo padre pio 10 paz do mundo santo rosário e uma fora de série por sua simplicidade e modéstia chama-se apenas nossa santíssima senhora da gruta desde que a visionária da madonna foi santificada em lourdes toda aquela encenação hipócrita vale por sacro santa tão poucos hotéis tem os nomes convencionais dos albergues terrestres um chama-se até de hotel do vaticano em roma os cavalheiros usam mantos largos com os quais isto vem a calhar muito bem e o santo ofício não conta entre os seus cardeais com quem enrusbecer em lourdes os interesses comerciais estão em perfeita sintonia com o movimento automatizado pois é desgostoso com tanto exibicionismo mercantil eu deixo meu carro na santa garagem de um santo hotel contra o pagamento da respectiva taxa em dinheiro nada santo com a esperança ardente de apesar de tudo experimentar a sensação de uma iluminação interna misturo-me entre as massas diante da basílica ao menos aqui no âmbito da área sacra não há bancas nem mascates respira-se o perfume narcotizante de velas e incensos alto-falantes estereofônicos transmitem canções sacras internacionalmente conhecidas entremeadas de orações as impressões são estonteantes para onde se deve olhar primeiro afinal em carrinhos um igual ao outro doentes estão sendo puxados por seus acompanhantes em filas verdadeiramente quilométricas reza-se o Pai Nosso no Prado está se organizando uma procissão com bandeiras a cruz e uma estatueta da Santa Madonna um sacerdote profere orações em um megafone portátil é uma encenação bem grande diariamente repetida por muitas vezes em filas de dez os que esperam que acreditam no milagre que procuram a cura avançam passo a passo e eu entre eles e aguardam pacientemente pelo momento de chegarem até as torneiras embutidas na parede para encherem suas garrafas plásticas com a água milagrosa de Lourdes alguns bebem dessa água apanham-na em suas mãos para molhar a cabeça e os pés apesar de o povo estar ao ar livre há um silêncio respeitoso como no interior de uma grande catedral ao redor há velas acesas há centenas inclusive há os milhares em uma dança de chamas sem conta só se fala em voz baixa canta-se ora-se em diversas línguas placas anunciam que a gente se encontra em solo sagrado e quem o esquecer logo mais é rigorosamente advertido pelos guardas que também zelam pela boa ordem e para que o povo se mantenha sempre em fila agora é a minha vez de chegar até a água não tenho comigo garrafa plástica e deixo escorrê-la pelas mãos observo as pessoas ao meu redor os rostos são marcados pelas sensações de dor e êxtase devoção e veneração felicidade e orgulho de enfim ter alcançado a meta estar tão perto do milagre aí a água é armazenada em galões e garrafas de 10 litros para uso próprio ou será que de volta para casa a venda dessa água em pequenas doses viria a ajudar a financiar as despesas da longa viagem a falange dos esperançosos avança passo a passo em direção da grande meta da gruta que mede 8 metros de profundidade 6 metros de altura e 12 metros de largura a direita da entrada uns 3 metros de altura a estatueta em mármore branco de Nossa Senhora no local exato e supostamente com a mesma pose assumida pela Madonna nas 8 aparições entre os dias 11 de fevereiro e 16 de julho de 1858 visionada pela menina Bernadette as paredes são úmidas e brilham os crentes beijam-nas ajoelham-se no chão e levantam os olhares fixos extasiados para a estatueta de mármore rezam e alguns choram bem alto vez ou outra envelopes fechados estão sendo depositados em uma cesta metálica colocada nos fundos da gruta são cartas de súplica a Nossa Senhora que não pagam selos postais na parte central da gruta há um altar com velas acesas são centenas de velas que enchem o ambiente de calor úmido como neste instante vejo o mar de chamas diante dos meus olhos ele está ardendo ininterruptamente desde o dia 18 de fevereiro de 1858 se é que há uma luz eterna então deve ser esta na gruta de Lourdes da maneira como fiquei chocado com o bazar oriental montado na cidade outro tanto fico comovido com a atmosfera o hálito piedoso da devoção no destino dos peregrinos ninguém pode ser tão cético e descrente para não se comover com aquilo que se passa nas bicas da água milagrosa no interior da gruta e na grande praça diante da basílica quanta miséria quanta dor são trazidas aqui quanta esperança em comum une os fiéis quanta decepção deverão levar como bagagem penosa em sua volta para casa sento-me sobre um muro a uns 100 metros da gruta lá fico por umas 10 horas até tarde da noite ao escurecer o dia o fluxo dos peregrinos diminui mas aumenta o brilho das velas acesas em toda parte que vai se transformando em uma só chama enorme que ofusca a vista e estimula a impressão daquilo que é Lourdes sem jamais parar ouve-se o choro de um desconhecido orando na gruta até bem depois da meia-noite quando volto para o meu santo hotel Santa Bernadette o imã de Lourdes qual o imã que possui força de atração tão imensa a fazer com que ano após ano milhões de peregrinos se dirijam a Lourdes por 18 vezes a menina pastora de 14 anos Bernadette visitou a aparição de Nossa Senhora na gruta e dela recebeu mensagens em 8 de dezembro de 1933 o Papa Pio XI santificou Bernadette com este ato a igreja reconheceu tanto a autenticidade das aparições como algumas curas milagrosas ocorridas em Londres o poder central em Roma não poderia ter lançado Lourdes em promoção mais eficiente até onde chegue a sua influência em todas as dioceses organizam-se romarias inclusive as tarifas são reduzidas em 1858 registraram-se mais de 100 curas milagrosas 7 das quais foram reconhecidas como milagres pelo santo ofício segundo a definição católica o milagre sempre era sinônimo de transgressão de uma lei da natureza como hoje em dia tal conceito se tornou discutível sob o ponto de vista das ciências naturais atualmente a igreja interpreta milagre como sendo algo totalmente inexplicável a partir de 1866 o jornal da gruta publica continuamente as curas entre milhares de supostas curas a igreja autentificou 63 casos oficialmente como milagres em 1969 o doutor Alforizo Olivieri presidente de muitos anos do centro de constatações médicas informou que até hoje a média anual de curas registradas é de 30 casos outro assim o posto clínico em Lourdes não dispõe de um resumo geral de todos os dados de supostas curas pois recebe suas informações somente dos doentes hospitalizados no asilo de Notre Dame ou no hospital de Nossa Senhora das Sete Dores esses dois estabelecimentos abrigaram 49 mil e 36 doentes no ano de 1970 e 44 mil 731 em 1971 de que maneira se realiza um milagre esta é uma questão bastante interessante como chega a realizar-se um milagre reconhecido pela igreja em maio de 1952 a senhora Alice Coutot participou de uma romaria organizada viajando de Poitiers para Lourdes ela tinha 34 anos de idade e nos últimos 3 anos sofrera de esclerose múltipla em companhia de outras pessoas gravemente doentes a viagem era uma tortura para a senhora Coutot também os peregrinos rezavam cantavam canções marianas e lamentavam-se sem parar parentes e acompanhantes cuidavam dos doentes a atmosfera cheia de dor e miséria era deprimente apesar de tudo a esperança por Lourdes era onipresente e animava a todos desde a sua chegada lá a senhora Coutot sentiu-se muito melhor na madrugada do dia 15 de maio a senhora Coutot que não podia mais andar nem falar foi levada de carrinho para a piscina quando mergulhou na água quase perdeu os sentidos seus membros tremeram após o banho ela sentiu-se como reanimada voltou ao asilo de carrinho de tarde ela andou sozinha uma curta distância dentro do asilo médico algum teria considerado possível tal coisa no fim da tarde ela acompanhou a procissão sacramental quando todos os romeiros receberam a benção de repente a senhora Coutot achou que iria tornar a falar porém não se arriscou a tanto por recear que iria pronunciar errada algumas palavras e assim expor-se ao ridículo a enfermeira levou-a de volta de carrinho diante do portão principal da casa ela deixou o carrinho e sem ajuda entrou sozinha no dia 16 de maio a senhora Coutot apresentou-se ao posto médico sob a orientação do presidente do posto o doutor Alforizo Olivieri médicos de diversas modalidades diagnosticaram o estado da paciente todo médico que chegar a Lourdes pode assistir aos exames foram lidos atestados e diagnósticos assinados por médicos que examinaram a senhora Coutot antes da Romaria houve pareceres do cirurgião doutor Chavenet bem como do neurologista doutor Dermas Marsalt e do professor Bianchun de Potier cidade natal da doente houve análises de laboratório o diagnóstico unânime era esclerose múltipla incurável naquele dia 16 de maio o protocolo dos médicos dizia o andar e a postura ao andar são normais não há contraturas os reflexos patelares que a rótula do joelho são normais nos anos que se seguiram a paciente tornou a ser examinada por repetidas vezes em Lourdes e teve confirmada sua cura clínica após novo o exame em 10 de maio de 1955 uma junta médica de 15 clínicos deu o seu parecer dizendo que desapareceram todos os sintomas subjetivos da doença tais casos de cura são levados ao conhecimento de uma comissão internacional integrada por uns 10 mil médicos dentistas estudantes de medicina farmacêuticos e outros diversos grupos dessa comissão recebem dados detalhados da ficha médica e da respectiva cura registrada em Lourdes em 15 de agosto de 1955 o professor Thibaut da Universidade de Estrasburgo confirmou abre aspas o exame da paciente revelou a ausência de quaisquer distúrbios funcionais em especial ela ouve e vê bem e fala com articulação correta fecha aspas em 23 de junho de 1956 reuniu-se a comissão convocada por Monsier Von Bispo de Potier em base do parecer médico a comissão constatou a cura da senhora Elis Couto como fora e além das leis da natureza em 16 de julho de 1956 Monsier Vion proclamou solenemente abre aspas com a autoridade que para tanto nos foi outorgada pelo concílio tridentino concílio tridentino significa a inspiração pela sagrada escritura e subordinando nosso julgamento a autoridade papal com a presente declaramos solenemente a cura da senhora Alice Couto ocorrida em 16 de maio de 1952 em Lourdes como milagrosa e a ser atribuída a uma manifestação particular da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus A contagem regressiva para o milagre O que cumpre dizer a respeito? Bom são bem conhecidos o rigor e a precisão com os quais a comissão médica conduz os exames sabe-se igualmente que entre seus componentes há muitos céticos e descrentes não se aceita nenhum caso de cura cujo quadro clínico não conste de atestados médicos com data anterior a da cura registrada todavia há uma possibilidade de falha pelo fato de os atestados em geral serem de data antiga de alguns anos atrás desde o início e a evolução da doença na melhor das hipóteses datam de algumas semanas antes da romaria para Lourdes outro sim resta saber se os médicos têm condições de fazer um diagnóstico infalível abrangendo todos os sintomas patológicos qual o valor diagnosticado da constatação médica que em 16 de maio de 1952 deu a senhora Coutot como aparentemente curada ao parecer do posto médico de Lourdes somente poderia ser atribuído elevado grau de exatidão científica se os mesmos clínicos que constataram a cura espontânea tivessem eles próprios observado a doente durante um período razoável antes da cura no entanto tal método rigorosamente científico não é possível com os milhares de doentes de todo o mundo que peregrinam a Lourdes psicosomática desde que os ensinamentos da psicosomática desenvolvidos por F.G. Alexander e Von Weizacker foram introduzidos na ciência médica primeiro nos Estados Unidos e depois na Alemanha em muitas experiências clínicas ficou comprovada a influência imediata exercida por impulsos psíquicos nas funções orgânicas e nos males orgânicos mediante a sugestão seria uma espécie de hipnose a capacidade muscular a atividade do coração o funcionamento do aparelho digestivo e outras coisas podem sofrer modificações estudos e testes prolongados revelaram que frequentemente doenças orgânicas surgem durante um período de crise na vida do seu portador aliás está fora de dúvida que certas moléstias orgânicas são condicionadas a determinadas situações psíquicas a medicina psicossomática aplica-se ao indivíduo que cria a sua própria doença ao invés de por ela ser acometido toda doença tem a sua expressão essencial dentro do âmbito das manifestações psíquicas do organismo vivo o diagnóstico que vem do grego diferenciação assinala sintomas de um estado e permite a opção de terapias possíveis e prometedoras de êxito nem sempre o diagnóstico pode e deve revelar a causa de uma moléstia ou de um mal mas somente esta última e absoluta noção poderia garantir a cura se em todos os casos os médicos achassem o motivo da doença logo não haveria mais doentes ao comparar os pareceres clínicos de antes e depois da cura a comissão médica de Lourdes apenas faz a comparação entre dois estados diferentes porém de maneira alguma pode deduzir dali os motivos da cura será que o milagre entre aspas já foi preparado pela esperança de uma cura em Lourdes antes de o doente resolver empreender aquela viagem tão estafante desde há muito a sua mente estaria tomada por uma infinidade de perguntas dúvidas e esperanças também ele já não teria aceito seu destino então já não teria consultado todo e qualquer médico que recomendassem sem êxito algum será que deveria arriscar uma última tentativa de mudar o rumo do destino fazer uma romaria poderia um milagre de fato aliviar as suas dores quando nessa luta entre a dúvida e a esperança nascer a resolução de empreender a peregrinação não seria este o instante exato de iniciar-se a cura de haver mudança na atitude psicológica do doente para com a doença considerando tal possibilidade o doutor Alforis Olivieri replica da seguinte maneira dois pontos abre aspas a hipótese de auto ou hétero sugestão é absolutamente improvável fecha aspas a senhora couto sabia perfeitamente que estava sofrendo de moléstia incurável todavia desde sua partida de casa e durante toda a romaria ela teve confiança implícita na eficácia dos banhos em Lourdes esta réplica encerra muita contradição porque é lícito excluir categoricamente a auto ou hétero sugestão como motivo de cura quando ao mesmo tempo se admite que a doente teve confiança implícita na eficácia dos banhos o conceito de confiança implícita de uma ou de outra maneira equivale a que equivale a fé e segundo a igreja a fé representa uma convicção pessoal uma suposição que se contrapõe ao saber portanto ter fé significa exercer auto influência e consequentemente autossugestão por que então dissimular o motivo decisivo da cura desconversando observação isso nos faz lembrar as palavras de Cristo segundo os evangelhos a tua fé te salvou Gabriel Gargan caso exemplar mas talvez este próximo caso contrarie o poder da fé vamos lá a cura milagrosa de Gabriel Gargan ocupa lugar especial nos anais de Lourdes pois Gargan não era crente mas mesmo assim foi curado em 17 de dezembro de 1899 na linha bordel Paris um trem expresso a toda velocidade chocou-se com outro trem parado na estação de Angoulême o vagão correio ficou totalmente destruído mas o cobrador Gabriel Gargan foi jogado para fora do vagão sinistrado e a uns 20 metros de distância caiu na neve horas após o desastre ele era encontrado sem sentidos e levado ao hospital ali os médicos diagnosticaram nem fratura nem luxação da coluna vertebral mas sim uma paralisia nas extremidades inferiores e uma dor surda nos rins a clavícula estava fraturada e o corpo apresentava cortes generalizados meses a fio Gabriel passou no hospital não conseguia engolir foi alimentado artificialmente emagreceu a ponto de ficar esquelético as pernas continuavam insensíveis recebeu alta em agosto de 1901 por não querer submeter-se a uma intervenção cirúrgica as ferrovias francesas pagaram-lhe indenização de 60 mil francos e deram-lhe a aposentadoria anual de 6 mil francos por insistência da família em especial da mãe Gabriel deixou muito a contra gosto que o levassem a Lourdes ali foi mergulhado na água em 20 de agosto de 1901 ele acabou perdendo os sentidos de tarde durante a procissão sacramental ele levantou-se repentinamente da maca com grande esforço ele cambaleou por aí e pediu comida dentro de 3 meses seu peso aumentou em 10 quilos sua cura era duradoura conforme dissemos o caso de Gabriel Gargan contrapõe-se a cura da senhora Couto ela veio a Lourdes cheia de confiança implícita conforme dito e portanto já estava pré-disposta à cura pela autosugestão ele era descrente e contra a sua vontade ele foi levado a Lourdes mas mesmo assim será que o milagre aconteceu? o doutor Franz L. Schleyer que junto com várias capacidades da ciência médica colaborou na pesquisa de 232 curas concluiu que no caso de Gabriel evidentemente em virtude de um gravíssimo trauma um choque com reação psicossomática foram ativados mecanismos psicogênicos cujos distúrbios chegaram a ser totalmente eliminados em Lourdes quando em grande parte as consequências orgânicas do trauma já haviam sido curadas anteriormente distúrbios psicogênicos surgem por motivos emocionais durante o longo período de sua hospitalização e após receber alta Gabriel ofereceu resistência íntima a sua cura era deprimido e convicto de que deveria passar o resto da vida preso a uma cadeira de rodas ele já perdera toda a esperança tal fuga na doença surge principalmente nos dias de hoje como um fenômeno de significado bastante expressivo com tal concordância mesmo a contra gosto de ser levado a Lourdes sua resistência contra a cura ficou ao quebrada aos poucos o sistema motor foi assumindo as suas funções o choque do banho em Lourdes provocou as ulteriores consequências que foram positivas aliás comandou a volta de sua vontade de viver um milagre o fim de um sofrimento mediante um remédio que não consta de nenhuma receita médica considera-se um milagre a clientela principal é integrada por mulheres em seus estudos o doutor Schleyer verificou que as mulheres entre os 16 e 45 anos de idade constituem a maior parte dos doentes em Lourdes dos 232 casos pesquisados 185 eram de doentes do sexo feminino para tanto o doutor Schleyer oferece a seguinte explicação abre aspas obviamente com os doentes de Lourdes trata-se de um tipo específico de mulheres jovens caracterizado pela manifestação extremamente fácil de reações vegetativas são mulheres astênicas ou seja organicamente fracas portadoras de moléstias desde há muitos anos em cujo transcurso por motivos vários tiveram diagnosticadas doenças raras graves chega a causar espécie o número de doenças diagnosticadas em uma só doente antes de sua Romaria Lourdes fecha aspas é de início a igreja negou a qualificação oficial de milagrosa a cura de doenças nervosas no entanto o progresso da ciência médica veio a dificultar tal recusa desde que se sabe que também as doenças orgânicas podem ser causadas por neuroses cujos motivos se explicam de forma indiscutível com a vida e as situações de conflito do doente e que as neuroses tem sua motivação na personalidade do doente e resistem ao tratamento tanto medicamentoso como cirúrgico a cura milagrosa deixou de ser um milagre com o progresso da medicina as legítimas curas milagrosas tornam-se cada vez mais raras nesta sequência de ideias lembro da sábia sentença do velho Sêneca que eu aprendi na escola feliz aquele que logrou conhecer as razões das coisas a água milagrosa simples água potável a água em particular água de uma nascente que brotou de repente desempenha um papel lendário no local das aparições em 8 de outubro de 1964 o Instituto Hidrológico publicou a seguinte análise física e química da água de Lourdes por ele analisada atenção a água de valor pH quase neutro baixo teor de gás carbônico livre nenhum traço de gás carbônico em forma gasosa água de teor calcário médio aproximadamente 14 mineralização leve essencialmente de carbonato de cálcio baixo teor de sulfatos e cloretos teor normal de ferro e matérias orgânicas nenhuma influência de materiais de construção ou canalização de esgotos e resultado foi esse água potável normal que nem pode ter qualquer efeito balneológico por que nenhum milagre legítimo conforme já dito anteriormente Lourdes é famosa em todo o mundo por suas curas milagrosas mas em absoluto não é o caso único onde quer que seja em qualquer local de aparições tão logo se colocar a estatueta de uma nossa senhora milagrosa os milagres mais diversos não tardam em ocorrer e logo mais começam a se registrar as curas a ideia não é bem esta mas dá a noção exata daquilo que se passa onde for que visionários recebam santas visões capelas e igrejas brotam no solo parece que o povo mal pode esperar pelo momento de montar uma decoração adequada para aquilo que deseja crê ou espera em um abrir e fechar de olhos surge um mundo beato ao qual se aplica o termo esquizofrênico entre aspas pequenos e grandes milagres em igreja alguma há uma parede para as reclamações daqueles que deixaram de ser atendidos o que aliás é bem compreensível em vista da santa cooperativa dos donos de casa pois as decepções não pagam dividendos à religião que supostamente possibilita a cura ou o milagre ainda ainda estou para saber de um só milagre legítimo isto é que a alguém teria sido restituído por exemplo um membro amputado com todo o rol imponente dos operadores de milagres e que para tanto sem exceção invocam Deus Todo-Poderoso tais milagres que eu chamei de legítimos deveriam ser nem impossíveis nem obra de bruxaria os piedosos cronistas de Lourdes alegam que nem tal milagre chegaria a convencer os céticos Jesus ressuscitou Lázaro e mesmo assim os que não presenciaram este milagre extraordinário não acreditaram nele aliás é bem compreensível que com esta maneira de fazer a palavra de Deus até Jesus ficou cético entre os céticos que duvidaram da ressurreição de Cristo estava Tomé um dos doze que falou abre aspas se nas suas mãos não vir a abertura dos cravos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado não vou crer fecha aspas está em João 20 e 25 e conforme todos sabemos depois Jesus apareceu e disse ao descrente para que pusesse a mão em suas feridas segundo o evangelho o filho de Deus fez questão de convencer um cético aliás porque diante da pretensão exigente de operar um milagre de difícil verificação um clínico desconfiado e de excelente formação científica não deveria chegar a se convencer de vez de um milagre autêntico acima de toda suspeita mesmo se esse clínico não tiver fé alguma mas grande quantidade de saber cura ou euforia desde outubro de 1917 acontecem curas milagrosas em Fátima Portugal a 170 quilômetros ao norte de Lisboa seguem-se apenas dois exemplos absurdos tirados dos autos há anos na viagem de volta a jovem Cecília sempre sem apetite sentiu uma fome imensa e acabou com todo o estoque de comestíveis levado por seus acompanhantes após meia hora de digestão Cecília Augusta sempre calada começou a falar até deu risada e ensaiou uma canção uma semana depois ela estava boa os autos nada revelam a respeito de mudança tão radical ter sido provocada por uma euforia todos os sintomas o indicam bem conhecida na prática médica como uma sensação de súbito e subjetivo bem estar em pessoas gravemente doentes tampouco falam a respeito do quanto ou melhor de quanto e onde Cecília Augusta foi vitimada por sua doença milagre cachaça ideia absurda um jovem de 30 anos natural de Câmara dos Lobos na Ilha da Madeira era alcoólatra crônico os médicos garantiram-lhe uma cirrose no fígado com desenlace fatal apesar disso o jovem continuou bebendo uma garrafa de cachaça por dia aí sua mulher piedosa e crente interferiu ela adicionou algumas gotas da água da água de Fátima a ração diária de cachaça do marido e ó aconteceu o milagre a partir de então ele largou o álcool e chegou a viver até os 70 anos eu particularmente não acredito em milagres os milagres não se fazem por si sós mas sempre tem um motivo que na maioria dos casos pode ser achado o milagre da cachaça se é que nós podemos nos expressar assim não se enquadra em esquema algum por isso citei-o aqui neste caso nem a fé nem a autossugestão ou a imaginação histérica ajudam para vencer o obstáculo do milagre mas seria um sucesso universal imaginem adicionam-se algumas gotas de água milagrosa de Fátima e o alcoolismo desapareceria da relação dos vícios elaborada pela Comissão Internacional de Saúde seria esta enfim uma vitória seria um progresso a título inteiramente gratuito milagres cachaça são ideias absurdas é claro porém por intermédio de pessoas com tendências a ocultismo e a histórias fantásticas conforme eu pude verificar pessoalmente elas podem até entrar para a literatura e ocasionalmente em autos oficiosos curas entre aspas desta espécie jamais podem ser comprovadas mas apesar disso continuam a ocupar seu lugar tradicional na literatura fantasiosa das curas milagrosas as pessoas competentes a darem informações a respeito já faleceram desde há muito claro e os parentes vaidosos de terem um caso de cura milagrosa na família acenam levantando os olhos em êxtase pois é é exatamente isso que se fala do falecido todavia o enredo das respectivas histórias jamais passará de apenas um milagre cachaça crianças visionárias em plena atividade de 1940 para cá registrou-se em Fátima a soma redonda de 1500 curas ou melhor de supostas curas a exemplo do que acontece em Lourdes também aqui a comissão médica tomou conhecimento de um número de curas embora comparativamente bem menor do que de lá e também aqui a proporção entre homens e mulheres curados é de 70 mulheres para cada 30 casos por que será sabem as mulheres rezar com fervor maior do que os homens ou levam as filhas de Eva a Santa Madonna maior número de doenças imaginárias que acabam sendo confirmadas pelos médicos desesperados porque nada de concreto lograram diagnosticar é líquido e certo que não podem ser negadas as curas extraordinárias em locais de aparições por outra cumpre frisar novamente que como os membros da Sagrada Família não são um motivo de visões tampouco podem ser invocados como motivo das curas milagrosas ocorridas por forças de aparições apesar disso registram-se milagres em nome de figuras da redenção cristã a revista Filhos de Fátima publica periodicamente notícias de curas confirma a colocação de novas placas votivas ou cita trechos de cartas de pessoas que afirmam ter recebido graças ou curas com a invocação de santos da Igreja Católica nesse noticiário não aparecem somente os nomes de Nossa Senhora de Jesus dos arcanjos e diversos santos frequentemente os votos de gratidão são dirigidos a crianças visionárias falecidas que se apressaram em atender as preces de toda espécie sem que até então tivessem sido beatificadas ou santificadas pela Igreja e portanto atuaram sem a licença ou aprovação devida o menino Francisco que em 1917 visionou em companhia das meninas Jacinta e Lúcia as aparições de Fátima faleceu aos 11 anos de idade em 4 de abril de 1919 há fiéis que dirigem suas preces a Francisco e afirmam terem sido curados por seu intermédio seguem-se alguns relatos ilustrando a intensa atividade do menino visionário JNR da Ilha da Madeira conseguiu a graça da cura de seu filho gravemente doente com a intervenção do menino pastor Francisco ARC de Minho Portugal implorou ao Francisco para que intercedesse a fim de poupar sua amiga de uma intervenção cirúrgica e o pedido foi atendido MA de Utrecht na Holanda foi levado ao hospital para uma intervenção cirúrgica que se tornou necessária graças à intervenção de Francisco LP de Eljubjana da Iugoslávia graças à intervenção de Francisco foi aliviado de dores no fígado e na bexiga DG de Sydney Austrália com a ajuda de Francisco o filho sobreviveu a um desastre automobilístico quase fatal o menino Francisco já tem por sua conta uma centena de casos de ajuda eficaz também sua amiguinha a menina Jacinta falecida aos 10 anos de idade está sendo invocada e atende as preces dos Romeiros com dedicação igual a de Francisco a igreja coleciona provas sabemos que a igreja coleciona todas as provas de gratidão devidamente autenticadas para uso dos advogados requerentes nos processos de beatificação e santificação preces atendidas portanto não constituem indícios mas sim provas cada caso então deve entrar nos autos o processo de beatificação de Francisco e Jacinta estava em preparação nenhum entendido no assunto duvida de que ulteriormente ou seja depois as duas crianças visionárias terão seu devido lugar na lista hierárquica universal dos santos da igreja católica contudo até lá ainda passará muito tempo e para tanto os dois devem operar ainda muitos milagres a igreja no centro nervoso do seu poder visível a igreja não determina apenas aquilo a ser considerado como a aparição legítima mas define igualmente o milagre em 1870 o Vaticano estabeleceu a seguinte definição daquilo a ser considerado milagre ela disse o seguinte o milagre está em desacordo com as leis da natureza ponto nada mais porém esta definição já passou do seu centenário e formou pátina igual as torres da igreja ou melhor das igrejas entre mentes o homem foi desvendando o mistério após o outro e até aprendeu a manipular as leis da natureza conforme a sua vontade humana por isso tenho a esperança bem fundada de que daqui a mais 100 anos digamos nada sobrará para ser declarado como milagre atualmente uns 1200 processos isso na época em que ele escreveu o livro de beatificação e santificação seguem os trâmites legais no Vaticano contam-se em 12 mil aproximadamente os santos já existentes desde que em 1738 o Papa Benedito XIV publicou a obra a beatificação e santificação dos servos de Deus prevalece a regra que exige o registro de no mínimo dois milagres comprovados após a morte do candidato à beatificação todos os atuais 1200 quase santos na lista de espera do Vaticano estão em situação bem menos favorável que os seus antecessores aquilo que antigamente costumava ser considerado milagre sem mais nem menos hoje em dia pode ser logrado como uma digamos uma prática de medicina de certa categoria também a carreira de santo não continua mais tão sem problema como outrora lembro aqui a frase clássica que nos ensinaram na escola os tempos mudam e nós mudamos com ele Padre Pio qual a atitude da igreja no caso de um dos seus servos ainda em vida operar milagres e os fiéis o venerarem e adorarem como um santo sem a benção das autoridades competentes ela o tolera simplesmente nos círculos iniciados tem-se a certeza absoluta de que Francesco Fordione o qual se tornou mundialmente famoso sob o nome de Padre Pio entrará no rol dos santos da igreja católica ao longo de sua vida o Padre Pio operou tantos milagres que se caracterizou como um santo vivo bem antes da sua canonização Francesco Fordione nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina e faleceu como Padre Pio em 23 de setembro de 1968 no mosteiro de San Giovanni Rotondo quase 50 anos exatos após o dia em que ele recebeu os estigmas das chagas das chagas de nosso senhor por acaso ou intencionalmente pouco se sabe da juventude de Francesco ele mesmo diz que teria sido Mancherone ou um moleirão os frades caputinos nada falam a respeito da evolução do seu confrade que viveu como um santo mas já durante o seu noviciado o mundo de fora teve notícias de fenômenos raros que teriam distinguido o noviz pois dias a fio o jovem pálido e anêmico dispensou a comida em venafro alimentou-se durante 21 dias somente com a santa eucaristia sua saúde fraca sujeitou a repentinos acessos de febre que invariavelmente fizeram explodir os termômetros do convento o padre enfermeiro chegou a tomar a temperatura do paciente com um termômetro de banho bem estável cujo mercúrio subiu a 48 graus centígrados as noites na cela conventual eram agitadíssimas de todos os lados surgiam monstros terríveis tão logo ele procurava repousar em obediência às santas regras as chagas aparecem na vinha quando em reconvalescença o padre Pio passou algum tempo na propriedade rural dos pais aí em 20 de setembro de 1915 a mãe o chamou para o almoço e ele saiu de uma choupana na vinha agitando as mãos como se as tivesse queimado a mãe então perguntou o que acontecera e Pio informou que estava sentindo dores cortantes de grande intensidade na realidade padre Pio acabara de rever os estigmas invisíveis das feridas do senhor isso entre aspas lê-se em um livro inclusive que ostenta o imprimatur das mais egrégias autoridades eclesiásticas ulteriormente quando Pio está sentado no coro junto com os confrades essas feridas invisíveis se abrem e deitam sangue ao deixar a última fileira onde estava e passar para frente as mãos de Pio estão ensanguentadas nos seus pés aparecem as chagas e no seu lado direito abre-se um corte profundo Pater Pio é um santo gritou a multidão Padre Pio seria um santo? Fotos das chagas foram apresentadas ao santo ofício atualmente a autoridade competente para a congregação da santa fé outrora a santa inquisição Padre Pio era mandado a fazer exames médicos retirar-se da curiosidade dos fiéis médicos fazem o exame e lacram as ataduras nas chagas enfim constata-se que este tipo de lesão está além do alcance da ciência coloquemos isso entre aspas todos os dias o sangue deitado por Padre Pio enche uma taça durante os dias usa luvas de cor castanha para encobrir as feridas visíveis nas mãos dotes universais o Padre Pio possuiu praticamente todas as faculdades que hoje seriam classificadas sob o termo científico genérico de fenômenos parapsicológicos ele era visionário profeta telecinético e telepata operava milagres e curava à distância o Padre não falava inglês mas compreendeu perfeitamente o que os rapazes norte-americanos lhe disseram sabia de antemão o que os penitentes arrependidos lhe iriam confessar e o que lhe iriam ocultar no confessionário acusou um homem sem mais nem menos de pensar em assassinar a esposa no caso de uma mulher que passou por uma grave operação ginecológica o fluxo de sangue parou espontaneamente e o Padre Pio lhe predisse o nascimento de um filho varão um ano depois ela levou seu filho para apresentá-lo ao Padre Pio no convento Alberto Defante cronista oficial de San Giovanni Rotondo registrou o caso de um homem que no confessionário implorou a ajuda de Padre Pio para um sobrinho descrente gravemente enfermo além de toda a assistência médica 24 horas depois o sobrinho era curado de maneira indiscutível ele estava realmente bom uma mulher que passou pela multidão a altos brados e prantos na tentativa de furar a fila para abreviar a espera de três dias que lhe havia sido marcada pela agenda do Padre Pio sempre totalmente lotada recebeu sua ordem de voltar para casa pois lá tudo estaria em ordem ao chegar a casa a mulher encontrou curado o marido para quem queria pedir auxílio do Padre Pio é grande o número dos relatos de milagres certa noite após a confissão um homem queria deixar o convento quando desabou um aguaceiro para não se molhar até os ossos ele resolveu esperar aí o Padre Pio foi ao seu lado e lhe disse para sair a si mesmo pois iria acompanhá-lo quando o forasteiro entrou no seu albergue todo mundo ficou admirado pois ele chegou lá sem absolutamente nada nele molhado os hospedeiros logo compreenderam e falaram pois é se o Padre Pio o mandou sair na chuva bom todavia Padre Pio conseguiu fazer a mágica em sentido inverso certa manhã de inverno uma penitente entrou no convento sob uma forte chuva Padre Pio tocou no ombro da mulher e para grande surpresa de todos as roupas dela secaram no mesmo instante outro sim parece que o Padre Pio praticou também a bilocação tá o que que é a bilocação é a presença material e simultânea ou seja ao mesmo tempo em dois locais diversos a autora do respectivo relato autorizado sabe que para grande surpresa da multidão o Padre atravessa portas fechadas e dessa maneira consegue despistar elegantemente os importunos e livrar-se dos curiosos onde esteve Padre procuramos o Senhor em toda parte alguém lhe diz e o Padre Pio responde sorrindo passei em sua frente mas vocês nada perceberam o Padre sofredor agora abre parênteses abre aspas sofro quando não estou sofrendo fecha aspas escreveu Pio a respeito do Padre Pio fecha parênteses até conseguir levar cheiros aromáticos para quartos mal cheirosos o médico Dr. Romanelli achou inconveniente o Padre Pio usar perfume conforme ele suspeitava um frade caputinho declarou que o sangue do Padre teria esse perfume quando outro clínico Dr. Festa levou para Roma um pedaço do linho impregnado com o sangue do Padre Pio para lá ser submetido a exame de laboratório os que com ele viajaram no mesmo vagão ferroviário perguntaram de onde viria aquele cheiro aromático que eles estavam sentindo em julho de 1930 houve de repente o cheiro de rosas e narcisos em uma sala de estar em Bolonha uma doente acabara de voltar de San Giovanni Rotondo o aroma celeste perdurou por 15 minutos e em seguida a moça pôde ver seu braço doente alega-se que o fenômeno do aroma estaria fora de qualquer dúvida em vista do grande número de testemunhas que o sentiram ao longo de quatro décadas falando com Michael Faraday aparentemente ele diz nada é milagroso demais para não ser verdade e o Papa Benedito XV antecipou todos os trâmites processuais dizendo o seguinte o Padre Pio é verdadeiramente um homem de Deus as chagas dos estigmatizados o Padre Pio exibiu as chagas de Cristo aos olhos de seus contemporâneos seu célebre antecessor Francisco de Assis era portador dos primeiros estigmas protocolados nos autos sua canonização deu-se dois anos após a sua morte suas chagas são lendárias e desde há muito o santo que fala com os pássaros canta no coro dos anjos desde que Francisco de Assis recebeu os estigmas das chagas 350 pessoas teriam sido seus supostos portadores nem todos os estigmatizados ostentam chagas legítimas e assim sendo Therese Newman da Alemanha cujos estigmas fizeram manchetes teria sido uma fraude o teólogo doutor Yusuf Hauner que ventilou a suspeita de a própria Santa Teresinha ter aberto suas feridas pois por repetidas vezes mandou sair do quarto os visitantes para mandar chamá-los pouco depois a fim de mostrar-lhes suas feridas abertas de parte não oficial disse que Tereza teria sido estigmatizada durante a quaresma de 1926 e nas sextas-feiras fora das festas religiosas ela teria visionado a paixão de nosso Senhor relatos de pessoas beatas que ostentaram as chagas de Cristo nas mãos nos pés e no lado são frequentes e testemunhados demais para poderem ser julgados como inócuos ou simplesmente como bobagens as marcas do Senhor entre aspas causariam dor igual as feridas da flagelação da coroa de espinhos e crucificação de preferência deitam sangue nas sextas-feiras e disse que não saaram com os curativos de praxe feitos em feridas normais esbarraríamos agora na cidadela inexpugnável de um milagre verdadeiro de antemão menciona-se que ainda não há explicação inequívoca para os fenômenos estigmáticos portanto estão encobertos por uma densa e bem guardada nuvem de mistérios a doença sacra convém lembrar que nos tempos antigos pessoas supostamente possessas de demônios eram o centro de atos de culto religioso a epilepsia por exemplo que é uma doença nervosa com manifestações súbitas e rápidas tais como convulsões e distúrbios da consciência era chamada de doença sacra pelo fato de muitos epiléticos terem visionado aparições de lúcifer fantasmas divindades e anjos é sabido que também maomé sofreu de ataques epiléticos e por isso era considerado como pelo povo como próximo de deus ele próprio fala no alcorão de sua estada no paraíso o professor ou pro cop diz que nos estados epiléticos de inconsciência as sensações tem em geral caráter religioso e pessoas assim cometidas apresentam tendências asséticas que é uma característica dos estigmatizados mediante uma técnica de respiração as pessoas podem provocar os ataques de demônios por força de um desequilíbrio entre os ácidos e as bases as três síndromes igualmente a catatonia uma síndrome neuropsíquica caracterizada por desassossego e agitação influi nas pessoas fixadas no plano religioso através da evolução de determinadas forças dirigidas a fascinação é tanto mais eficaz pelo fato de o esquizofrênico sem perda de inteligência agir sobre o seu ambiente como terceira síndrome o professor Prokop e outros citam a histeria que é uma doença real de fundo psíquico atribuem-se ao histérico um gosto pronunciado de ser notado elogiado e reconhecido bem como de atrair as pessoas com seus próprios encantos deduzindo-se dali a razão pela qual os mártires religiosos não somente suportaram as torturas mas de espírito alegre ainda foram ao encontro delas outro sim o fato de ser o histérico praticamente imune a dor ele é amplamente comprovado a meu ver o breve resumo dessas síndromes fornecem indícios essenciais do estado de predisposição daqueles a serem estigmatizados as três síndromes indicam lesão ou distúrbios do sistema nervoso atualmente as enciclopédias já descrevem um estigmatizado como uma pessoa de sistema nervoso hipersensível seria o estigmatizado vegetativo suscetível de reagir com distúrbios que seriam os estigmas a estímulos emocionais e outros o parasimpático parte do sistema nervoso vegetativo em obediência a respectivos comandos do cérebro ele provoca o estreitamento da pálpebra o fluxo de lágrimas ou saliva age sobre os órgãos genitais em estado de alta tensão que seria uma vagotonia os órgãos sob a influência predominante do nervo vago ou pneumatogástrico reagem até a estímulos menores podendo aparecer distúrbios orgânicos os estados de tensão anormal que seria o que uma distonia dos músculos e vasos são típicos para um sistema nervoso vegetativo enfraquecido eles manifestam-se através de distúrbios orgânicos e na pele por superabundância ou congestionamento de sangue que seria uma hiperemia ao concluir essas breves exposições clínicas menciona-se ainda da hiperestesia com a sua sensibilidade excessiva e dolorosa ao contato como consequência de diversos estados patológicos do sistema nervoso chave da solução vamos pois então ao resumo em todas as descrições de pessoas estigmatizadas que são do meu conhecimento menciona-se tanto uma irritabilidade espontânea como desenvolvimento de forças especiais é fora de dúvida que tais pessoas exercem com ou sem a intenção um grande fascínio sobre os que o cercam será que não sentem também uma alegria humilde por serem notadas amadas elogiadas e reconhecidas poderiam negar a sua capacidade de atrair seus próximos com seus encantos que seriam equivalentes aos estigmas de que maneira a não ser por força de determinada síndrome conseguiram suportar essas dores será que inclusive suas funções orgânicas responderam a comandos e estímulos nervosos em minha opinião o conjunto dessas síndromes translada ou estigmatizado a situações de extrema tensão nervosa que influi no corpo todo o professor doutor Hans Selle diretor do Instituto de Medicina e Cirurgia Experimental da Universidade de Montreal considerado o pai da pesquisa do estresse ele descreve tal estado conforme segue ele diz o seguinte abre aspas a estafa vem sempre a manifestar-se através de uma síndrome ou seja um conjunto de transformações jamais de uma só transformação a influência isolada em qualquer parte do organismo pode constituir tanto um dano à saúde como um estímulo para o incremento da capacidade fecha aspas convém mencionar ainda de passagem que a autossugestão vem a coordenar todas as ramificações possíveis para o efeito final este fato é sobejamente conhecido entre outros pelo treino autógeno de grande atualidade e ampla difusão popular biofeedback em 14 de outubro de 1973 eu conversei no Plaza Hotel em Nova York com o professor Dr. Joseph Birdney perito em reabilitação da Universidade de Nova York e eu lhe perguntei o senhor curou sem intervenção cirúrgica um jovem que por vários anos ficou preso a uma cadeira de rodas devido a fratura da coluna vertebral o senhor diria que operou realmente uma cura milagrosa e ele respondeu tudo isto nada tem a ver com milagre se é que nesta sequência de ideias se pode falar em milagres então seria o do poder do cérebro sobre o organismo realmente acho que o poder do cérebro representa a última fera indomada neste nosso planeta e eu voltei a lhe perguntar como o senhor conseguiu livrar o seu doente da paralisia ele respondeu liguei-o a um feedback eletromiográfico e submeti-o a um treino bem paciente tá e o que que eu devo entender por tal aparelho eu lhe perguntei e ele respondeu é um dispositivo eletrônico comparável ao encefalógrafo ele registra certas funções biológicas tais como as batidas do coração a pressão sanguínea e emite sinais ao paciente no instante em que houver modificação nos fluxos medidos por exemplo logo que o coração começar a bater em ritmo mais lento do que o normal o paciente ouve nos seus fones de cabeça um sinal rítmico de bip indicando o intervalo certo entre as batidas cardíacas de imediato o cérebro reage e manda o coração bater no ritmo indicado o senhor quer dizer que o cérebro manda o coração bater em determinado ritmo sim o organismo humano assemelha-se a um sistema cibernético com seus mecanismos de direção e regulagem é um circuito fechado de funções ele me respondeu e continua o cérebro comanda determinada reação muscular e recebe suas informações de sensórios vários tais como o toque o tato a visão o olfato a audição a sensação de dor e assim por diante se por exemplo o coração parar imediatamente o cérebro registra uma situação de pânico emite contra comandos intensivos ao músculo cardíaco aos quais este obedece a não ser que seja impedido por condições incomuns tais como congestionamento de uma artéria meu colega o doutor B. Engel do São Francisco Medical Center na Universidade da Califórnia conseguiu que muitos pacientes reduzissem ou acelerassem voluntariamente ou seja pela sugestão as batidas do seu coração a pessoa submetida ao teste vê diante de si sinais luminosos vermelhos verdes e amarelos o amarelo corresponde ao ritmo normal do coração no caso de ser ordenado um tono cardíaco acelerado surge então o sinal vermelho e os fones de cabeça na pessoa testada simulam batidas mais aceleradas a pessoa experimenta um fascínio audiovisual ele procura obedecer ao comando do sinal vermelho bem como ao bip nos fones de cabeça dentro de instantes o cardiograma tomado simultaneamente acusa um ritmo cardíaco mais acelerado que o normal desta maneira pode-se diminuir o pulso alterar a pressão sanguínea comandar as sensações de frio e calor na flor da pele ou ainda conforme aconteceu no caso do jovem paralítico vencer sucessivamente a paralisia essas são noções clínicas bem fundamentadas e comprovadas então não são milagres chamamos simplesmente de método de biofeedback anseio vontade sugestão realmente os estigmatizados não merecem censura alguma pelo fato de ignorarem e continuarem ignorando por completo as causas e a origem dos seus estigmas pois jamais ouviram falar no método biofeedback suscetível de levar a conclusões diretas os que vivem êxtase religioso não tem consciência de como por força de sua fixação psíquica nos ídolos venerados e adorados aos quais por mania desejam igualar-se transformações patológicas se processam sucessivamente nas células e nos tecidos do seu organismo dessas possibilidades clínicas em absoluto não se extrai a formação de estigmas como resultado de uma heterossugestão exercida diariamente ano após ano e que assim ficou sendo parte integral e essencial de sua existência a exemplo do que acontece com as curas milagrosas também a maioria das pessoas estigmatizadas é do sexo feminino já foram mencionadas em outra parte as motivações possíveis se um fanático religioso sendo ele homem ou mulher ansiar com toda a força do seu coração pelas marcas do Senhor Jesus estimulado por sinais ópticos recebidos a cada passo pela representação de Cristo crucificado e por sinais acústicos que na oração e na prece transmitem a imagem do crucificado em um instante qualquer a fera indomada do cérebro obedecerá e emitirá a ordem de encher as veias e artérias de sangue em quantidade bastante para fazê-las inchar e transbordar através da epiderme em pequenas gotas levando assim ao desenlace feliz de um imenso anseio sobretudo dominam a vontade de sofrer eu vou repetir sobretudo dominam a vontade de sofrer e o desejo ardente de sentir o sofrimento do Redentor o famoso cirurgião inglês Richard Serjan pergunta é indispensável sofrer para salvar a alma será que isso justifica a dor na hierarquia laica do céu cristão o exército dos mártires coloca-se em terceiro lugar após os apóstolos e os profetas portanto a qualidade de mártir representa para o homem comum o único meio de ali ingressar a vontade de ingressar na comunidade dos bem-aventurados mediante o sofrimento a dor a césia enfim o martírio constitui inequivocadamente a essência característica dos estigmatizados todos os portadores de estigmas possuem uma vontade de ferro e isso é indiscutível estigmas como atração em revista de variedades deixemos por hora as esferas religiosas para demonstrarem um exemplo profano aquilo que é uma vontade de ferro e a própria mente dita nos anos 20 o mineiro alemão Auguste de Bell da região carbonífera da Alemanha ficou soterrado no fundo de uma mina por dois dias e duas noites ele esperou por socorro sua coxa direita e parte da perna ficaram presas entre as pedras de rocha o mineiro submeteu-se a uma autossugestão no sentido de não sentir as dores mas percebeu que seus membros se tornavam progressivamente duros e frios então ele concentrou toda a força de sua vontade na circulação do sangue na coxa direita presa de início ele sentiu fortes dores mas ele resistiu e aos poucos ele teve a sensação de que o calor e a sensibilidade voltavam as partes afetadas no exame clínico para surpresa geral tanto a coxa como a perna apresentaram uma boa circulação ao ponto de o mineiro sobreviver ao desastre sem ter que amputar o membro afetado enquanto estava soterrado na mina o mineiro descobriu a sua capacidade de mediante a sua vontade sugestiva tornar insensíveis a dor algumas partes do seu corpo aliás como os faquir bem o fazem também como dirigir a circulação do sangue para determinados órgãos ele treinou depois essas capacidades e tornou-se com isso um número de grande atração internacional no teatro de variedades não era novidade artistas se exibirem no palco para mostrarem como agulhas e espadas penetravam no seu corpo mas o mineiro com o máximo de concentração diante de uma plateia em suspense produziu os estigmas clássicos ele fez brotar na sua epiderme deu tal espetáculo diariamente e nas quartas-feiras bem como aos domingos repetiu-o em duas sessões o milagre entre aspas da revista de variedades acabou com um colapso nervoso do artista empresários super espertos e gananciosos queriam super aperfeiçoar o espetáculo e para tanto o artista devia chorar lágrimas de sangue como não houve esforço de vontade bastante para fazer o sangue passar a córnea inventaram de mandar chamar um oculista obscuro que antes do espetáculo aplicou minúsculas perfurações no glóbulo ocular por várias vezes Auguste chorou lágrimas de sangue mas depois o sistema nervoso dele claro sofreu um colapso nesta história profana entre aspas não importam as lágrimas porém ela fornece uma prova do fato de uma pessoa que tem uma vontade muito grande poder até forçar o aparecimento de estigmas em sua pele o prazer de tornar-se santo o professor doutor H.J. Campbell fisiólogo da Universidade de Londres provou de maneira convincente que tanto no homem como no animal o cérebro vai em busca do prazer o embrião inicia seu crescimento intrauterino com a cabeça desproporcionalmente grande cuja massa cinzenta cerebral dirige a evolução do corpo programada segundo determinados padrões estruturais já desde o nascimento são perfeitamente evoluídas as partes do sistema nervoso destinados a proporcionar o prazer com o primeiro choro do recém-nascido inicia-se o processo experimental com suas reações às sensações de gosto e também desgosto ininterrupta e quase que indiscriminadamente todo o ambiente da criança incluindo pais tios tias mestres padres fornece dados de comportamento social e leis morais ao computador entre aspas da fera indomada cérebro ademais as minúsculas células cerebrais são encarregadas de armazenar as descobertas feitas através dos comunicados que recebem dos sentidos todos esses comunicados ao cérebro servem para programar as reações fixadas para o comportamento futuro por exemplo você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você não deve falar isso mas sim tem que falar aquilo nisso você pode nisso você não pode crer é proibido crer nisso ou ainda experiências tais como está quente você vai se queimar está frio você vai sentir frio pode cantar ou então você vai sentir prazer ou então não você não pode sentir prazer o cheiro da rosa o aroma agradável e assim por diante em virtude de a ânsia do prazer ainda continuar prevalecendo após a educação os estudos e os ensinamentos da fé Kempbell acha que o computador cérebro dos nossos antepassados recebeu um só comando a saber atenção abre aspas impulsionar a obtenção do prazer fecha aspas Kempbell emprega o conceito prazer no sentido estritamente científico ele diz ele o aplica as sensações criadas com o máximo de estímulo aos centros do prazer que se situam nas camadas superiores do cérebro neste sentido a ação de pensar pode levar a instituição e transformação de vias preferenciais no cérebro e assim outorgar ao indivíduo o poder de auto formar a sua mente de maneira ponderada a seleção e o registro daquilo que considera como prazer ficam a critério do próprio indivíduo conforme sua vocação e também o seu gosto as pesquisas de Kempbell que trabalhou como professor hóspede no instituto Max Planck para a pesquisa do cérebro em Frankfurt na Alemanha e no colégio da França em Paris fornecem indícios relevantes para que pensemos bem no assunto os caminhos do prazer religioso a começar com o despertar dos seus primeiros pensamentos o cristão é levado a acreditar nas ideias de uma fé pretenciosa ensinam-lhe que ele é o coroamento da criação privilegiado e favorecido sobre todos os demais de outros credos pois foi para ele que morreu o Redentor dizem-lhe que ele tem direito a graças especiais pois se levar uma vida ao agrado de Deus e claro da igreja porque ela que determina o que agrada a Deus tem garantido o céu dos bem-aventurados ademais existe para sua vida terrena uma instância jurídica infalível que é o Papa que julga o bem e o mal claro nós estamos falando isso para as pessoas que são católicas esta educação entre aspas doutrinária é acompanhada de uma infiltração ótica sugestiva dos ensinamentos religiosos através das ilustrações das legendas do Rosário a serem decoradas pelas crianças do texto da paixão de Cristo de gravuras de Santinho e Nossa Senhora em cores suaves doces que recebe de presente por ocasião da primeira comunhão mais ou menos ali aos oito ou nove anos de idade e outros mais as naves das igrejas ostentam toda a pompa de um céu na terra com suas suntuosas obras de arte sacra esculturas em madeira ou mármore mostrando o Cristo crucificado com as chagas deitado ou melhor deitando sangue de maneira ultra realista exibem-se figuras e imagens de Nossa Senhora com ou sem o menino Jesus Maria junto à cruz em Getsemane ajoelhada sentada com a cabeça do Filho de Deus no colo oferecem-se pinturas ou esculturas artísticas de santos debaixo de vidro fica exposto em grande ornato o corpo de mártires ou padroeiros santos e em toda parte há o emblema graficamente genial da cruz os sinais óticos dos ensinamentos únicos e verdadeiros não largam mais o fiel é uma verdade digamos é um verdadeiro prazer compartilhar dessa vida santa a amplidão das igrejas em cujo interior o homem se sente tão pequeno bem como a atmosfera do oculto nas capelas forçam a pessoa ao descanso completo ao relaxamento de todas as tensões a meditação a contemplação entre aspas visando a sua entrega total à causa religiosa ao doce arrulhar das preces murmuradas pelos fiéis ali ajoelhados nos bancos durante a missa simples e solene uma encenação fascinante prende a atenção dos presentes não é? são levados a acompanhar de perto o mistério da transsubstanciação da transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo com uma tradição de tal porte calculada até os mínimos detalhes e aperfeiçoada até o máximo não tem falhas a liturgia que é o complexo das cerimônias eclesiásticas rege diversos trechos do ofício divino a representação pelo culto da obra de redenção de Cristo através da igreja os sinais acústicos com o coro dos sacerdotes e fiéis ampliados e intensificados com o som do órgão cujo uso quase exclusivo constitui um dos efeitos mais eficazes entre todos os requisitos tão eficazmente empregados pela igreja eles sensibilizam o povo estão sempre prontos ali a aplaudir afinal de contas porque realmente impressiona as letras das canções incitam a paixão dolorosa envolvem os fiéis na sensação do anseio pela dor como uma coisa assim muito desejável para através dele aproximar-se do redentor é claro que a última estrofe geralmente repetida como estribilho promete a aventura eterna portanto é um prazer sofrer e compartilhar da dor os milagres tem explicação a meu ver os sinais ópticos e acústicos conforme são empregados pela medicina moderna no método de biofeedback mas o anseio do prazer programado no cérebro humano conforme comprovado pelo fisiólogo Campbell oferecem explicações convincentes também para os relatos detalhados fornecidos pelas crianças visionárias e também por aqueles visionários que não são crianças e devidamente protocolados a saber ele diz trata-se de visões de imagens representativas que as perseguem desde a infância suas mensagens contém textos e vocábulos que transmitem respectivamente simplificados de acordo com sua mentalidade infantil mas tiraram do palavrório teológico que lhes foi infiltrado a partir do púlpito na igreja e da cátedra na escola como frequentemente nem compreendem o sentido daquilo que lhes é ensinado truncam os sermões e textos do catecismo que decoravam disto resultam comunicados enigmáticos ininteligíveis nos quais foram introduzidos com exímia sutileza ideias sobrenaturais oráculos e profecias para quem conhece a psicologia infantil não é surpresa de sempre serem as crianças menores as que mais prazer encontram nas aparições vivem com medo do purgatório que seria um lugar de purificação das almas dos justos antes de admitidas na bem-aventurança isso está Coríntios 3,15 abre aspas se a obra de alguém arder ele sofrerá o prejuízo mas será salvo apesar disso como por meio do fogo fecha aspas as crianças temem o castigo de serem enviadas para lá por conseguinte tudo fazem para escapar da tortura do inferno com devoção ingênua e desenfreada uma fantasia infantil elas imaginam ideias e situações das mais fantásticas experimentam o desejo ardente de se encontrarem olho a olho com as figuras maravilhosas do mundo da igreja diariamente ouviram lendas comoventes bonitas de pessoas abençoadas que tiveram imensa felicidade de se encontrarem com membros da Sagrada Família essas lendas lhes foram contadas pelos padres nas aulas de catecismo por representantes da igreja e elas aprendem a igreja nunca mente histórias com enredo tétrico podem provocar neurose de medo na alma infantil conforme aliás o sabem os psicólogos da fantasia nasce então a sensação do prazer de forçar o acontecimento de venturas tão maravilhosas em plena percepção sensorial as crianças vivem assim de repente sonhos simbólicos de conteúdo surpreendentemente real pois são as imagens as palavras e os símbolos de sua religião que parece situar-se fora da aparição normal desde há muito a mente sonhadora registrou os objetos desses sonhos simbólicos que então espontaneamente se transformaram ou se transformam na revelação da realidade no subconsciente isso está em Erder o anseio do prazer no caso das crianças o prazer da visão chega a realizar-se querer negar a verdade entre aspas subjetiva das visões das crianças visionárias não é um algo muito justo se em geral as aparições entre aspas seriam indesejáveis para a igreja ela deveria abolir ou pelo menos modificar o treino para a receptividade de tais fenômenos o anseio da confrontação com a Sagrada Família deveria ser refreado no entanto a igreja jamais fará isso pois as assim chamadas aparições autênticas se enquadram muito bem nos seus programas promocionais o agiógrafo Walter Nigg já mencionado em outra parte que anseia pelo retorno dos santos ventilou uma piedosa esperança ao qual ao mesmo tempo vale pela necessidade das aparições ele disse abre aspas atualmente parecem ser um tanto apagadas pois pouco ou nada delas se fala no entanto as coisas não continuarão neste pé pois de repente as aparições tornarão a falar com os homens fecha aspas e nós estamos agora continuando também a igreja tem o seu anseio específico do prazer do prazer do milagre a luz acende soube-se integrar nas celebrações detalhes eficazes visando a intensificação do prazer o norte-americano Leslie Lecron acha que nada melhor do que uma vela acesa se presta para estimular a heterossugestão a vela deve ser colocada em um lugar onde fica bem e comodamente visível a chama trêmula da vela produz um efeito digamos parecido com a hipnose em suas experiências Campbell verificou que a luz branca com as suas altas frequências provoca uma intensa sensação de prazer a claridade quebra a monotonia enfadonha do ambiente e assim ela evoca o prazer bem que os sábios inauguradores do culto religioso careceram de motivação acadêmica para a introdução da lucerna que seria uma luz perpétua diante do altar como símbolo da presença de Cristo a luz do mundo lembram João 8 12 todavia ao longo de dois milênios de sua história a igreja comprovou seu sexto e sétimo sentido infalível para aquilo que produz efeito desde há muito a luz perpétua não resplandece apenas nas naves das igrejas nas entradas há velas à venda não há templo em cujo interior não chamejem inúmeras velas diante do altar mor dos altares laterais das plásticas e pinturas de Nossa Senhora e dos santos a fim de provocar o êxtase desejado nos locais de peregrinação orgias de velas produzem mistérios órficos que com um mar de chamas trêmulas evocam a receptividade para o milagre processões de velas inauguram grandes festas religiosas consoante o processo ou melhor perdão consoante o progresso científico atual isto é um estímulo altamente eficaz apto a criar aquele estado em que a pessoa fica fora de si e no qual até os milagres tem a sua chance de serem acreditados psicodrama há possibilidade de isolar separar os fenômenos principalmente em se tratando de sensações vividas pelo público tais como curas milagrosas testemunhadas pelas multidões é questão de encontrar a pista da coesão não quero entrar no vastíssimo campo da psicologia mas apenas trazer um pouco de luz sobre um setor suscetível de responder a algumas perguntas tenham em mente o método psicoterapêutico do psicodrama um grupo de pacientes trata dos seus problemas representando-os no palco visando com isso livrar-se de frustrações e neuroses sabemos que a terapia pode produzir um processo de cura essa ideia tão moderna e atual já se encontrava com o filósofo grego Aristóteles antes de Cristo Aristóteles reconheceu plenamente o fato de as ideias não produzirem sua força motora fora mas sim dentro de si sua doutrina da entelequia ou seria igual uma força formativa que ele aplicou na ciência natural predominou também nos seus ensinamentos morais que perduraram através dos séculos segundo essa teoria o espírito é energia e material o que equivale a primeira força formativa segundo Aristóteles pela catarse que seria igual a purgação purificação a decisão entre o bem e o mal a tragédia produz um milagroso efeito de cura que seria o que chamamos de psicodrama o doutor Ploeger livre docente explica o processo da seguinte maneira vamos lá dois pontos abre aspas para tanto o pressuposto não declarado é a identificação do espectador com o herói cuja atuação aprova e identifica com seus próprios ideais e motivos agora fecha aspas em todos os locais de aparições acontecem tais identificações com os membros da sagrada família atualmente a representação dramática do conflito suscetível de levar a cura no sentido de Aristóteles vem sendo praticada como psicodrama tanto nos países do oeste como também nos do leste cura por tal princípio primitivo do mundo a filosofia chinesa dos séculos 4 e 3 antes de cristo conheceu o conceito de tal que significa algo parecido com via ou caminho tal era o princípio primitivo do mundo origem de todas as aparições mas inconcebível pela razão nessa filosofia o ying e o yang escuridão e claridade representavam o período negativo feminino e positivo masculino conforme relata o professor Yuzavi em sua matéria sobre pensamento psiquiátrico da medicina chinesa o povo chinês jamais idealizou o criador como figura corpórea exigindo obediência e veneração a exemplo do que fizeram outros povos civilizados sem a interferência de um deus vingador e punidor no seu relacionamento primitivo com a criação era no princípio primitivo e através da força aditiva de almas gêmeas no seio da família e dos amigos que o chinês procurou tanto a edificação quanto a cura mergulhando seu espírito na auto sugestão também aí houve a atuação do espírito comunitário fixado em determinada ideia e a cura era considerada um milagre essas são típicas fases evolutivas do progresso do psicodrama com seus mecanismos de relacionamento inter-humano treino autógeno e sono no templo também o treino autógeno tem sua base em uma tradição sólida dentro dessa ordem de ideias o neurologista alemão johannes hendry schutz de gottingen introduziu essa forma de auto hipnose que leva ao relaxamento através de determinada atitude mental da pessoa encontra seu correlato aproximado na incubação no sono do templo da antiguidade durante esse sono no templo o sonho trouxe revelações divinas e cura de moléstias viria de incubare que significa deter-se em local sagrado na antiguidade a incubação ou preparação tinha início com um banho de relaxamento a incubação verdadeira tinha lugar no recinto sacrosanto do templo com o preparando em estado de repouso será outro efeito produzido pelas igrejas e os altares fica a pergunta o doutor Von Schumann diz que na incubação como no treino autógeno o relaxamento dos músculos e a sensação do sono devem estar em estreita correlação pois desta maneira as pessoas suscetíveis de aceitarem a sugestão crentes e implicitamente confiantes em uma cura de natureza mágica religiosa tiveram condições de serem aliviadas e até curadas de seus males na incubação o indivíduo em busca de uma cura ele assumia uma atitude passiva e esperava do deus Asclepio a cura que vinha digamos de uma maneira milagrosa mesmo é só substituir o nome de Asclepio por Bernadette Soubiros para a gente ter a impressão de estar lendo um relato dos acontecimentos em Lourdes conforme relatamos divindades médicas amáveis o deus Asclepio também conhecido como Esculapio atuou no santuário de Epidauro uma cidade famosa na antiguidade situada no litoral do mar Egeu ademais clinicou entre aspas nos templos de Knido Cos Pérgamo Saikion Nalpactos e Atenas bem como em diversas filiais onde eram curados todos os casos que lá aparecessem vieram cegos paralíticos surdos portadores de hidropesia de defeitos orgânicos pessoas sofrendo de bicha queda de cabelo continuamente o deus super ocupado teve de operar milagres a exemplo do que hoje em dia se exige das estatuetas de santos nos locais de Romaria Rabi Ben Akiba costumava dizer nada de novo tudo já era desde 500 antes de Cristo o templo de Epidauro com a inscrição abre aspas venha como homem bom e saia como melhor fecha aspas era local de peregrinação para os em busca de cura era alurdes da idade de ouro da civilização grega além do chefe Asclepio em pessoa lá trabalhavam divindades médicas amáveis operando milagres entre aspas durante o sono de cura Kurt Polak escreve abre aspas as curas milagrosas aconteceram de preferência com cegos surdos paralíticos em casos de insônia e outros males que hoje em dia seriam classificados sob o rótulo que abrange as multidões dos neuróticos e estigmatizados vegetativos fecha aspas o médico divino curou muitos para os quais o médico terreno já havia esgotado todos os seus recursos os elementos destacados entre os sacerdotes de Asclepio eram psicólogos experimentados que soberanamente dominaram a arte da influência emotiva dos doentes de uma forma ou de outra sem o saber eram os precursores dos psicoterapeutas da atualidade será preciso comentar essa espécie de milagres de outrora e agora a igreja com certeza conhece bem a história cura pela música os pitagoristas do século 6 antes de Cristo conheceram perfeitamente o efeito psicoterapêutico da música eu até tenho a impressão de estar ouvindo os cânticos de Lamour em Lourdes um filósofo sírio transmitiu-nos o seguinte relato abre aspas os pitagoristas usaram a música a título de agente terapêutico houve determinadas melodias para determinados males emotivos a saber melancolia preocupações constantes e que para tanto eram consideradas as mais eficazes outras eram empregadas para combater forte agitação emotiva paixões e toda espécie de distúrbios emocionais em certas melodias certos compassos rítmicos aptos a melhorar a índole a atitude do paciente e fazer com que o seu estado emotivo volte ao normal pitágoras encontrou elementos para acalmar e curar o paciente de doenças do corpo e da alma fecha aspas o quanto são parecidas as imagens convenhamos aquilo que nos dias de hoje é praticado como milagre pelos santos e seus auxiliares em epidauro era logrado com métodos idênticos e parecidos mas sem assistência cristã felizmente a título de comprovante também na antiguidade as pessoas curadas aproveitavam o ensejo de manifestar a sua gratidão pela graça recebida colocando placas votivas e outras nos templos das divindades a exemplo do que se costuma fazer hoje nos locais de romaria no ano de 165 depois de cristo o escritor grego pausanias de magnésia na ásia menor pôde contemplar as ruínas do templo de epidauro e no segundo volume de suas descrições da grécia anotou o seguinte abre aspas nos tempos antigos houve no recinto do santuário placas em número bem maior do que agora somente restaram seis placas nelas estão inscritos os nomes de homens e mulheres curados por asclépio bem como a doença de cada um e como veio a ser curado a inscrição nas placas está redigida em língua dórica fecha aspas em 1928 as escavações em epidauro trouxeram à luz essas seis placas com as inscrições de agradecimentos são elas Ambrósia de Atenas de um só olho procurou Deus como pedinte ao passear pelo santuário riu de algumas curas que considerou improváveis e achou impossível que paralíticos e cegos pudessem ser curados só porque tiveram um sonho depois de dormir no santuário Ambrósia saiu de lá curada também Eufipo levou uma ponta de lança no seu maxilar que estava alojada durante seis meses após ter dormido no santuário saiu de lá curado com a ponta de lança na mão Hermódico de Lampzacos era totalmente paralítico ao dormir ao dormir no recinto de cura ele foi curado por Asclepio o qual lhe ordenou para ao sair do templo procurar uma pedra bem grande a maior que ele pudesse encontrar e levá-la para lá então ele trouxe a pedra que agora se encontra diante do santuário Alquetas de Halies era cego dormiu no santuário quando raiou o dia ele saiu de lá totalmente curado Arate de Lacônia era hidrópica a sua mãe dormiu em seu lugar no templo enquanto ela ficou em casa então ela teve um sonho ao voltar de Lakedemon encontrou a filha curada ela teve o mesmo sonho que a mãe Aristócritos de Halies nadou no mar para longe da costa e ao mergulhar entrou em um beco sem saída o pai dormiu para ele no recinto da cura de Asclepio depois de todas mas todas as buscas pelo filho terem sido em vão deixou o recinto da cura e acabou encontrando o menino no sétimo dia em companhia ilustre a atitude daqueles que em 500 antes de Cristo foram curados pelos milagres em nada difere da dos nossos contemporâneos milagrosamente curados também os milagres de então estiveram em nível igual aos de agora mesmo que tal verificação não soe bem aos ouvidos dos guardiães cristãos dos milagres autênticos a fim de que o Deus Asclepio não seja o único convocado como testemunha de curas milagrosas pré-cristãs seguem-se outros para fazer-lhes companhia ilustre por vezes esquece-se que Apolo não era apenas o Deus da juventude resplandecente da poesia e da música mas ainda da medicina e da profecia e sobretudo era o filho de Asclepio portanto ele teve uma boa escola Apolo era muito venerado como Deus das curas no século oito antes de Cristo ergueram em sua honra um templo em Delfos em cujo interior aconteceram milagres entre aspas como nem poderia deixar de acontecer pombos aprenderam a falar cálculos renais desceram de forma misteriosa natural pela uretra gregos calvos rezaram por uma cabeleira imponente que lhes foi concedida um corretor da bolsa rapaz bem esperto falou-me que após a invenção da agulha de costura e do zíper existiria apenas uma só coisa para deixar bilionário seu inventor um remédio para fazer crescer o cabelo mas nem o fígaro mais hábil do mundo conseguiria vender orações a Apolo e seu genitor Asclepio por milagrosos artigos cosméticos nos grandes santuários da necrópole egípcia de Tebas Anfiarão era venerado como o deus da medicina no templo de Ptá em Memphis foram encontradas placas votivas com inscrições de gratidão dos curados dedicadas às respectivas divindades por muitas vezes essas placas mostram desenhos de pernas de pés mãos gravados na pedra para conferir maior ímpeto a manifestação de gratidão ao lado da imagem de Ptá em Memphis há nada menos do que 376 orelhas cortadas na pedra aí uma policlínica otológica deve ter operado milagres em série com certeza terapia de grupo todos esses locais de cura datando da antiguidade tem em comum a experiência grupal de determinada sensação eu vejo nele os precursores do atual psicodrama prático no sentido em que o doutor Samuel J. Warner descreve a terapia de grupo ele diz o seguinte abre aspas muitas vezes a terapia em grupo é extremamente benéfica pois facilita reconhecer sintomas mediante o relacionamento recíproco no sentido de uma mão lava a outra por assim dizer esta terapia não constitui apenas um processo intelectual mas sim abrange também a vida emotiva desde que a personalidade se faz com sensações emocionais provocando a reação das glândulas e o aparecimento de outros efeitos orgânicos secundários a fim de conseguir pela terapia uma modificação profunda da personalidade ela deve evocar novamente essas sensações emocionais intensas repetidas e duradouras para atingir de novo as regiões emotivas da personalidade visando a sua modificação fecha aspas em todos os locais de Romaria que visitei senti sentiu-se nitidamente essa sensação de grupo dirigida assim para um determinado fim a ânsia do milagre como sensação emocional em conjunto estabeleceu relacionamento recíproco entre pessoas completamente estranhas e aboliu todo e qualquer acanhamento mesmo o de chorar e lamentar-se a grande voz pessoas que por si sós provavelmente seriam introvertidas tiveram a sua personalidade completamente modificada desinibidas compartilharam da sensação grupal aí no sentido de suas esperanças a multidão dos sofredores anônimos viveu a mudança radical de sua atitude para com o sofrimento aqui e agora ou nunca mais queriam livrar-se de suas dores definitivamente em todos os locais de peregrinação emoções de supremo êxtase formam o humo a terra vegetal da qual por vezes até o inconcebível pode acontecer os santos que curam ao impor as mãos nesta sequência cumpre mencionar também o magnetismo animal que foi praticado pelo médico mundialmente conhecido Franz Anton Mesmer Mesmer ficou com seu paciente por muito tempo olho a olho bem fixo para em seguida impor-lhe as mãos para assim transmitir-lhe as forças dele emanentes e obter a cura sugerida também Jesus curou ao tocar o doente com a mão a igreja católica tem entre seus santos 35 que curaram da mesma maneira o cirurgião inglês James Braid reconheceu que com este método não se trata em absoluto de magia oculta e lhe deu o nome de hipnose que vem do grego que é igual a sono o mesmerismo tornou-se uma praga europeia pois dele abusaram pessoas sem qualquer qualificação e foi explorado inclusive para fins lucrativos o quanto a sugestão e a hipnose de massas podem operar curas milagrosas é revelado por um relato este relato do ano de 1784 segue a partir de agora o homo milagroso em Soissons o marquês de Pisecourt adepto fanático do mesmerismo transformou seu castelo de Soissons em um sanatório de cura magnética a fim de aliviar os sofrimentos daqueles que fossem procurá-lo a frequência era enorme a ponto de o castelo ficar pequeno para tamanha multidão vinda de toda parte o que fazer então o marquês teve uma ideia brilhante mandou magnetizar um belo homo na aldeia naqueles dias o povo sofredor de ambas as margens do rio Reno dirigiu-se àquela árvore magnética como uma imagem milagrosa sem comentários porém nem sempre se exigem relicários múmias sacras e estatuetas de santos milagrosos para operar o milagre para tanto serve também um homo velho contanto que aquele que procurar a cura tenha fé nele aí a frase de Fausto vem a calhar muito bem o milagre é o filho predileto da fé sugestão autossugestão e hipnose queira ou não a igreja admiti-lo nos locais de aparições a sugestão e a hipnose como forma de sugestão são onipresentes nas curas milagrosas inclusive nos milagres comprovadamente autênticos segundo a igreja a sugestão para defini-la exatamente é a influência dos processos mentais emocionais e da vontade de outra pessoa que leva a aceitação indiscriminada de convicções atitudes ou modos de comportamento em caso de devoção afetiva que transborda nos locais de romaria arrastando tudo de roldão sem querer a pessoa se abre e se torna receptiva para formas de aparições e ideias situações de massa bem como estados de intensa agitação afetiva produzem efeito mais ativo ainda a autossugestão é auto influência através de esperanças acentuadamente afetivas e o pensamento concentrado em determinado anseio o que pode fazer a hipnose pode provocar facilmente ilusões e alucinações a memória fica desinibida havendo receptividade interna a maioria das pessoas pode sim ser hipnotizada as definições supra são diagnósticos feitos por peregrinos nos locais de peregrinação pois bem mas o que é que diz a igreja ela afirma que abre aspas o fato do grande milagre na igreja católica deve ser inegável para o pesquisador objetivo sem ideia pré-concebida fecha aspas bom ao meu ver tal pretensão da igreja representa um gesto que no mínimo deve ser qualificado de pouco hábil suposto que na época atual tão cheia e sobrecarregada de doenças nervosas males orgânicos de fundo neurótico e depressões emocionais causadoras de deficiências físicas em todos os locais de Romaria seria registrado um total anual de somente sem curas milagrosas mesmo que não sejam milagres autênticos devidas a sugestão autossugestão e hipnose de massa neste caso os veículos da igreja tais como estatuetas de Nossa Senhora dos Santos relíquias bicas de água e etc teriam muito bem cumprido a sua missão de servirem a um fim milagroso a igreja nada perderia do seu prestígio com isso povos primitivos já conheciam curas milagrosas isso mesmo curas milagrosas são conhecidas desde os tempos remotos pré-históricos o professor de Lengen bem o sabe ele diz abre aspas a hipnose como terapia emotiva é antiquíssima encontramos lá tanto na medicina de civilizações étnicas que chamamos de xamanismo quanto nas civilizações evoluidíssimas do Egito da Grécia e também da Roma antiga sua pista perde-se na Idade Média com Franz Mesmer inicia-se novo período que através da teoria dos fluidos e do magnetismo animal vence todas as dificuldades no caminho e leva a atual teoria da sugestão e da hipnose o pensamento continua concentrado em determinado ponto de modo que aí nasce um relacionamento com o núcleo vigiado de consciência dentro do estado geral de consciência represada esse núcleo é conservado e o pensamento é feito convergir em determinado complexo mental onde deve permanecer portanto a meditação é um pensamento restrito pontilhado em estado de consciência subvigiado fecha aspas por todos os doze mil santos será que não se enxerga como nos locais de romaria a multidão fixa o seu olhar em um só ponto determinado como por exemplo uma estatueta de nossa senhora como passa por uma fase de ausência hipnótica mediante a autossugestão não se percebe através de todos os sentidos como o estado geral de consciência fica sendo represado e ao mesmo tempo se espera que o milagre aconteça quase todo romeiro é vítima da sugestão de massas desde que põe o pé ali no recinto sagrado caso alguém logre ficar de fora então irremediavelmente e logo mais é arrastado pela esteira do estado de consciência de seu ambiente os indivíduos humanos agem imediata e reciprocamente através do senso comum as exposições supra não representam suposições levantadas pelo senhor von deniken mas sim peças de uma corrente de provas lógicas feita dos resultados de pesquisas científicas conduzidas por médicos isso mesmo bem que a igreja também admite explicações naturais mas se reserva o direito de reconhecer curas milagrosas autênticas por via de aparições com a assistência da sagrada família e seus congêneres cantando o aleluia cura não cristã mediante a vontade a concentração e a fé para a marrança yogananda era um dos iogues mais famosos de nossos tempos em 1917 ele fundou a associação da autorrealização cujos princípios são bastante razoáveis e se concentram em um axioma do grande iogue que diz o seguinte abre aspas Deus ajuda aquele que se ajuda a si próprio ele vos deu a força da vontade e da concentração a fé o raciocínio e o senso comum para que vos autos socorrais em qualquer emergência de sofrimento orgânico e mental deveis empenhar todos esses esforços ao implorar a ajuda de Deus ao orar ou aplicar meditações de cura jamais deveis esquecer que estáis empregando a vossa própria força recebida de Deus para curar a si mesmo ou outras pessoas fecha aspas Yogananda conhece perfeitamente as leis de efeito da psicologia jamais se pode saber de antemão quando acontecerá uma cura e portanto nunca se deve estabelecer um prazo para tanto é a fé e não o tempo que determina a data da cura o resultado final depende da evocação correta da força vital e do estado consciente ou inconsciente da pessoa em apreço essas noções de um iogue que tanto ignora a existência da água benta que vale por sacramental quando receber uma pitadinha de sal quanto um sacerdote católico ignora as bênçãos de um casamento feliz vão ao cerne da cura milagrosa partindo de um credo totalmente não cristão que antes representa o saber dos processos decisivos da cura autossugestiva Yogananda recomenda uma regra aos seus associados que está sendo praticada em todos os locais de aparições e milagres ele diz abre aspas não se esqueçam de proferir as palavras de cura com articulação correta primeiro a grande voz e depois baixando-a gradativamente até o murmúrio e lembrem-se que sobretudo são necessárias a atenção concentrada e a devoção total desta maneira vocês encaminham os pensamentos de cuja veracidade tem certeza absoluta do sentido da audição para a consciência e de lá para o subconsciente ou consciente automático quem tiver a fé necessária ficará curado com este método fecha aspas bom eu jamais ouvi falar e nem suponho que a gonanda teria visitado Lourdes Fátima ou outro local de aparições no entanto o seu método é exatamente o que lá está sendo aplicado a multidão reunida em grande praça canta bem alto os corais a grande voz reza o rosário as ladainhas na medida em que se aproximar do santuário o volume sonoro do coro diminui a atenção e devoção já se concentram na meta aquilo porque os romeiros anseios já passou do sentido da audição para a consciência doravante só se fala em murmúrio os cânticos são apenas uns unido forte e soberana despertou a fé concentrada na cura na maioria dos casos basta esta fé no efeito do método de cura nos locais das aparições a fé no milagre é o suficiente de fato o subconsciente respectivamente a consciência automática põe em ação as funções químico elétricas do cérebro quando os impulsos nervosos chegam ao cérebro provocam diversas reações químicas quem disse isso foi Campbell o fato de a fé no efeito de um medicamento poder levar a cura foi comprovado tantas e tantas vezes nas pequenas clínicas de novas drogas farmacêuticas para tanto fazem-se testes com dois grupos de pessoas ao grupo 1 é administrado a nova droga o grupo 2 recebe uma pílula de tamanho e cor igual a droga mas que em geral costuma ser apenas digamos um açúcar perfumado Leslie M. Lecron bem conhece o resultado ele disse abre aspas verificou-se que muitas pessoas do grupo 2 reagiram ao simulacro da mesma maneira que reagiram aos integrantes do grupo 1 que receberam a droga legítima tal efeito se chama sugestão aquilo que em sua definição do efeito da cura para a marranza Yogananda chama de fé força de vontade e concentração a medicina moderna chama por seu nome exato que é sugestão o que realmente é o yoga e o médico estão bem afastados dos procedimentos da cura milagrosa cristã mas bem sabem como se fazem também os milagres para Celso já o sabia 450 anos atrás é a teimosia a cegueira parcial que eu não entendo aquilo que os teólogos continuam a deixar de pronunciar claramente a título de explicação do milagre já era sabido cerca de 450 anos atrás Teofrasto Bombaço de Hohenheim também conhecido como Paracelso era o fundador de uma nova medicina ele ressaltou a primazia da alma na vida normal e patológica e era o primeiro a reconhecer nexos patológicos e síndromes novas até então ignoradas tais como a neurose e a psicose para ele o homem como microcosmo era a figura central e a cura era a obra da força e da vontade vital o quanto eram atualizadas as ideias de Paracelso fica provado por trechos de seu trabalho sobre a força da imaginação conforme segue abre aspas o homem fica sujeito a imaginação e esta apesar de invisível e inconcebível age materialmente em uma substância e através da substância como se ela própria fosse uma substância fecha aspas ele diz mais a imaginação pode provocar doença doenças horríveis mas também pode produzir alegria e saúde deduz-se daí que a imaginação supera a natureza que domina elimina atributos inatos de maneira que desconhece tanto o céu como a natureza da terra por conseguinte muita coisa é impossível ao médico e quanto mais forte for a imaginação tanto mais fraca é a atuação do médico assim sendo muitas pessoas saram enquanto outras adoecem com a imaginação por meio de tal imaginação surge a fé tanto nos milagres dos santos quanto nos remédios o povo acredita na força terapêutica dos remédios que depois atribui aos santos e aos milagres não obstante tudo terá sua origem na fé da imaginação seja a fé justa ou injusta tudo depende da força da imaginação e mesmo que um falso profeta chegue a impressionar o povo fazendo com que o venerem como beato ou bem-aventurado para dali tirar proveito próprio apostando na fé do amor e da esperança tais milagres acontecerão não pela força do falso profeta mas sim pela força do povo tão grande em sua fé genuína outros sim sabemos que agem com astúcia e perfidia os que dão sinais tão milagrosos pela fé e não concluem com a ordem dada em nome de Jesus de levanta-te e ser curado pois os milagres que operam nascem da força do doente em virtude em virtude de sua própria fé supostamente recebida de Deus portanto o doente não alcança a cura através das faculdades daquele em que depositar a sua esperança mas sim pela fé que ele mesmo consegui reunir por força de tais efeitos a santos não somente entre os cristãos mas igualmente entre os turcos tártaros e outros e por isso não merece consideração a pessoa do profeta ou santo mas antes a fé forte daquele que ficou curado e que alcançou esta meta sem falsa fé o que seria idolatria acontece que no corpo a moléstia é incurável além daquela inspirada pela imaginação pois conforme se verifica são grandes a ignorância e o desconhecimento da natureza vou repetir verifica-se que são grandes a ignorância e o desconhecimento da natureza naquele que cria o mal é inútil porque é orientado por uma cabeça que carece de cérebro aquilo que nos séculos oito e seis antes de Cristo sábios hindus pressentiram no Upanishads e exprimiram no diálogo de um homem cansado da vida com a sua alma fecha aspas Aristóteles o grego elevou a nível científico mediante sua psicologia em grupo já mencionado em outra parte René Descartes e Benedito de Espinosa elaboraram em base filosófica a respeito da consciência humana Godfrey William Leibniz elucidou mediante a introdução do conceito de causas finais e pela primeira vez anunciou a existência do inconsciente o inglês John Locke continuou a evoluir com sua noção de sensation ou percepção através dos sentidos e reflection que seria uma auto percepção em prol da determinação da qualidade sensitiva subjetiva o seu conterrâneo David Hume logrou efetuar com o seu tratado sobre a natureza humana deduzindo todos os conteúdos do consciente de impressões e associações William Undity revelou e realçou com suas pesquisas empíricas conduzidas em laboratórios fisiológicos quanto a determinação da vontade e consciência da existência humana William Dutay logrou com sua afirmação de o homem ser primitivo em sua vida sensitiva e dado em sua totalidade Sigmund Freud conseguiu com seus métodos terapêuticos de neurose abrindo novos horizontes Carl Gustav Jung levou para o centro dos debates com sua doutrina da energia psíquica da evolução da personalidade individual e ainda com suas noções do inconsciente pessoal e coletivo aquilo que todos esses sábios meditaram pesquisaram e comprovaram representa em suma ou seja em resumo a explicação de tudo supostamente inexplicável mesmo que se ignorem seus precursores e discípulos entre aspas dedicados a divulgar e fazer progredir as ideias do mestre essas noções tornaram-se parte da nossa vida cotidiana por outra até hoje não obstante todo o nosso saber exato a imponderabilidade das grandes massas continua oferecendo possibilidades a fundadores religiosos conforme demonstrado pelo seguinte exemplo típico vamos lá Mary Baker Mary Baker Eddie nasceu a 16 de julho de 1821 em Boston Estados Unidos onde também faleceu a 3 de dezembro de 1910 cumpre considerá-la como única grande fundadora religiosa da atualidade pois em 1866 ela fundou a igreja da Christian Science ou ciência cristã esta comunidade é organizada em uma igreja matriz com culto próprio mantém 3 mil comunidades em 5 continentes publica o monitor da ciência cristã que é o órgão central muito bem redigido como conta alguns milhões de adeptos mais a bíblia de Baker Science and Health ou ciência e saúde de tiragens astronômicas Mother Mary ou Mãe Mary como chamam a filha de fazendeiro de Nova Hampshire constitui a prova viva da possibilidade de ainda nos séculos 19 e 20 supostamente tão esclarecidos fundar-se uma religião entre aspas nova em folha com toda sua pompa seu culto suas promessas de salvação inclusive aparições também posto que para tanto o fundador ou a fundadora tiver energia inesgotável ambição fanática instinto infalível para o efeito sobre as massas e bastante afinidade com o dinheiro vivo claro e com tudo isso os médicos declararam Mary Baker um caso psicopatológico como sétimo filho ela era um corpo estranho entre aspas no seio de sua família puritana quando a mãe ralhou com a menina ou lhe deu apenas uma palavra de advertência Mary reagiu de maneira histérica já se mencionaram os sintomas da histeria em outra parte jogando-se no chão sabemos que pessoas com tal disposição podem forçar um ataque de rigidez muscular mediante o desequilíbrio de ácidos e bases Mary apresentou tais espasmos com perfeição consumada e segundo o seu capricho por muito tempo a família teve todos os cuidados com a filha em virtude do seu precário estado de saúde e até considerou a pequena histérica como algo de especial ou fora do comum até um médico descobrir suas manhas birras ao diagnosticar sua perfeita saúde e verificar que os espasmos eram por ela simulados mediante autossugestão total de pouco agiantou o diagnóstico anos a fio a pequena Mary fez vingar sempre a sua vontade empregando seus métodos e tão logo alcançou a sua meta tornou-se uma menina boa e dócil a família deu graças a Deus quando um homem de negócios Washington Glover casou com a jovem excêntrica de 22 anos de idade todavia a família Baker gozou deste alívio somente durante dois anos pois em 1844 Washington morreu da picada de um mosquito transmissor da febre amarela Mary ficou sozinha e foi morar com a irmã Abigail de novo ela logrou a fuga na doença e tornou-se uma peste para todos os que a cercaram com gosto infinito ela exultou em suas doenças imaginárias a ponto de seus músculos cederem e até os médicos suspeitarem de mielite que é uma inflamação da medula espinhal jamais se conhecerá a proporção exata da doença real e imaginária devido a autossugestão em toda sua vida de sofrimentos pois de Holy Mary ou a Santa Mary levou este segredo para o túmulo em todo caso um belo dia sua energia exemplar foi suficiente para permitir-lhe que se levantasse do leito de doente permanente a fim de consultar o senhor Patterson curandeiro ambulante como Mary conseguiu o que queria aceitou os conselhos de Patterson de bom grado e a ele ainda revelou seus encantos aliás sempre disponíveis quando deveriam ser com o resultado de o curandeiro casar com Mary então de 32 anos de idade durante a guerra civil Patterson foi convocado para o serviço militar foi internado e não deu sinal de vida por parte de Mary nenhum sinal de inspiração divina com gosto voltou a dedicar-se às suas doenças sempre houve ao seu redor algumas pessoas bem intencionadas prontas a servi-la e de novo ela ouviu falar em um curandeiro um tal senhor Phineas Kimby bastante procurado nas cidades grandes quando ainda relogioeiro Kimby assistiu às demonstrações de um adepto de mesmerismo que hipnotizou seus pacientes e então descobriu que também podia fazer aquilo deixou a sua oficina de relógios e tornou-se então curandeiro Mary gravemente doente deu um jeito de arranjar dinheiro para a viagem e seguiu de trem para Portland e dessa vez realmente em estado lastimável ela era carregada pelos seus pelos auxiliares do mestre para dentro do seu consultório uma semana depois Mary estava completamente curada a título de que Kimby logrou o milagre dessa cura cura-te a ti próprio estou passando sempre melhor Kimby não operou milagre algum quando empreendeu esta última viagem Mary estava em um estado emotivo parecido com aquele que os Romeiros tem quando procuram os locais das aparições ela bem sabia que essa seria sua última chance era agora ou nunca e Kimby então apenas fez aquilo que Emily Kua costumava fazer ele transmitiu aos doentes comandos sugestivos para ficarem curados era a inversão dos princípios de Kua o qual recomendou aos doentes a autossugestão estou ficando com saúde estou passando sempre melhor estou com saúde nos anos 20 essa era uma técnica popular a ponto de suas receitas para a autossugestão se terem tornado frases de uso geral na conversa cotidiana Mr. Kimby logo sabia do que se passava com Mary em busca de cura muitas pessoas o procuravam com suas doenças imaginárias e naturalmente a elas logrou curar mediante a autossugestão ou a sugestão esta ideia faz parte do mundo da Christian Science ou ciência cristã e foi experimentada e provada por Mary em sua própria pessoa ela queria ficar curada das suas doenças e por ansiar pela cura com todas as suas energias ela ficou com saúde o caminho enveredado por Mary para a instituição de uma nova religião é íngreme cheio de pedras de obstáculos conforme o são os caminhos enveredados por todos os promulgadores da salvação aos 50 anos ela começa a escrever a sua bíblia entre aspas e em seguida procura alunos a fim de transmitir-lhes os seus ensinamentos de salvação aparece também um jovem operário de 21 anos Richard Kennedy que desenvolve a atuação muito bem sucedida Mary lhe ensina os princípios de sua ciência cristã cujo tema de ensino é a moral science ou ciência moral uma filosofia que chegou a se constituir em religião moderna sob o conceito de ciência cristã é lançada a bíblia de Santa Mary em 1875 sai a publicação do texto primitivo entre aspas da bíblia de Mary chamada de ciência e saúde como é de praxe também a bíblia de Mary tem um texto primitivo sujeita a correção contínua como também se fez com a bíblia a bíblia é editada pela própria autora e em cada exemplar vendido ela ganha um dólar o que era dinheiro em 1875 doravante o progresso é constante como em toda comunidade religiosa que trabalha com milagres o dólar vai rolando Mary profere sermões contra o pagamento de honorários e em 1877 ela se casa com Gilbert Eddie todavia com o marido sua cura milagrosa falha porque Gilbert é realmente doente e ele vem a falecer para ela a vida continua ela vive introvertida totalmente concentrada em sua mensagem de salvação e sempre com novas forças que ele vem do fundo inesgotável de sua energia infinita até sua morte aos 89 anos de idade quando é dona de uma fortuna calculada em vários milhões de dólares antes de morrer ainda teve a satisfação de ver realizado um dos seus sonhos a campanha para a construção da igreja matriz em boston segundo o modelo do domo de florença iniciada por mary rendeu em dois meses mais de dois milhões de dólares deu-se então início as obras da construção mais alta de maiores dimensões e mais dispendiosa de todas as contemporâneas na cidade de boston pela primeira vez nos tempos modernos pessoas crentes ergueram um santuário a uma mulher viva não deverá causar surpresa portanto se logo mais ela for chamada de santa é o que escreve Stefan Zweig em seu excelente ensaio biográfico cura pela mente Zweig também caracteriza os ensinamentos simplistas de mãe mary com os quais fundou uma religião da seguinte maneira abre aspas é extremamente simples Deus como vocês sabem é o princípio do bem por conseguinte o homem só pode ser divino e como tudo o que é divino é bom como seria possível então que elementos maus tais como doenças fraqueza morte e o envelhecimento pudessem alojar-se nessa imagem de Deus no máximo o homem pode imaginar pode ser enganado por seus sentidos mentirosos que seu corpo seja doente fecha aspas e como ela provou tudo isso em sua própria pessoa a santa mary deve sabê-lo por experiência própria entre mentes nós bem o sabemos que o método de salvação religioso mercantil é bastante razoável por outra convém lembrar que se uma dama ambiciosa de nossos dias curar doentes com suas noções de terapia sugestiva e autossugestiva e chegar a fundar uma religião internacional por força de seu renome quanto mais fácil deve ser lograr curas com as obrigatórias nuvens de incenso os ritos cuja eficácia foi comprovada ao longo de dois milênios de tradições levando ainda todos os apetrechos óticos e acústicos nos locais de aparições terra à vista os modernos meios de comunicação de massa bem como o gosto generalizado de viajar acabaram por aproximar as pessoas hoje sabe-se muito mais a respeito do seu vizinho do que outrora um jovem hippie que diante da basílica de fátima assiste a um milagre apenas dá de ombros em seu gesto indolente e pode dizer e daí quatro semanas atrás eu vi a mesma coisa em karate o suami hindu que conta histórias de mistérios para seu auditório atento deve contar com a existência de institutos parapsicológicos que desmistificam de vez as suas histórias de milagres e maravilhas aquilo que no extremo oriente ainda é aceito sob o rótulo de milagre e inspiração divina desde há muito se transformou em ciência no ocidente mesmo que os adeptos de cultos primitivos continuem na fé de as doenças serem enviadas e curadas pelos deuses chegará o dia em que a medicina eliminará a superstição religiosa também nos cultos até agora fora do alcance da civilização moderna como o homem primitivo era incapaz de conseguir curas por si só procurou o sacerdote para que o intercedesse entre ele e o Deus infinito e tão distante para o homem civilizado os mediadores para a cura de doenças são os clínicos gerais os especialistas os psicólogos e também os psicoterapeutas nos seus consultórios pode haver o cheiro de éter ou clorofórmio portanto dispensam o ambiente de aromas estonteantes do incenso eles curam sem qualquer mistério e digo francamente quem hoje em dia fundar uma religião para apenas curar é um impostor seria possível dizê-lo de maneira mais clara do que Richard Serjan o disse em seu livro A Dor abre aspas todas as religiões prometem uma vida futura todas supõem que determinadas pessoas podem ter acesso imediato a estados superiores da existência mediante determinados ensinamentos ou exercícios essas pessoas são os sacerdotes adeptos santos e etc tais exceções são características da superstição primitiva da mitologia grega do budismo do catolicismo e da maioria dos demais cultos religiosos no instante em que uma religião tenta tornar-se racional ou realista a sua força diminui os fanáticos do milagre estão sempre prontos nos dias atuais muitos contemporâneos continuam prontos e é uma coisa incrível isso a serem enganados por milagrosos fundadores religiosos organizados em seitas ou associações desde que lhe afirmem com toda sua força de convicção terem recebido seus ensinamentos e conhecimentos diretamente de Deus e lhes garantam que o caminho para o qual pretendem levá-los é o único que dá a salvação dos bem-aventurados então tais seitas modernas que operam milagres existem em todas as partes do mundo e nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre ela mas vamos apenas citar algumas existe a Marahashi ou Missão da Luz Divina tem Children of God ou Filhos de Deus Jesus People gente de Jesus tem a Igreja da Vida Universal também tem os filhos de Lu e Mien a Cientologia tem a Ordem do Sangue de Cal tem também as Fontes do Mundo Igreja do Juízo Final tem até a Igreja de Satanás acreditem vocês ou não e tantas e tantas outras a soma dos milhões de sectários beatos e ávidos de milagre é desconhecida o que se sabe é que os espertos fundadores religiosos faturam 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 muito há exemplo do sublime modelo dos grandes acho interessante aliás que nestes últimos anos os mais importantes entre os fundadores sectários ocidentais continuam concedendo a Jesus o tributo de veneração sobrenatural apesar de eles próprios não quererem ser rotulados de cristãos em sua presunção fanática os fundadores sectários nem se apercebem do fato de que em plena corrida apenas trocam de montaria mas conservam tanto a direção quanto a meta tradicionais nas fontes sagradas em estreita e imediata relação com as aparições frequentemente dá-se o primeiro milagre visível o visionário ou a visionária de repente descobre uma nascente a água que também de repente brota do solo e mais tarde supostamente provoca curas em absoluto não é um milagre produzido pela vontade divina sem entrar na disputa dos cientistas acerca das causas do fenômeno da varinha mágica suponho que ela exerceu o seu efeito desde que o mundo é mundo Moisés faz a água brotar da rocha vamos recordar algumas coisas Moisés levou a comunidade dos filhos de Israel através do deserto onde não havia água o povo resmungou e exigiu de Moisés que o havia animado a deixar o Egito que tratasse de saciar a sua sede abre aspas o Senhor disse a Moisés caminha adiante do povo toma contigo alguns dos anciãos de Israel toma na tua mão a vara com que feriste o rio e vai eis que eu estarei lá diante de ti sobre a pedra de Oreb ferirás a pedra e dela sairá água para que o povo beba isso está em Êxodo Moisés 2 17 e 5 e 6 fecha aspas de onde o patriarca Moisés tirou suas noções das capacidades paranormais de uma varinha mágica Werner Keller da versão moderna dizendo abre aspas durante a primeira grande guerra de 1914 a 1918 na península turca de Galípoli o corpo expedicionário britânico sofreu a falta de água debaixo de um sol escaldante o engenheiro civil Sapper S. Kelly de Melbourne pegou um arame de cobre curvo e com ele testou o terreno a pequena distância do quartel do comando da divisão o arame bateu violentamente no chão cravou-se naquele ponto exato e encontrou-se uma nascente que forneceu 10 mil litros de água limpa e fresca por horas Kelly continuou as suas buscas e no prazo de uma semana descobriu 32 poços subterrâneos as reservas de água descobertas eram suficientes para o abastecimento diário de 100 mil homens com 4 litros e meio de água fresca para cada um é preciso ter talento mesmo que se discuta o como e com o que está fora de discussão o fato de o manejo da varinha mágica requerer um dom inato que portanto não pode ser ensinado o professor J. Walter é de parecer que 10 a 15% de todas as pessoas possuem este dom mesmo que não saibam e nem façam uso dele aliás pessoas regularmente qualificadas costumam voltar por repetidas muitas vezes ao mesmo local para encontrar a água também as fontes nos locais de aparições surgem somente com visitas repetidas dos visionários quem for devoto dispensa a varinha bem a mim não interessa se as varinhas mágicas são feitas de madeira barbatana ou arame interessa sim a suposição do padre jesuíta Atanasius Kreischer no seu livro de arte magnética e também uma influência motora de vapores e fumos produzir efeito bem como e ainda mais a afirmação do mineiro agrícola no seu livro de remetálica dizendo que um mineiro devoto dispensa a varinha mágica ponto de interrogação nenhum cientista nega a existência de fenômenos físico-técnicos ainda a serem elucidados até agora ninguém logrou explicar a noção obtida em experiências e que mostra como ondas eletromagnéticas alcançam uma pessoa por exemplo dentro de uma caixa de chumbo na chamada gaiola de Faraday em vista disso seria lícito negar seriamente a radiestesia a capacidade de contato dos raios porque pessoas dotadas das respectivas qualificações não deveriam sofrer a influência da queda potencial elétrica vertical desequilibrada no ambiente da água no cérebro 14 bilhões de neurônios que são as células nervosas com seus prolongamentos seus elementos básicos do sistema nervoso estão reunidos com centenas de outras células provavelmente o estímulo de um neurônio provém de íons corrente contínua é emitida temporariamente e aí transforma-se em correntes alternadas que transportam o sinal até o terminal extremo da condução do estímulo nenhuma pessoa é igual a outra quem por favor teria ousadia de negar as possibilidades de qualificação singular só porque a sua existência ainda não foi comprovada e tampouco chegaram a ser medidas com grande probabilidade beirando a certeza existem partículas energéticas sem massa que entram em contato com nossos nervos cerebrais será que não podem liberar dados armazenados que seria alguma coisa digamos assim parecida com o saber ou correspondesse ao saber do nosso imenso cérebro que digamos ultrapassa a possibilidade do mais expert dos computadores no caso de haver tal possibilidade então existe igualmente um campo de força ainda não verificado pela ciência adequadamente Andreas e Kilian fizeram referência a resultados de experiências que permitem deduzir a existência de corpos de matéria delgada ainda não definida através das quais informações podem passar livremente para a nossa consciência tratar-se então de uma transmissão de dados mediante matéria delgada além das atuais possibilidades técnicas pessoas de elevada sensibilidade que sentem as fontes sagradas visionários de ambos os sexos são pessoas de extrema sensibilidade nervosa neste e apenas neste sentido são os eleitos entre aspas pela natureza por repetidas muitas vezes procuram os seus locais de visão para lá passar muitas horas em êxtase adoração meditação e autossugestão são atraídos sempre pelo mesmo ponto pois somente lá visionam as suas aparições seria tal fixação em um só determinado local condicionada a uma veia de água cuja presença sentem inconscientemente haveria aí o efeito de um fluido de poder elitrizante seriam atingidos nesse determinado ponto digamos assim pelas oscilações das partículas delgadas não os visionários dispensam as varinhas para a descoberta de nascentes de fontes sagradas a rigor tampouco os videntes precisariam de varinhas pois efetivamente eles não passam de ampliadores óticos das mínimas alterações de tensão na musculatura segundo as leis ideomotoras o milagre da pereira de mama rosa num outro dia à beira da estrada eu tive a explicação de um milagre quando na primavera passada fui ao longo da margem do lago de constança admirando a maravilha das árvores frutíferas em flor lembrei-me de minha visita a san damiano em casa de mama rosa e da bela dama que em outubro de 1964 já teria operado o milagre da florescência da pereira como sinal visível de sua atrativa aparição celeste parei o carro à beira da estrada dirigi-me a um camponês ao qual dei um resumo desses fatos e perguntei se seria possível a árvore frutificar e florescer ao mesmo tempo o camponês acenou a cabeça e disse que nesse caso se trataria de uma florescência de emergência sem no entanto poder explicar o porquê contudo a informação recebida era o bastante para mostrar-me que a pereira florida no mês de outubro que é o outono europeu na horta de mama rosa em absoluto não era uma transgressão das leis da natureza e suscetível de ser autenticada como milagre por parte da igreja tratei então de me informar melhor com os botânicos a pereira e a ameixeira esta última também floriu em outubro são as famílias das rosáceas a pereira deita raízes em profundidade de até 3 metros e para tanto necessita de um solo quente é muito sensível às águas subterrâneas e portanto onde cresce o lençol freático deve ficar abaixo dessa marca a ameixeira desenvolve-se melhor em solo de umidade regular mas igual a pereira exige clima quente também para ambas as árvores basta uma precipitação pluvial de uns 600 milímetros anuais sob tais condições as frutas amadurecem na sequência contínua das estações do ano o clima a sudoeste de Milão lhes é especialmente favorável esse ritmo da florescência e frutificação pode ficar desequilibrado como uma onda de frio tipo fora de temporada precipitação pluvial fora do comum e também um subsequente calor conforme acontece no outono italiano com o frio e a chuva que houve em setembro em 1964 em toda a região de Milão as árvores estavam predispostas à florescência primaveril e com o frio e a umidade do solo estabeleceu-se o metabolismo químico produzindo a formação de hormônios de florescência quando em seguida as árvores receberam o calor outonal provocou-se um milagre entre aspas botânico fisiológico de uma florescência outonal com simultânea frutificação as flores desabrocharam repentinamente e caíram logo mais sem dar fruto por falta do trabalho das abelhas e dos angões que nessa época do ano já se haviam retirado desde há muito mesmo que continue envolta em mistério a ação de enzimas e hormônios no crescimento vegetal o certo é que a pereira e a ameixeira floridas de mama rosa não eram milagres celestes mas sim um processo perfeitamente explicável que o camponês do lago de constança chamou simples e sumariamente de florescência de emergência é com tanta facilidade que os milagres caem da árvore do conhecimento doença uma dádiva de Deus a pessoa doente é para nós uma dádiva de Deus uma graça imediata e como tal deve por nós ser recebida a pessoa doente é para nós uma benção de Deus principalmente pelo fato de proporcionar-nos o ensejo de praticar aquela bondade do coração que nós chamamos de misericórdia é o que afirma o padre jesuíta Ladislau Boros professor de ciência religiosa em Innsbruck Áustria quem ainda não estiver doente deve ficar com tal lenga-lenga teológica todavia a partir do jardim de infância já estamos sendo submetidos a uma espécie de massagem mental altamente duvidosa e paralelamente o cristão está condenado a praticar todos os seus atos sob a sombra do conceito irreal do pecado original isso sem temor de Deus sem confiança com concupiscência o indivíduo criado nesses ensinamentos necessita de uma coragem imensa mas grande mesmo a fim de libertar-se no seu íntimo de todas essas ameaças condiz com o espírito da época ressaltar e aumentar o problema sexual do homem cristão também isso faz parte do ato da autoliberação no entanto não é a chave que abre a porta da liberdade e responsabilidade pessoais perante as leis morais a ideia revolucionária para a época pelo menos de Sigmund Freud responsabilizando a sexualidade por tudo que o homem pensa e por tudo que ele faz está superada há muito pelo progresso científico atual em sua pretensão de exclusividade dois milênios de tradição cristã com o requinte de seus dogmas estão profundamente alojados no subconsciente humano mesmo nas células cinzentas do cérebro daquele que não é cristão praticante está armazenada e programada como padrão de comportamento a doce lenda de Jesus com Maria sofredora os apóstolos sofredores no entanto para o cristão praticante essa programação do cérebro significa sua constante receptividade para a fé em milagres e curas milagrosas como uma graça concedida por Deus antes de um Lázaro crente participar de uma romaria ao local das aparições passou por uma lavagem cerebral aplicada por familiares amigos e sacerdotes que insistentemente explicaram ao doente o porquê da peregrinação sob o aspecto de última tentativa de salvação de dia e de noite o doente vive com a sugestão da esperança que lhe inculcaram e acaba por agarrar-se a essa ideia salvadora se as crianças em Fátima ou a pequena Bernadette em Lourdes ajudaram tanta gente por que não hão de ajudar também a mim é o que se pergunta junto à cabeceira do doente a título de terapia eficaz cantam-se canções marianas reza-se o rosário calcula-se e promete-se o óbulo para a cura eventual o doente não sabe que com isso já se iniciou o processo de autocura posto em funcionamento por ele próprio aquilo que na casa do doente veio a ser preparado com todos os requintes conhecidos aos que são mestres em sua profissão chega a mais alta potência no local das aparições por força dos sentimentos comuns da massa anônima emocionalmente sintonizada dos crentes no milagre já foi descrito em outra parte Jesus Maria e os santos fazem-se bem mais presentes no local do destino da Romaria salvadora do que no dia a dia cristão na igreja paroquial de lá de casa ocasionalmente há curas cujas motivações conhecemos há exemplo de como costumam acontecer também e sempre em outro local sob outras condições e outros augúrios curador espiritual nas Américas na Europa e na Ásia há milhares de curadores espirituais encontrei uma dezena desses homens que conheci como sempre prontos a auxiliar o próximo frequentemente tímidos e invariavelmente modestos que exercem a sua profissão sem qualquer culto religioso ou aparato solene é claro que cobram honorários pois não são santos nem poderiam viver de brisa e de amor eu usei de um certo ceticismo também a respeito das forças terapêuticas físico-médicas indefinidas por eles empregadas por isso marquei encontro em um restaurante em Aaral na Suíça com Marcos Brogler um jovem vivo inteligente conhecido como curador espiritual em minha pátria ironizei o assunto e perguntei se ele próprio porventura acreditava em magia Marcos levantou-se da cadeira e colocou-se atrás de mim aí então eu lhe perguntei o que é que você está fazendo aí e ele disse continue sentado como você está eu não vou tocar em você foi o que ele respondeu continuei tomando a minha cerveja em menos de um minuto eu tive a sensação de um ferro quente como de passar roupa subir e descer nas minhas costas virei-me então para Marcos ele voltou para o seu lugar na mesa encomendou outra rodada de cerveja e perguntou com ironia e daí sentiu a magia? pois bem vivemos em um labirinto de magias e milagres iguais aos pãezinhos frescos as massas cozidas meio cozidas gostosas e menos gostosas que saem do forno da grande conjectura ou em outras palavras mais explícitas saem do prelo livros e publicações tratando das forças de efeito misterioso da telecinética e telepatia há uma infinidade de material impresso procurando achar milagres no tapete debaixo dos nossos pés ou no mínimo querendo explicar a sua viabilidade relatando intervenções feitas por cirurgiões espirituais nas filipinas e entrando no vasto campo por cirurgia ou melhor no vasto campo da parapsicologia seria o caso de levar corujas a Atenas cronômetros de alta precisão a Genebra mulheres elegantes a Paris ou cerveja a Munique se eu tivesse a ideia de prestar mais outra contribuição ao assunto portanto continuo dentro dos limites que demarquei para o meu campo específico que é o das aparições os cadáveres conservados dos santos para Marrança Yogananda que tanta coisa boa e inteligente escreveu a respeito da cura por sugestão ele faleceu a 7 de março de 1952 em Los Angeles Estados Unidos soube-se que três semanas após a sua morte seu cadáver ainda não apresentava nenhum sinal de decomposição a exemplo do que se verificou com frequência após a morte de pessoas que levaram uma vida edificante Harry T. Rowey diretor do cemitério de Forest Law Memory Park em Los Angeles lavrou os respectivos autos que atestam o seguinte abre aspas a ausência de quaisquer sinais de decomposição no cadáver de Paramarrança Yogananda constitui o caso mais extraordinário em toda a minha prática nem mesmo vinte dias após a sua morte houve qualquer sinal de decomposição material durante todo o tempo não se sentiu nenhum cheiro de putrefação fecha aspas é esta estopa de que se fazem os santos o periódico Die Well Talks Zurich publicou uma matéria de Inde Santner sobre um discurso proferido na Academia Católica de Viena pelo psiquiatra e neurologista vienense Dr. Gerhard Kaiser docente de Medicina Legal da Universidade de Salzburgo Áustria o Dr. Kaiser investigou o problema de por que décadas ou séculos após a sua morte os santos não perderam a sua integridade física Kurt Tuchowski deu no seu livro dos Pirineus uma magnífica exposição dos fatos de Lourdes ele disse o seguinte abre aspas fecha aspas na época da publicação deste livro Bernadette ainda não era santa o que ficou sendo somente em 1933 segundo o parecer do cientista vienense não é preciso acontecer um milagre para o corpo de uma pessoa falecida perdurar décadas e até centenas de anos sem apresentar sinais de decomposição o Dr. Kaiser pesquisou vários casos tais como de Francisco de Sales morto em 1622 foi encontrado como vivo por ocasião de sua exumação em 1632 somente em 1656 seu cadáver transformou-se em pó extremamente aromático Francisco Caritiola morto em 1608 por ocasião de sua exumação em 1628 a carne e os nervos estavam perfeitamente intactos quando se fez um corte em sua pele saiu sangue Carlos Borromeu faleceu em 1584 o seu corpo era sobrenaturalmente elástico apesar de o caixão ter sido furado conforme parecer médico datado de 1606 250 anos mais tarde isso em 1880 o cadáver ainda continuava no mesmo estado de conservação João da Cruz faleceu em 1591 e por ocasião da sua exumação em 1859 apresentou pele cor de rosa levemente úmida e altamente aromática Maria Madalena de Pazzi morta em 1607 bem que apresentou por ocasião de sua exumação em 1663 o rosto enegrecido mas expressão muito suave Bernadette Soberius morreu em 1879 apesar disso quando foi exumada parecia estar apenas dormindo seu rosto estava ligeiramente escurecido e até suas vestes estavam perfeitamente conservadas cumpre descartar toda eficácia milagrosa tratar-se-iam esses fatos de verificações surpreendentemente enigmáticas estupendas o Dr. Gerhard Kaiser diz abre aspas em todos os casos cujos detalhes podem ser reconstruídos é quase certo que devem ser descartados os indícios de efeitos milagrosos fecha aspas bom os fatos científicos são os seguintes vamos lá após a morte as reações do corpo não constituem nada de extraordinário a parada da atividade cardíaca não influi simultaneamente em todos os tecidos complexos celulares inteiros sobrevivem com êxito durante horas a fio os espermatozoides continuam em movimento no organismo morto até 28 horas depois conhece-se o suspiro do defunto quando é vestido para a última jornada e nesse processo o corpo é mudado de posição por vezes a família se assusta ao verificar mudanças na posição do cadáver provocadas pelo calor cataléptico bom em caso de morte de uma mulher grávida o feto pode chegar a ser expelido do corpo pelos gases de decomposição que se formam no interior do caixão seria uma cataléptica não em absoluto trata-se de um processo químico físico normalmente com os sinais externos da morte que seria da frigidez a rigidez muscular a parada do coração e da respiração manchas de cor azul avermelhadas na pele cuja instrumental em ponto de zero seriam esses aí digamos assim os sinais o processo de decomposição costuma iniciar-se logo em seguida os micro-organismos no corpo provocam a descoloração esverdeada da pele em seguida a epiderme sobe em bolhas e a formação de gases que por vezes exercem pressão considerável nas cavidades do corpo o processo de putrefação é provocado principalmente pelo ar que leva as bactérias enquanto o oxigênio promove o funcionamento dos processos de transformação a umidade e o calor aceleram a decomposição e por fim debaixo da água os vermes completam a obra de destruição formigas executam a esqueletização completa dentro de três dias em geral as partes moles dissolvem-se em três digamos quatro anos as gorduras no interior dos ossos duram por mais tempo os tecidos e membranas do cérebro perduram por décadas e as albuminas nos ossos um século ou até mais por fim resta apenas o esqueleto do defunto sepultado em túmulo comum túmulos feitos sob encomenda no entanto pessoas de vida edificante conhecidas por seus feitos fora do comum não costumam ser sepultadas em túmulos comuns não e este é o ponto nevrálgico da questão que permitiu ao doutor Kaiser chegar às conclusões convincentes a mais importante das pré-condições para a conservação do cadáver é a ausência de bactérias quanto mais restringida ou eliminada a sua presença tanto mais lento o processo de decomposição porém de que modo se pode influir nas condições ambientais visando a restrição ou eliminação da presença desses micro-organismos destruidores com o ar seco ou uma constante e forte corrente de ar processa-se uma mumificação que conserva as partes do corpo nas quais a pouca carne por exemplo orelhas nariz dedos da mão e também dos pés a existência de água corrente nas proximidades do cadáver refresca a temperatura e impede a presença de moscas e vermes esse frio conservador que veda a ação dos micróbios pode ser intensificado com o uso de gelo por exemplo os cadáveres de pessoas sinistradas em geladeiras ou perdão em geleiras ficam conservados durante anos a fio a medicina legal conhece casos de cadáveres perfeitamente conservados pelo alcatrão da mesma maneira conhecem-se os cadáveres conservados pelo lodo graças a ação antisséptica do ácido vegetal o gás carbônico evita o estancamento do sangue anos após a morte de uma pessoa envenenada com gás carbônico pode sair sangue de onde for aplicado um corte no interior de um sarcófago metálico há a formação de sais metálicos que atrasam a decomposição por até uma década a ação de sais minerais como o arsênio de minérios de ferro em combinação com o clima seco fez com que na região de Lima no Peru centenas de crânios datando do período do incaico foram escavados com as partes moles intactas e a cabeleira perfeita desde o terceiro milênio antes de Cristo os egípcios praticaram a conservação de cadáveres mediante o tratamento com óxido de sódio asfalto e produtos de cedro hoje em dia emprega-se um método bem mais simples mumifica-se o cadáver com aldeído fórmico produto antimicróbios ostentando maquiagem perfeita o saudoso defunto jaz nas gavetas dos muitos memorial parks ou cemitérios espalhados pelos Estados Unidos onde pode ser visitado e visto por familiares por amigos e fãs em toda a sua beleza viva é morte em Hollywood o Dr. Kaiser não tem dúvida de que grande número dos santos que resistiram a decomposição orgânica foi sepultado sob condições semelhantes sem dúvida a conservação dos restos mortais de Rosa de Lima é devida a ação de Sais essa freira cujo cadáver resistiu a decomposição durante 18 meses foi sepultada em terra de elevado teor salino igual a de onde foram escavados os crânios que estavam intactos Santa Clara de Monte Falco teve o seu cadáver mumificado pelo asseco e foi exumada de rosto extraordinariamente belo acima do seu corpo estava pendurado como relíquia o coração que lhe haviam arrancado e que supostamente estava seco e mostrou o rosto de Cristo crucificado o pároco defumado de São Tomás em Blazentain na Baixa Áustria teve seu cadáver conservado pela ação de agentes químicos entre eles o Alcatrão teria sido por mero acaso que pessoas de vida edificante candidatos a beatificação foram sepultados sob condições tão favoráveis de modo a permitir a sua conservação há provas de que não de que perdão há provas de que foram usados métodos adequados para conservar o corpo do santo em bom estado de conservação em conventos de frades capuchinhos na Itália e Morávia as criptas eram construídas de maneira a receberem uma contínua corrente de aceco é lícido considerar com certeza a suposição do doutor Kaiser de os cadáveres de muitos santos terem sido embalsamados com essências de óleos perfumados pomadas e aromas não apenas para tirar o cheiro do defunto mas com vistas ao efeito conservador destes cosméticos olhares profanos destroem o milagre para o doutor Kaiser não é um sinal de Deus quando os cadáveres de religiosos ilustres se transformam em pó no instante que são expostos a olhos humanos profanos entre aspas com a abertura do túmulo as condições conservadoras criadas na época do sepultamento sofrem solução de continuidade e aí chegam ao seu término por exemplo São Vicente de Paula transformou-se em pó no instante exato em que o sarcófago foi aberto 25 anos após o último sepultamento e houve entrada de ar túmulos redescobertos de antigos etruscos pessoas comuns que jamais se celebrizaram por quaisquer atos extraordinários apresentaram fenômenos idênticos os cadáveres perfeitamente intactos repousando em suas camas de pedra transformaram-se em pó nos primeiros instantes em que os escavadores penetraram na câmara mortuária dizem que o recinto estava repleto de um fumo dourado aromático para mim seria bastante coerente para a igreja católica se ela designasse um fundo de pesquisa para amplos estudos do comportamento póstumo dos cadáveres sagrados mas dia menos dia tais pesquisas levariam a resposta da pergunta esperta do pesquisador vienense então ele pergunta por que Deus deveria conservar justamente os cadáveres daquelas pessoas cujas almas recebeu pelo caminho mais curto nem Jesus acreditou em milagres isso mesmo nem Jesus o mestre acreditava em milagres mas conheceu bem o efeito da sugestão em Marcos 5 de 22 a 27 relatou que Jesus foi procurado por Jairo um dos principais da sinagoga cuja filha estava nas últimas Jesus era conhecido como curador milagroso e em toda parte essa reputação preparava o caminho para sua sugestão direta rogaram-lhe que venha e imponha sobre ela a mão para que seja salva e viva pois por 12 anos sofreu de um fluxo de sangue e gastou muito dinheiro com médicos que não conseguiram curá-la como de costume uma grande multidão seguiu e apertou o mestre eles queriam ver o milagre e a doente queria viver uma cura milagrosa porque dizia se eu tocar ainda que seja só a sua veste ficarei curada Marcos 528 sua receptividade era pré-condição da cura milagrosa abre aspas imediatamente parou o fluxo do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada do mal fecha aspas Marcos 529 Jesus conhecia muito bem a procedência do efeito que lhe era atribuído pois perguntou quem teria tocado na sua veste abre aspas olhava em roda para ver quem tinha feito isso fecha aspas Marcos 532 em seguida Jesus o curador milagroso explicou o enigma da cura de uma maneira bem moderna e bastante correta abre aspas filha a tua fé te salvou vai em paz e fica curada do teu mal Marcos 534 fecha aspas o nazareno nada sabia a respeito do mecanismo do efeito da auto e heterossugestão mas teve um instinto infalível para sua eficácia milagrosa se nos dias de hoje os curadores espirituais recorressem a bíblia como manual de ensino ali poderiam encontrar muitos indícios práticos por si só ninguém gosta de sofrer a não ser que não sofra mas antes goze submissamente com a dor aceitando o flagelo que lhe proporciona prazer como algo de inevitável para que se abra a sua alma nesse caso o olhar sofredor não é apenas de reconciliação mas antes de gratidão é precisamente tal agradecimento hipócrita que se faz notar fecha aspas são estas as palavras de Ernest Bloch que em muito confirmam as minhas próprias observações a respeito eu acredito em Deus vou tentar responder a pergunta que vocês estão me fazendo desde o princípio do livro quando me censuram e advertem a prestar mais respeito às religiões eu posso afirmar com plena convicção e de todo meu coração que eu tenho em alta estima toda religião que por sua vez também respeita o fiel no entanto quando a ignorância dos fiéis é menosprezada e vergonhosamente explorada quando se lança mão de milagres nada milagrosos para manipulações escusas e a credulidade adestrada é convertida em dinheiro vivo quando a ameaça de castigos castigos do além serve para exercer pressão sobre os fiéis na terra não posso respeitar a religião que assim proceder seja qual for o seu nome o meu empenho está em prol da sinceridade e esforço-me por ajudar aqueles que como eu desde a sua infância foram criados em ensinamentos religiosos cujo fascínio jamais permite a sua defecção a não ser sob pena de condenação eterna a libertação de algemas confeccionais não equivale a renúncia da fé em Deus como força criadora de todo ser não curas milagrosas não provam a autenticidade de uma aparição a fim de elucidar os mistérios dos supostos milagres cumpre tentar descobrir a mola mestra dos fenômenos das aparições que provoca a sua suposta realização Sim, eu concordo há aparições e estas originam-se no cérebro inteligente todo cérebro inteligente dispõe das pré-condições para o surgimento de aparições o impulso para a materialização de aparições é de procedência extraterrestre aparições religiosas surgem com o anseio do visionário que lhe foi sugerido por seu ambiente religioso e ocupa todo o seu pensamento será que essas minhas teses estão cheias de contradições? Bom a primeira vista parece que sim no entanto para coordenar em sequência lógica os indícios e as provas dessas teses cumpre reverter as bases de minha teoria para a partir daí começar a minha exposição a astrofísica moderna oferece três teorias essenciais para a origem do universo a teoria Big Bang que é da exploração universal tem também a teoria Stead State ou estado fixo constante e tem ainda a teoria da oscilação nenhuma dessas três tampouco outras teorias explicam a procedência da misteriosa matéria primitiva do cosmo e aquilo que existiu antes de sua origem do nada conforme sabemos nada se faz bom de fato para as minhas teses qual dessas teorias aí seria correta isso não importa nem um pouquinho por exemplo se o universo da tarde cinco dez ou quinze bilhões de anos atrás isso também nenhuma diferença faz tampouco me importaria que a matéria seja finita infinita ou sujeita a constante renovação mas fica a pergunta o que que existiu antes antes da matéria primitiva 48 linhas de ficção científica já tive ocasião de expor minha opinião desse problema em discussão mediante um modelo de pensamento simplificado eu sugeri que se imaginasse um computador de 100 bilhões de bytes um computador que sabe pensar portanto uma consciência pessoal essa consciência estaria fixada em bilhões de contatos ficaria destruída quando o computador se fizesse explodir no entanto o nosso modelo de computador é dotado de extrema inteligência e infinita capacidade de combinação nada há que ele não saiba com toda sua consciência e onisciência o nosso computador pensante entre aspas não se sente feliz pois apesar do supremo grau de sua perfeição existe algo que não consegue pensar calcular combinar que seria a experiência porém ele está decidido a reuni-la desde que inexiste toda e qualquer concorrência que de longe a ele fosse semelhante e pudesse proporcionar-lhe essa experiência ele decide despachar em busca desta os seus 100 bilhões de bytes toma essa decisão mesmo sabendo perfeitamente bem que com isso perderia de maneira irrecuperável a sua consciência pessoal a não ser que em sua esperteza que é inigualável ele já tivesse programado muito antes o futuro após a sua destruição ao iniciar-se no instante exato da emissão em massa dos seus bytes antes de lançar os bytes no seu roteiro em busca dessa experiência o computador inteligente neles programou impulsos magnéticos com o comando de voltar ao logar x em tempo y continuando o raciocínio quando soar a hora então os bilhões de bytes voltam obedientemente quem é que pode contra um programa de computador a máquina complicada com sua consciência pessoal e levam para casa a experiência que conseguiram reunir a exemplo do que fazem as abelhas levando mel a colmeia a partir do instante da explosão até o da volta nenhum byte sabia que outrora constituiu uma partícula ínfima de uma consciência maior e que deverá retornar a essa condição para tal conhecimento o byte careceu de coerência necessária se um byte isolado dentro do seu âmbito de pensamento tivesse levantado a pergunta por exemplo qual o sentido e o fim dessa viagem ultra veloz ou então quem foi que me criou ou quem sabe até uma outra pergunta de onde foi que eu parti ele não teria tido resposta desta arte o grande roteiro era o começo e o fim uma espécie de criação da consciência enriquecida do fator experiência que é o que ele queria criar esta comparação temerária tirada do arsenal da ficção científica foi idealizada a título de facilitar a nossa mente em busca do fenômeno existente antes da matéria primitiva simplificação bem simplista eu diria eu peço até perdão mas ajuda um pouquinho em nossos esforços quem me ajudou a arquitetar esse pensamento foi o professor Mickey da universidade de edimburgo de início só havia o espírito não há contradições humanas que deixem de garantir que o espírito ou Deus como sinônimo de sentido mais amplo existiu antes de todo o começo portanto antes da origem da matéria então o espírito primitivo resolveu tornar-se matéria transformar-se lembram das palavras e o verbo se fez carne o conceito espírito é abstrato não pode ser medido com instrumentos como deve ser imaginado então seria em estado gasoso dificilmente pois as moléculas de gás já são matéria todavia seria concebível que o espírito esse neutro desconhecido misterioso né o espírito deve ter sido um neutro se teria constituído em agregação gasosa na primeira fase de sua materialização por outra essa suposição nada absolutamente nada tem a ver com a ficção científica visto que toda teoria astrofísica referente a origem do universo começa a partir do estado gasoso da matéria primitiva e prossegue com as moléculas de gás que se juntam e paulatinamente aumentam para formar aglomerados de matéria no entanto se o estado gasoso representasse comprovadamente o estado primitivo de toda matéria e de início ainda o espírito então e isso significaria pura e simplesmente que toda matéria existente era penetrada do espírito primitivo aliás essa afirmação consta de todas as religiões teosóficas e esotéricas em outras palavras e a grosso modo a matéria seria portanto o espírito cristalizado sublimado pouco importa em que espécie de matéria se pensa seja em lava pedra planta animal homem pois em última análise procede de um mesmo estado primitivo tampouco importa pensar nessa suposição em matéria do nosso planeta terra de júpiter ou então poderia ser alfa centauro ou quem sabe até da nebulosa galáctica de andrômeda tanto faz a matéria é tanto a criação em si como por sua vez é produto da criação também a matéria passou por milhões de fases evolutivas uma pedra produto de idêntica procedência idêntico estado primitivo não pode fazer perguntas porém inequivocadamente vida evolui da matéria inerte fato acima de toda dúvida acadêmica ao longo de bilhões de anos a matéria viva por exemplo uma célula evolui para organismos complicados e complexos certo tanto a evolução como a reação dos organismos estão sujeitas ao comando cerebral emitido pelos bilhões de células que compõem a sua massa cinzenta e que mediante transformações materiais químico elétricas produzem a consciência pessoal só com a existência da consciência pessoal é que a inteligência é possível e tem condições para levantar perguntas descartes disse tenso logo existo sob o aspecto da história da evolução a inteligência portanto é superior a toda matéria abaixo de seu nível de consciência ela domina a matéria a inteligência tem maior afinidade com o espírito primitivo do que a matéria inerte inteligências podem comunicar-se mutuamente podem perguntar em alto nível por exemplo quem foi que me criou qual o sentido e o fim da minha existência no meu utópico modelo de pensamento os bytes procuram estabelecer com a consciência primitiva um contato através dos seus sensórios sem saber que eles próprios são partes integrantes dessa consciência se bem que possam ir em busca do espírito do neutro sinônimo de criador de Deus mas jamais percebem que aquilo que procuram está ao seu redor e dentro deles próprios uma ideia absurda né bem cabe aos cientistas dar as respostas a matéria do mundo Sir Arthur Eddington astrônimo e físico inglês diretor do planetário de Cambridge descobriu o relacionamento da luminosidade da massa estelar Eddington advogou um subjetivismo seletivo das leis da natureza pois era de parecer que as leis fundamentais da física seriam essencialmente codeterminadas pela estrutura do processo de conhecimento e ele afirmou o seguinte a matéria do mundo é a matéria do espírito o filósofo Bernhard Bavinck que se esforçou em fechar a lacuna aberta entre as ciências naturais e a religião opinou o seguinte abre aspas a ordem material do mundo parece-nos hoje que sá como materialização passageira de um conceito puramente espiritual fecha aspas Max Planck que abriu novos caminhos para a física com a sua teoria dos quanta e em 1918 recebeu o prêmio Nobel de física ele admitiu o seguinte abre aspas como físico ou seja homem que durante toda a sua vida serviu a ciência pura isto é a pesquisa da matéria de certo estou acima de qualquer suspeita de ser considerado como fantasiador e portanto em base de minhas pesquisas do átomo digo-lhe não existe a matéria como tal toda matéria nasce e existe somente através de uma força que põe em oscilação as partículas atômicas e as fixa no ínfimo sistema solar do átomo porém como em todo o universo não existe uma força eterna em si cumpre no supor detrás dessa força a existência de um espírito inteligente consciente este espírito é o fundamento primitivo de toda a matéria fecha aspas sir james hop e o jeans matemático físico e astrônomo inglês cujos trabalhos nos campos da termodinâmica dinâmica estelar e cosmogonia marcaram época fez renome principalmente por causa de sua teoria da origem dos planetas ele opina da seguinte maneira abre aspas hoje em dia a concordância quase unânime em especial entre os cientistas dedicados à física quanto ao fato de o fluxo de saber convergir em uma realidade não mecânica o universo antes se assemelha a um grande pensamento do que a uma grande máquina espírito igual energia deixa eu tentar entender olha supondo que a matéria seja um produto do espírito e o espírito um produto da matéria então o espírito e a matéria seriam de natureza idêntica e se encontrariam apenas em diferentes estados agregados seria isso? 50 anos atrás surgiu a pergunta pode a energia ser transformada em matéria? a fórmula de Einstein E é igual a MC ao quadrado deu a resposta que transformou o mundo a bomba de hidrogênio constitui a prova convincente que se impõe tanto à vista como ao ouvido do homem seria lícito perguntar hoje pode-se liberar o espírito cristalizado? a conclusão por analogia é óbvia e evidente a matéria tanto é uma forma de energia como ou é o espírito cristalizado por conseguinte o espírito é igual a energia e a energia é igual ao espírito a consciência definida como parenta indiscutível do espírito deve proporcionar uma outra mesmo que ainda ignorada forma de energia a energia não se perde o físico e matemático neerlandês Christian Huygens que viveu de 1629 a 1695 é considerado o fundador do princípio de energia segundo o qual a energia global do universo é constante e todas as formas de energia são reciprocamente transmutáveis inclusive Herman Von Helmholtz e Albert Einstein completaram esse princípio fundamental considerando-se a consciência como forma de energia resultado previsto por todas as pesquisas atualmente em curso então o empírico princípio de energia por tantas vezes comprovado tem aplicação inclusive neste caso como a totalidade de toda a energia deve continuar constante esta linha de provas que me parece altamente convincente leva sem mais nem menos a conclusão de toda a consciência para alguns também pode ser chamado de alma ser eterna a energia não se perde não pode desaparecer ela não pode morrer e tampouco desfazer-se em nada todavia ela pode se transformar a energia transformada não é mais o que era primitivamente se bem que com a morte a consciência perde sua atividade enérgica primitiva ela deixa de ser consciência para tornar-se em energia transformada o vapor constitui outro estado agregado do gelo e o gelo da água o vapor o gelo e a água podem facilmente assumir outra forma mas os efeitos por eles produzidos são totalmente diversos seria então a última consequência tudo é um ou um é tudo se for assim o que teria contra tal lógica a forma de energia inteligente consciente não poderia influir no inconsciente isso acontece a cada instante ao redor de nós através da técnica e mecânica quando o lenhador derruba uma árvore ele lança a mão de sua energia inteligente consciente para fazer tombar a árvore fixa com sua energia inteligente consciente o ferreiro usa outras formas de energia ele usa o fogo o martelo a bigorna para dar nova forma a fechadura nos diversos casos a energia inteligente consciente emprega todas as formas conhecidas e convenientes para a transformação energética que a ocasião requer se a mecânica e a técnica normalmente executam processos de transformação por força de uma inteligência inteligência perdão consciente então porque uma forma de energia inteligente consciente não teria condições de provocar reações dirigidas em outras formas energéticas a pergunta é supérflua visto que tais reações continuam a ser registradas ao longo de toda a história da humanidade até os nossos dias sempre houve e há pessoas que procuraram e encontraram a porta dos mistérios inerentes a fera energia cérebro para em seguida surpreender consciente ou inconscientemente seus semelhantes com novos conhecimentos e novas forças para socorrê-los e promovê-los em sua evolução porém quando hoje em dia noções e forças conseguidas desta maneira vem sendo utilizadas para o lançamento de uma nova religião ou a atualização de credos já estabelecidos visando torná-los mais misteriosos a meu ver acaba se tornando um jogo infame praticado por pessoas inescrupulosas exploradores da ignorância alheia que agem sem dó nem piedade fenômenos de materialização o barão Albert von Schrenk Notzen que viveu de 1862 a 1929 é considerado o inaugurador da parapsicologia atualmente bem em voga ele bem sabia que se estava tornando o alvo de toda espécie de ataques quando publicou o seu trabalho sobre visões corpóreas que na presença de um médium evoluem em forma de uma massa nebulosa seria uma tele ou um ectoplasma em Roma e em Paris o doutor Schrenk Notzen em sua qualidade de médico colaborou pessoalmente para desmascarar charlatães que simularam materializações ele bem conhecia todos os truques usados por um suposto médium para enganar os participantes ingênuos de uma sessão mediúnica o médico teve seu objeto de observação na pessoa de Eva C as sessões realizaram-se em 1909 na residência parisiense do ator dramático Alexandre Bisson e deles sempre participaram como mais tarde em Munique e Londres diversas pessoas entre elas inclusive alguns clínicos era rotineiro o controle das roupas de Eva C bem como da iluminação das portas hermeticamente fechadas das condições das paredes e outras coisas mais antes do início da sessão Eva aparecia despida a senhora Bisson procedia então a um exame ginecológico explorando a região que todas as regiões possíveis e ainda antes de cada sessão o autor examinou o cabelo as narinas deixando que ela aspirasse o ar para ver se realmente estava totalmente livre os dutos auditivos externos a cavidade bucal dentes axilas pés até as unhas dos dedos e das mãos e dos pés também portanto não era válida por carecer de base a objeção de que o médium poderia ter guardado em algum lugar pequenas bolinhas digamos enroladas após esse exame penetrantemente minucioso a pobre senhora Eva teve costurado no seu corpo um vestido preto no qual jamais ela havia tocado antes tomando-se o cuidado para o médium ter no seu corpo nada de cor branca tipo camisa lenço enfim qualquer coisa as formações de materialização que surgem em tonalidades de branco e cinzento aparecem mais nítidas sob um fundo preto por exemplo Schrenk-Notzin valeu-se de um progresso técnico de sua época instantâneos com luz de magnésio essas fotos em parte repugnantes foram publicadas no anexo do seu livro chamado fenômenos de materialização agora vamos lá o que aconteceu nessas sessões mediúnicas sem rede nem fundo duplo seguem-se alguns exemplos tirados dos protocolos 17 de maio de 1910 imediatamente diante dos meus olhos com o médium respirando fundo e em movimento muscular convulsivo uma substância de tamanho grande listrada e flocosa que aparentemente saiu de sua boca foi se adensando e aumentando a formação deve ter medido de 5 a 8 centímetros de largura de 40 a 50 centímetros de comprimento aproximei minha cabeça até uma distância de 15 a 20 centímetros para poder observar melhor e vi como desceu lentamente essa massa que parecia ser formada por um amontoado de finíssimos véus listrados de cor cinzenta a formação acompanhou todo o movimento da cabeça do médium e apesar disto pareceu distanciar-se dele por surpresa nossa não distinguimos mais os traços do seu rosto pois a cabeça estava toda envolta em uma grande nuvem transparente da qual pedaços e faixas claros desciam sobre o peito até o joelho diante dos nossos olhos a imagem se dissolveu igual a uma neblina e o rosto tornou-se nitidamente visível 1º de junho de 1910 nessa visão o brilho claro saiu primeiro do seu colo e do quadril direito a boca não tinha ligação com o fenômeno conforme verifiquei ao nela introduzir o meu dedo 2 de setembro de 1910 a senhora Bisson promoveu uma sessão para o qual a médium Eva C apareceu vestindo apenas um roupão a senhora Bisson mandou a médium hipnotizada abrir o roupão e pela primeira vez eu tive o ensejo de observar a emanação do teleplasma no corpo nu emanou principalmente das aberturas do corpo da boca dos mamilos e etc a emanação tem a aparência de fumo ou gás forma nuvens nas quais surgem formações materiais transparentes e em grande variedade de contornos lembrando membros do corpo humano e outros mais explorações em Paris e Londres da sessão realizada em 5 de novembro de 1910 participou o professor Charles Richer um médico francês que conheceu os efeitos protetores do sangue em animais de laboratório infeccionados e descobriu a anafilaxia por essa descoberta ele recebeu em 1913 o prêmio Nobel hoje as sessões iniciam-se imediatamente com os fenômenos lá onde o processo de adensamento dos agregados materiais de cor cinzenta já está bastante adiantado observamos um brilho de tonalidade rosa igual ao de tecidos transparentes em Paris quase todas as sessões eram assistidas por médicos das mais diversas especialidades mas também por catedrático de ciências naturais o professor Fontenet que examinou a parte que interessa a física para as sessões em Munique o doutor Von Schrenck convidou docentes universitários tais como doutores Pet e Kafka no decorrer dos anos Eva C produziu contornos de figuras e conforme atestados por fotos rostos nitidamente reconhecíveis em Paris e Londres médicos céticos examinaram o médium até debaixo da pele investigaram o seu ambiente mas os fenômenos se repetiram sob todas as condições Eva C era de família da classe média sem problemas financeiros jamais trabalhou por honorários mas não teve dúvidas em se apresentar perante diversas juntas médicas e até jornalistas na lista de presença das sessões encontraram-se nomes conhecidos como do doutor Ek Dumo Van Tuik da Universidade de Estudos Psíquicos de Haia Holanda do professor Coutier diretor do laboratório fisiológico de Sorbonne em Paris bem como o de Sir William Crookes membro da sociedade inglesa de pesquisa psíquica em 1861 em 1861 o senhor Crookes descobriu o talho em 1874 ele inventou o radiômetro a comissão britânica convidou Eva C para a casa de Crookes em Londres Hanover Square 20 onde as sessões se realizaram sob as premissas científicas das mais rigorosas acreditem na sessão realizada em 10 de maio de 1920 usaram-se quatro câmaras fotográficas uma das quais dotada de estereoscópio uma das fotos mostra uma pequena mão no ombro esquerdo outra uma massa luminosa chamejante no dia 28 de maio a cabeça de Eva teve um véu costurado em sua volta e foi observado que o objeto saiu de sua boca e atravessou o véu houve pessoas céticas e com dúvidas mas nem por isso conseguiram explicar as aparições observadas com Eva se a sociedade inglesa publicou relatos tanto em sua própria revista como também em outras em Paris os professores Clara Ré de Genebra e Fontenet de Soborn bem como médicos de renomados hospitais parisienses assistiram as demonstrações de Eva é o seguinte o respectivo relato do médico doutor Bourbon vamos lá abre aspas tudo o que vi em numerosas sessões é mais do que suficiente para minha convicção de tratar-se aqui de fenômenos provenientes de um campo biológico ainda totalmente ignorado fecha aspas o prêmio Nobel Charles Richer escreveu ao doutor Von Schrein Knotsen abre aspas quanto as minhas experiências anteriores não desminto uma só palavra refiro-me aí ao grande e ilustre sábio William Crookes que em data recente fez as seguintes declarações ele disse nada desminto daquilo que falei cumpre fazer a crítica pois é esta uma condição da própria ciência a verdade surgirá a luz do dia em todo seu esplendor no entanto isto não se dará pelo intermédio de pessoas incompetentes ou ignorantes que nada viram nem nada controlaram nada examinaram tampouco tomaram o cuidado de ler os protocolos dos exames mas sim mediante cientistas que realmente trabalharam e experimentaram sem cessar que preferem a verdade à probabilidade de certo não é por nossa culpa que o campo metafísico encerra tantas improbabilidades e contradições fecha aspas pelo que se pode deduzir da documentação sobre o caso Eva C cumpre dizer objetivamente que não deixou margem a hipótese de fraude pois Eva C satisfez todas as exigências de grêmios científicos que um círculo de pessoas contando em mais de 100 observou e confirmou as materializações outro sim para mim parece convincente um argumento deixado de lado pelo médico Von Schrenck Notzen a saber o seguinte por que Eva C se submeteu a todos aqueles exames tão vexatórios e degradantes sem tirar qualquer proveito para si própria para quem então fez aquela encenação há uma multiplicidade de supostos fenômenos de materialização até o dia de hoje o caso Eva C conservou seu lugar de destaque porque nenhum outro era tão penosamente registrado e documentado e é por isso que continua a ser citado como exemplo na literatura científica da parapsicologia há ainda o resumo do caso Eva C da autoria do professor Mikuska da Universidade de Gênova ele diz abre aspas assim sendo fica para uma biologia do futuro pesquisar o enigma da vida o nexo entre o espírito e a matéria a alma e o corpo daquilo que é vivo e daquilo que é inerte desde já ela nos permite entrever que o espírito a ideia a vontade constituem o agente motor da origem de formações teleplásticas e assim o esperamos em futuro não muito remoto aproximarmos-nos as do grande mistério de como mediante atos de vontade criativa do gênio do mundo se fez o cosmo em sua totalidade e nos seus processos universais na infinidade de sua evolução e perfeição formas energéticas transmudadas de difuntos e Deniken continua materializações como aquelas verificadas no caso de Eva C nada tem a ver com o espiritismo seu nexo com o ocultismo é bastante relativo já que os fenômenos eram visíveis palpáveis e suscetíveis de serem fotografados aquilo que se conseguiu e investigou no caso em apreço de certo nada nada tem de singular o fenômeno foi repetido e continua sê-lo eu não duvido dos relatos documentados por todos que aqui foram citados dos cientistas dos físicos participantes das sessões eu apenas levanto uma pergunta que na época ainda estava fora de debate a pergunta é a seguinte qual a forma de energia ali atuante nas sessões Eva C estava hipnotizada ela estava em estado de transe portanto em um estado que exclui a livre determinação da vontade dela é concebível o subconsciente como forma energética para a produção de materializações embora até agora isso não tenha sido provado mas teria sido o caso de ali entrar em formas energéticas transmudadas de pessoas falecidas perdão essa não é uma suposição absurda mas antes a consecução lógica do princípio de energia rasgando novos horizontes se todas as formas energéticas são reciprocamente transmutáveis uma das poucas leis da natureza plenamente reconhecida inconteste também as energias da consciência dos defuntos devem ser transmutáveis durante milênios afora vagas especulações filosóficas e religiosas não se sabia o que iria acontecer com a consciência após a morte a alma sobe ao céu portanto desde sempre concedeu-se à consciência ou alma a condição de ser eterna a pesquisa moderna está empenhada em remover aos poucos e com muito cuidado os panos pretos que encobrem um mistério supostamente não desvendável e aquilo que revelou até agora parece provar que a consciência logo a energia da consciência em absoluto não é morta será que tais energias da consciência de pessoas falecidas estavam atuantes na noite de 18 de julho de 1962 em Carabandal por ocasião do milagre da hóstia quando a língua da menina conchita perdão quando na língua da menina conchita ocorreu a materialização de algo parecido com uma hóstia qual o progresso atualmente atingido pelas pesquisas desses fenômenos relatos do além a ocorrência de morte aparente com a suspensão da respiração mediante paralisia do centro respiratório seria uma asfixia por infarte cardíaco traumas como no caso de acidentes envenenamento ou espasmos etc segundo os relatos de Jean-Baptiste Delacour e eu a Sueli acrescento também o Dr. Raymond Mood Jr todos os aparentemente mortos ao voltarem à vida afirmam ter conservado sua consciência durante sua rápida passagem pelo além mas que teria sido da natureza totalmente diversa da consciência viva elas sentiram o mundo do além como um infinito no tempo como um mundo repleto de oscilações harmonias e cores em cujo âmbito consciência sem conta se comunicavam dialogavam e imaterial e sem os órgãos dos sentidos como lá estavam se encontravam com outras e com elas trocavam reminiscências todos que retornaram do além lamentaram o seu retorno brusco abrupto para o plano dos duros fatos terrenos que sentiram como altamente incômodo e indesejável do outro lado tudo era infinitamente mais belo vale ressaltar que estes relatos hoje e já há algum tempo definidos como EQM pelo Dr. Raymond ou experiência de quase morte continuam acontecendo inclusive números citados aqui no Youtube continuando então com Eric Von Deniken os médicos declararam como inócuos e sem valor esses depoimentos de ressuscitados a respeito do além pois no tronco cerebral do indivíduo aparentemente morto certos níveis da consciência continuam ativos e das camadas mais profundas do cérebro levam para a consciência do morto temporário uma fata morgana de um mundo imaginário no caso de estarem os médicos com a razão para mim seria um pensamento pavoroso estou lá embaixo na minha morada de madeira bichos e vermes comem a minha carne enquanto as camadas profundas do meu cérebro continuam ativas perspectiva nada agradável quem sabe por quanto tempo continuam ativas até o instante da transmutação das energias da consciência seria isso? Deus queira que isso aconteça mais cedo no caso de uma morte autêntica do que no caso de uma morte aparente no entanto o que acontece com as energias da consciência de pessoas mortas digamos há anos há décadas vozes transcendentais em 1964 o sueco Friedrich Jungerson afirmou ter conseguido captar a voz de pessoas falecidas há muito com o auxílio de microfones e fitas magnéticas esses fenômenos fascinaram o parapsicólogo crítico doutor Konstantin Haldiv nascido em 1909 na Lituânia na fronteira russa ele deixou a pátria quando jovem e foi estudar em Paris e Madrid onde ficou profundamente impressionado com o encontro que teve com Ortega e Gasset Ortega era adepto da doutrina antropológica dizendo que o espírito constitui o núcleo da personalidade Haldiv continuou seus estudos em Edimburgo e Uppsala voltou a Riga traduziu para o Leto ou melhor perdão para o Leto lituano obras de Miguel Unamuno Ortega e Gasset Igote em 1944 fugiu do avanço russo através da Polônia e Tchecoslováquia para a Alemanha onde até os dias digamos ali para 1970 e pouco até 80 ele continuava com as suas pesquisas em parceria com Bad Krozingen e Baden Utenberg Haldiv dedicou quatro anos de trabalho à verificação das afirmações do sueco Jurgerson mandou instalar um estúdio de gravação com isolamento acústico perfeito a toda prova e trabalhou com discos magnetizados que eliminaram até os menores ruídos secundários causados por microfone e também as aparelhagens de gravação em 1968 Haldiv publicou os resultados de suas pesquisas conduzidas sem exceção sob condições cientificamente seguras centenas de observadores confirmaram a exatidão de seus métodos encontrando-se entre eles personalidades de renome ele gravou 72 mil vozes a respeito desse resultado Alex Schneider catedrático de física na escola politécnica federativa da Suíça ele se pronunciou da seguinte maneira abre aspas por enquanto segundo consta a física não contesta o fenômeno das vozes todavia resta aguardar a prosecução das pesquisas que ao nosso ver devem ampliar também os atuais conceitos da radiação eletromagnética cada qual pode caçar vozes bem cada um pode dentro de suas quatro paredes ir em busca de vozes seguindo digamos a seguinte receita procuram-se um período calmo um recinto que receba poucos ruídos de fora sozinho de repente até em companhia de outras pessoas não tem problema aí pega-se um microfone e convida-se com voz forte os espíritos a se manifestarem a esta altura a fita magnética já pode estar em funcionamento espera-se meio minuto depois repete-se o convite novamente espera-se então tal chamada e busca não deve ser assim digamos muito prolongada não deve ultrapassar digamos meia hora a fita magnética gravada é então ouvida depois e no caso de contato ter sido estabelecido dentro de alguns segundos distinguem-se palavras pronunciadas precipitadamente e em diversas línguas conquanto não se percam entre as chamadas efetuadas os trechos de conversa gravados são falados com tanta precipitação que de início é muito difícil identificar palavras ou sentenças no meio da confusão das chamadas fitas dos ruídos no recinto e distúrbios no éter muitas vezes sílabas palavras trechos de sentença são produzidos com som agudo e sibilante outras vezes são discretamente murmurados várias vozes se misturam tudo que se conseguir captar deverá ser registrado pois somente assim se pode chegar a distinguir as línguas que foram faladas dialetos abreviações de repente consegue-se aí o melhor resultado passar vozes identificadas para a segunda fita magnética eliminando nessa segunda gravação todos os ruídos secundários há pouca esperança de entender com clareza aquilo que as vozes falam no éter o movimento é muito grande segundo Nietzsche quando se ouve o bisavô da tia Eulália logo mais se ouve a voz de caruso ou de um amigo falecido é interessante que aparentemente nenhuma voz deixa a outra terminar de falar pois é o além deve ser bastante movimentado recomenda-se o seguinte método prático para a captação de vozes vamos lá liga-se o fio do microfone do gravador no rádio certo? acerta-se um ponto entre duas emissoras vamos lá esse método tem a desvantagem de as vozes receberem os distúrbios atmosféricos mas ela oferece a vantagem de ficar excluída de toda e qualquer influência no microfone por parte dos presentes ficou provado que mesmo com todos os distúrbios e interferências atmosféricas é possível ainda captar vozes do éter é um jogo de salão bastante divertido e bem mais emocionante que a gente ficar perdendo dinheiro por exemplo jogando bingo baralho ou pif paf trata-se somente de energias da consciência nas experiências realizadas no estúdio do doutor Haldiv não houve ruídos os participantes acadêmicos não falaram uma só palavra e foi possível se distinguir as vozes de amigos ou parentes falecidos no caso de uma forma energética do supra ou subconsciente ter provocado dos fenômenos teria sido feito de maneira inconsciente mas tanto faz porque também isso seria uma nova na transformação da energia da consciência na forma energética do médium técnico que no caso é a fita magnética calcula-se em cerca de 100 mil o número de fitas magnéticas gravadas em todo o mundo com vozes do além portanto existe uma abundância de material de prova mesmo que a sua interpretação ainda continue em aberto o ponto crucial está no fato de até agora não haver garantia científica de que as vozes transcendentais são realmente de pessoas falecidas é concebível e plausível que a energia da consciência de pessoas vivas inclusive o supra e subconsciente age diretamente sobre a eletrônica poderia até ser o suficiente para alguém em alguma parte que nada tem a ver com a experiência liberar energia inconscientemente por fora de seus pensamentos que se transformam em oscilações eletromagnéticas que então aparecem na fita em processo de gravação para o meu modo de ver as coisas pouco importa se a fita grava a voz de defuntos ou no caso de espíritos ou trechos da consciência de contemporâneos vivos pois tanto em um quanto em outro caso fica provada a existência de energias da consciência causadoras de efeitos que não foram produzidos conscientemente isso é fato a carta de vozes do além continua em maio de 1974 o doutor constantin raudível escreveu o seguinte abre aspas pela primeira vez na pesquisa pós-morte dispomos de um objeto com a característica de poder ser repetido fato que serve de prova convincente da existência de tal objeto com isso temos a possibilidade da pesquisa sistemática e intensa neste campo os resultados dessa pesquisa permitem deduzir pela exatidão ou não de determinada suposição os fatos são a língua verdadeira da ciência através da hipnose a volta ao passado a discussão e pesquisa das formas de consciência após a morte sem arabescos religiosos iniciadas de maneira tão virulenta em absoluto não se resume no interrogatório de pessoas aparentemente mortas e que voltaram à vida ou na cata de vozes transcendentais há hipnotizadores que levaram seus médiuns a um estado de consciência limitada pela sugestão e assim os fizeram regredir não apenas aos anos de sua juventude mas além de sua existência intrauterina a uma época anterior ao seu nascimento Thorwald Detlefsen Jovem hipnotizador de Munique Alemanha dispõe de protocolos exatos de testemunhas de sessões de hipnose em cujo decorrer a pessoa hipnotizada voltou à sua primeira infância para em seguida prestar depoimento de sua existência antes do seu nascimento pessoas em estado de transe afirmam ter vivido antes do seu nascimento subjetivo sob outro nome em outro lugar e ainda de outro sexo citam nomes datas de nascimento dessas pré-existências falam em línguas que lhes são estranhas ou seja do país em que viveram dois ou três nascimentos atrás até chegam a descrever a sua própria morte frequentemente repetida com isso a pesquisa até adquire feições tétricas Maure Bernstein hipnotizou a senhora Ruth Simmons e com isto transportou-a de volta a sua idade de quatro três dois e um ano ele fez a médium mergulhar em um passado ainda mais longínquo antes do seu nascimento de repente sob o nome de Bridie Murphy ela falou de outra vida na Irlanda em meados do século XIX tudo o que a senhora Simmons falou foi gravado em fita copiado e verificado no respectivo local na Irlanda mediante comparações linguísticas que seria o gálico os dados obtidos com registros eclesiásticos e municipais as descrições de pessoas dadas por Ruth Simmons na época Bridie Murphy conferiram com as verificações locais naturalmente a médium Ruth Simmons jamais viu aqueles velhos documentos irlandeses tampouco deles poderia ter tomado conhecimentos pela telepatia pois como ninguém estava interessado naqueles altos empoeirados para tanto não existiu transmissor mediúnico teria Ruth Simmons vivido em uma encarnação todas as descrições dos fatos ocorridos no século passado e que ela deu em estado de transe parece pouco provável pois tal suposição passaria tanto de nossa fantasia como capacidade real de imaginação porém aquilo que todo mundo acha como líquido e certo é o que mais merece ser investigado palavras do físico George Christoph Lindenberg que viveu de 1742 a 1799 a minha trindade é a velha história de sempre os que intensamente se empenham na elucidação de tais fenômenos não gastam seu tempo em convencer os materialistas que somente na matéria reconhecem a única realidade física e consideram bobagem tudo o quanto não se enquadrar nas suas fórmulas e medidas nem nos seus pesos aliás nessa sequência de ideias parece-me justamente que os materialistas deveriam aceitar a minha trindade de espírito matéria e energia pois ela está dirigida bem para o centro de sua concepção do mundo não quero esforçar demais o meu cavalinho de batalha já que recebe verdadeira super alimentação de um cientista do porte de Werner von Braun a ciência verificou que nada pode desaparecer sem deixar rastro a natureza não conhece a destruição mas sim a transformação contrário a interpretação religiosa de a alma é imortal eu acho bem provável no sentido físico que neste nosso mundo de quatro dimensões a energia da consciência do espírito consegue muito bem sobreviver com a sua transformação em outra forma energética caso energias do além possam manifestar-se entre nós então o caminho em direção inversa da terra para o além também deveria ser viável os nossos estados de consciência são fixados na quarta dimensão no decorrer do tempo uma fixação que possivelmente inexiste no além em 1969 o famoso clarividente francês Bellini de 50 anos de idade perdeu o único filho em um acidente de automóvel por 20 meses Bellini tentou estabelecer contato com o filho Michel por todos os meios sem resultado de repente sentiu uma proximidade invisível que definiu como terceiro ouvido ou clário ouvinte Bellini receou ser enganado por uma ilusão provocada pela sua grande dor e começou a gravar em fita as conversas que em estado de trânsito ele manteve com Michael ou melhor com Michel esses diálogos foram reunidos em um livro ele foi publicado em 1973 e prefaciado por Gabriel Marcel do Instituto da França prêmio de paz do comércio livreiro alemão ele teve a colaboração de 90 personalidades das ciências e artes que deram seu parecer a respeito dessas experiências os protocolos atestam a infinidade da quarta dimensão no tempo 8 de abril de 1971 às 8 horas da manhã Bellini disse Michel aquele além como é Michel então responde é um mundo a parte um sonho que não se pode exprimir em palavras uma língua movimento transparência pensamentos aqui não existe o mal terreno tampouco o bem terreno é uma espécie de estado apátrida de sonho em dimensões múltiplas e em vibrações aqui o tempo da maneira que você o conhece agora torna-se caricatura mas o que é isso eu acredito que eu não posso acrescentar não posso dizer porque eu não tenho palavras realidades utópicas se um dia acontecer chegarmos a dirigir determinadas energias da consciência para o além para que lá após sua transformação em outras formas energéticas entrem em contato com pessoas falecidas deverá ser possível interrogar as existências no além tanto sobre acontecimentos passados como também futuros pois os que estão no além existem em uma dimensão fora do tempo seu estado parece desligado de períodos cronológicos do ponto de vista da física tal possibilidade não pode ser descartada estados energéticos diversos por exemplo partículas elementares reciprocamente transmutáveis um nêutron que se transforma em próton um elétron que se transforma em neutrino tem uma duração de vida bem diversa alguns vivem por tão pouco tempo que nem deveriam existir a duração de vida de um positron elétron positivo corresponde à fração de um trilhão de um segundo portanto aniquila-se pouco tempo de ter sido gerado o que significaria tal intervalo de tempo seria um milhão vezes um milhão vezes um milhão que é igual o algarismo 10 com 18 zeros um pion nêutron vive apenas 10 elevado à potência de 15 negativo em estado de repouso o neutrino hipotético nem tem duração de vida no entanto se esse neutrino for acelerado torna a viver apesar dessa existência inconcebivelmente breve há partículas elementares encerrando até 10 elevado a 22 que seria o algarismo 10 com 22 zeros volts eletrônicos são lançadas do cosmo atravessam sóis e planetas para transformar se em minones e neutrinos na fração de 100 por mil de um segundo 40 anos atrás a física tinha certeza de ter encontrado no átomo as menores partículas existentes hoje os físicos sabem da existência do mundo subatômico menor do que o núcleo atômico e energeticamente mais potente do que tudo quanto se concebeu até agora como energia liberada neste mundo fantástico os conceitos do tempo perdem sua eficácia os físicos nem sabem mais como e onde coordenar o elétron elemento que entra na formação do átomo e constitui a sua camada externa perante partículas supersônicas matematicamente comprovadas como os assim chamados taquines tadiones e luxiones calculados por Feinberg todos os conceitos do tempo vem a ruir pois o seu comportamento é exatamente o contrário do das nossas partículas elementares consideradas digamos normais ao invés de no instante de alcançar a velocidade da luz apresentarem uma massa infinita e com isso uma energia infinita conforme calculou Einstein essas partículas perdem de sua massa e energia na medida em que se tornem mais velozes acontece o inconcebível a velocidade da luz constitui o limite inferior de sua aceleração a partir dali podem chegar a desenvolver trilhões de vezes a velocidade da luz já que com a futura navegação interestelar no espaço a nossa concepção do tempo ficou algo confusa mais confusa se torna ainda com o surgimento das partículas supersônicas toda pessoa de raciocínio normal tem a convicção até agora fundada de antes de haver um efeito deve haver uma causa a provocá-lo portanto o mundo está virado com as pernas para o ar com as partículas supersônicas as coisas podem ser diferentes pois aí pode haver primeiro o efeito e depois a causa algo está acontecendo mas não se sabe bem o que é a exemplo de como a física em geral admite a existência da antimatéria seria lícito postular para o futuro remoto um antitempo durante o qual em todo o período de tempo normal decorre um antitempo aí não haveria mais passado nem presente nem futuro e aí vem a pergunta como o nosso raciocínio pode conceber tal coisa as memórias do futuro acontecem hoje agora neste instante o conceito tempo torna-se o decorrer subjetivo de diversos estudos de consciência se acontecer que nesta sequência ainda se possa falar em consciência de início sempre há hipótese visto que existe a energia da consciência de defuntos ou dos mortos desligada de todas as condições de tempo no dia em que a energia de consciência terrena com ela lograr estabelecer contato o enigma de todas as profecias ficará revelado o que ainda sobrar de hipotético poderá chegar a ser futuramente comprovado e ainda realizado mediante os resultados da pesquisa técnica a hipótese na acepção de suposição admitida constitui a pré-condição de toda evolução é só questão de um pouco de coragem para introduzi-la nos debates e eu tenho essa coragem um modelo de pensamento uma consciência do além por um motivo qualquer está interessada em influir no comportamento de diversas pessoas ou de um grupo demográfico por exemplo povos países religiões reinos e para tanto ele abandona o seu estado sem tempo entre aspas e estabelece contato com uma consciência terrena da mesma forma é concebível o caminho em sentido inverso a energia da consciência de uma pessoa terrena ou seja que ainda está aqui quem poderia ser a não ser um profeta poder se ia comunicar em casos concretos com a energia da consciência liberada do tempo ou seja de um ser do além ou do outro mundo através da energia da consciência intacta de um amigo falecido vamos falar consciência para evitar o termo alma o terrestre poderia saber de acontecimentos futuros pois por sua experiência histórica a pessoa sabe que o acontecimento comunicado pela energia ainda não pode ter ocorrido e por conseguinte está sendo anunciado para o futuro profecia sem chances o paradoxo da história está em que jamais um acontecimento que foi previsto ou anunciado ele pode ser impedido ou evitado bom eu diria que nenhum santo clarividente é tão santo assim morre uma pessoa sua consciência que no caso em forma de energia passa para o estado fora do tempo certo nesse estado ele consegue ver como sua cidade natal está sendo tragada pelas águas como tal catástrofe não aconteceu durante o espaço de sua vida então ele deve imaginar que vai acontecer no futuro mas como a partir de sua morte a consciência ficou fora do tempo não pode saber para que data futura a catástrofe está sendo prevista eu imagino isso as consciências do outro lado ou no além elas continuam ligadas aos filhos aos parentes aos amigos vivos por força de suas energias continuam empenhadas em influir nas energias da consciência de pessoas na terra a fim de prevenir e adverti-las contra catástrofes iminentes que de repente podem acontecer em uma data ignorada os terrestres presos ao cotidiano não treinaram suas funções cerebrais que lhes permitiriam perceber tais fenômenos e os impulsos do além emitidos por transformação de energia tá eles não chegam ao seu destino os do além os que já morreram necessitam do que de um médium e esse médium é uma pessoa treinada digamos assim para receber aqueles impulsos para que ele possa se manifestar no seu estado de transe que é um estado que permite a evolução de capacidades paranormais o médium vê entre aspas através das energias atuantes como a sua cidade natal é tragada pelas águas mas ele não sabe quando deverá ocorrer aquele fato como nem poderia sabê-lo pois nem o sabem os do além em seu estado de fora do tempo então se um médium digamos um profeta um sacerdote um visionário lhe pregar o seguinte rezai rezai com fervor senão a vossa cidade será tragada pelas águas isso pode oferecer um espetáculo atrativo mas o enredo é mentiroso já que com ou sem reza a cidade está condenada a desaparecer sob as águas mesmo que seja numa data ignorada de contrário os do além em estado fora do tempo não poderiam ter anunciado a catástrofe vamos repetir o exercício em direção oposta vamos lá um profeta terreno faz os seus sensórios espirituais ou seja ele faz o seu treinamento aí ele penetra no além ele vê conforme mais uma vez eu disse entre aspas acontecimentos que somente podem ocorrer no futuro pelo fato de não terem sido registrados até aquele momento ou no passado que o profeta no caso conheceria através do que da tradição ou até mesmo da experiência dele portanto tampouco o visionário mediúnico chega a saber a data marcada para a realização do acontecimento que viu quer dizer ele não tem como saber sua única chance de transmitir mensagens mais precisas estaria na contingência de as ocorrências por ele vistas possuírem elevado grau de precisão ao ponto de lhe permitir combinar e avaliar o prazo provável de sua data em base das circunstâncias e condições atuais que deve conhecer tanto em sua qualidade de contemporâneo inteligente e atualizado no entanto há uma coisa que é impossível mesmo para o profeta mais lúcido e mediunicamente treinado é impedir a realização daquele acontecimento que foi visto entre aspas pois se não fosse programado para um futuro indeterminado a energia da consciência do além não poderia tê-lo transmitido e tampouco poderia ter sido visto por uma energia da consciência terrena careceria de toda atualidade de todo interesse transmitir acontecimentos do noticiário internacional que já eram ou seja que já aconteceram esta hipótese físico metafísica não explica de maneira plausível pelo menos porque em suas mensagens as aparições se bem que possam anunciar e ameaçar com ocorrências futuras no entanto jamais podem evitá-las e não explicaria ainda o caráter misterioso das mensagens proféticas e visionárias e porque se prezam a interpretações tão múltiplas tão diferentes por força da presença de sua energia de consciência visionários e profetas bem que percebem acontecimentos futuros mas nunca podem aproveitá-los a não ser para fins de vaticínios obscuros e profecias incontroláveis aqui merece uma observação já se comprovou que mesmo em episódios passados e principalmente na atualidade onde nós todos temos as redes sociais à nossa disposição e inúmeros livros já publicados que médiums ou mesmo pessoas consideradas comuns já conseguiram prever acontecimentos em datas precisas de vaticínios de vaticínios e de vaticínios